A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata. Essa presidência informa que não há ata a ser lida por tratar-se da primeira reunião conjunta destas comissões. Essa presidência, aguardando a presença maior dos convidados e dos membros da região, suspende a reunião que voltará a ser instalada em breve. Da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, da COPASA, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e da COPANOR, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, relativa ao segundo quadrimestre de 2019. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados e já a convida para a mesa. Adriano Magalhães Chaves, secretário adjunto do Estado de Desenvolvimento Econômico, que responde pela secretaria neste ato. Dr. Credolvino Bellini, diretor da Companhia Energética de Minas Gerais, da CEMIG. Dr. Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da COPASA, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e presidente da COPANOR, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Queremos agradecer também as presenças do Vanice Cardoso Ferreira, coordenador especial de concessões e parceria da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Vitor Lobato Becho, subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Dr. Fernando Passali de Avelar, subsecretário de Desenvolvimento Regional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Juliano Alves Pinto, subsecretário, subsecretaria de Promoção de Investimento e Cadeias Produtivas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Karen Cristine Dias Gomes, assessora-chefe de Planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Cristiana Xavanka, diretora-vice-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Guilherme Frazão Neto, diretor de Operação Sul e diretor operacional metropolitano da Copasa. Dr. Ricardo Augusto Simões Campos, diretor técnico da Copasa. Dr. Carlos Eduardo Dutra de Resende, subretendente de Comunicação Institucional da Copasa. Dr. Clóvis Horta, filho, chefe de gabinete da presidência da Copasa. Dr. Ronaldo Gomes de Abreu, diretor da CEMIG de Distribuição. Dr. Marco Antônio Laje, diretor de Comunicação e Sustentabilidade da CEMIG. Dr. Luciano de Araújo Ferraz, diretor de Regulação e Jurídico da CEMIG. Dr. Hudson Félix, diretor de Junto de Gestão de Pessoas da CEMIG. Dr. Maurício Fernandes Leonardo Júnior, diretor de Finanças e Relações de Investidores da CEMIG. Dr. Dimas Costa, diretor comercial da CEMIG. Dr. Evaldo Ferreira Vilela, grande amigo, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Dr. Pedro Magalhães Bifano, diretor-presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais. Dr. Ailton Rodrigues, Relações Institucionais da Copasa. Dr. Paulo Tadeu Ferreira Lotti, gerente de Relações Institucionais da CEMIG. Dr. Elisângela Martins de Oliveira, gerente de Estudos Econômicos da Copasa. Dr. Joyce Esclana, gestora de Relações Institucionais também da Copasa, grande amiga dessa casa. Quero saudar e agradecer a presença do líder do governo, Luiz Humberto, deputado Carlos Pimenta, deputado Arlen Santiago, deputado e líder Tiago Cota, deputada Leninha, deputada prefeita. da nossa cidade de contagem, ex-prefeita, e Selize, nosso líder também do PT nessa casa, grande amigo, presidente. Presidente, está vendo como a reunião aqui está muito prestigiada, com vários deputados, que eu quero agradecer a presença e o debate vai ser caloroso e a Assembleia fiscaliza, eu quero aqui parabenizar o nosso deputado presidente, Augustinho Patrus, por ter tido essa brilhante ideia da Assembleia fiscaliza, para que a gente possa realmente dar continuidade a esses trabalhos. acho que os deputados vão querer ouvir nessa segunda fase dos senhores o que foi planejado, o que está acontecendo, o que vai acontecer dessas empresas importantes do Estado, a Semig, que está nessa retomada de crescimento aí, nos seus ativos, e crescendo como nós, mineiros, precisamos, da mesma forma, o caso Eduardo Nacopasa e o nosso secretário Adriano. Inicialmente, nós vamos passar a palavra para o secretário Adriano, para que ele possa, em 25 minutos, eu sei que o tempo é apertado, mas podemos dar mais uns 5 minutos, Adriano, você pode ficar aqui ou pode usar a tribuna também para fazer os seus esclarecimentos, fique à vontade. Então, nós queremos agradecer a todos vocês, as pessoas que eu já nominei aqui, que estão presentes, e eu tenho certeza que essa reunião, quero também saudar ali o doutor Franco, que foi ex-diretor da Semiga, o doutor Eduardo também, que tem atendido muito bem a Assembleia, faça esse registro aqui, presidente, e demais assessores que estão aqui na casa. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Adriano, secretário de Estado, para que ele possa fazer as suas colocações, e depois nós vamos para o debate. Eu gostaria também, secretário, uma palavra ao secretário Adriano Magalhães. Bom dia a todos, senhoras e senhores, no caso do deputado, na pessoa do presidente de um cumprimento a todos os senhores, nossos colegas de Estado, Semig, Copasa, senhoras e senhores, é uma honra estar aqui com nossos colegas da Assembleia, nossos parceiros, para que a gente possa dar uma repassada naquilo que foi executado agora, nesse último semestre, os desafios que nós temos pela frente, as necessidades de investimento que temos em Minas Gerais, então, vamos estar juntos aí por algumas horas, e a nossa equipe toda também está à disposição dos senhores, então, vamos lá. Se puder colocar a apresentação para a gente, por favor. Muito bem, nós vamos abordar um contexto geral, os resultados do segundo quadrimestre, e o planejamento estratégico, e as perspectivas que nós temos aí no curto prazo. Se nós olharmos o PIB mineiro, e vale a pena dar uma repassada por ele rapidamente, a gente observa aí um crescimento, principalmente na agropecuária, que praticamente dobrou nos últimos dez anos, se nós pegarmos lá a partir de 2008, em torno de 14%, hoje nós temos, em torno de 14 bilhões, hoje nós podemos verificar já 28 bilhões, na indústria também, um movimento significativo aí, 16, 17, 18, chegando a 135 bilhões, desculpe, milhões. E no setor de serviços, crescendo bastante, se destaca Minas Gerais aí hoje, em torno de 360 milhões. A preocupação com relação ao descolamento do PIB de Minas Gerais, em relação ao PIB brasileiro, principalmente aí a partir de 2013, a gente vê em 2010 uma mesma base em linha, depois a gente vê já um deslocamento, principalmente com os dois eventos que nós tivemos na mineração. Se estratificarmos um pouquinho o PIB, a gente pode fazer uma leitura aqui, apesar da comparação do primeiro semestre com o semestre do ano passado, no mesmo período de um ano, nós temos uma variação de 0% no PIB, mas, se considerarmos que a extrativa mineral trouxe uma redução de 29%, a leitura que nós podemos fazer é que, na prática, nós conseguimos manter o PIB, apesar dos dois grandes impactos que tivemos. E aí, setores de serviço realmente puxando muito o PIB mineiro. Não é um bom cenário, porque nós ficamos em uma situação de país rico, sem a indústria ocupando o espaço que deveria estar ocupando. Então, o nosso grande desafio é a retomada do crescimento industrial em Minas Gerais. Nós temos um grande desafio pela frente, e aqui, junto com a Assembleia Legislativa, comentamos, inclusive, com o deputado Tiago, numa audiência recente que tivemos. Coincidentemente, acabava de ser entregue, naquele momento, o PMDI, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, com uma visão até 2030. E aí vem uma ação importante da Assembleia e a participação dos senhores, exatamente na definição da diretriz que nós devemos tomar com o investimento em Minas Gerais a partir dessa discussão do PMDI. Nós temos aqui uma proposta de estratégia na qual já estamos trabalhando com ela, mas é sabido que, após a aprovação do PMDI, provavelmente faremos algum ajuste. Trazemos aqui como foco um governo focado em suas responsabilidades essenciais, tendo quatro bandeiras importantes, recuperar a capacidade de investimento e tendo a economia mineira protagonista no desenvolvimento econômico e tecnológico. Um dos objetivos grandes também, determinado pelo governador, é para que nós tenhamos um governo eficiente, inovador e, principalmente, a serviço da sociedade. Para que nós consigamos cumprir esses desafios, com a ajuda do nosso secretário Manuel Vitor, que saiu recentemente, nós conseguimos retomar a agenda do desenvolvimento econômico em Minas Gerais. Fortalecer esse sistema tão robusto. E aqui a gente faz alguns destaques. O protagonismo do INDI, que, novamente encorpado, vem ocupando o papel importante que tem na história de Minas Gerais. Aqui o papel importante da FAPEMIG, o professor Evaldo, do IDENE, das agências, tanto a Metropolitana quanto o Vale do Aço, o IPEM, e aí com as ações em toda Minas Gerais, em parceria com o IMetro. Vamos para o BDMG, e vamos abordar um pouquinho da capacidade de liberação de recursos do BDMG. A CODEMIG e a CODENGE. A CODEMIG, com certeza, teremos aí alguma conversa a respeito mais à frente. O papel importante da CEMIG e da COPASA nesse sistema. E a GASMIG, que, com certeza, o gás será um dos alavancadores do Estado nos próximos anos, e nós vamos abordar um pouco mais detalhadamente também. Dentro desse sistema, é importantíssimo nós lembrarmos que, além da atração de novos investimentos, nós temos que focar, e é importantíssimo, o fortalecimento dos setores econômicos existentes. Vale lembrar que 80% do emprego gerado vem das empresas, do crescimento vegetativo, das empresas que já estão aqui. Então, a nossa grande interlocução com as entidades de classe, com a FCDL, CDL, FEComércio, AC Minas, OSENG, FAENG, FETAENG, enfim, todos aqueles geradores de emprego que representam, então, 80% desse emprego em Minas Gerais. E, por falar em emprego, vale lembrar que, dos praticamente 600 mil empregos gerados no Brasil, aproximadamente 106 mil gerados em Minas Gerais. relembrando dos 79%, 80% da microempresa. E, de cada seis vagas de emprego criadas no Brasil, uma em Minas Gerais, ou seja, um patamar, inclusive, muito acima de São Paulo. Estratificando esse emprego, a gente vê a grande abrangência e comprova o resultado do PIB, 36% na área de comércio e serviços, a construção civil e uma participação importante na agropecuária. Na atração de investimentos, outra agenda importante, uma das três prioritárias nossa, nós podemos, na última Assembleia Fiscaliza, nós tínhamos um número da ordem de 5 bilhões, hoje nós já temos formalizado o número da ordem de 23 bilhões, com a expectativa de geração de emprego só nesses empreendimentos da ordem de 6.500 novos empregos. e nós ainda estamos em discussão nas condições finais da ordem de 37 bilhões de investimentos que devem ser formalizados ainda em 2019. No norte de Minas, e aí, meu deputado Gil, demais deputados, caro Arles, os deputados do norte, tivemos em torno de 7, praticamente 8 bilhões com a SAM, em torno de 6 mil empregos, agora na fase de implantação, e depois na fase de operação, 1.200 empregos, na fase de operação da SAM Metais. Temos na área de energia com a Amore, em parceria com a CEMIG, investimentos importantes da ordem de 523 milhões, lembrando que na área solar, desses 37, praticamente 30 bilhões serão na área de energia. E quando a gente olha ao lado, a gente pode ver e aí ressaltar essa distribuição ao longo de todo o Estado de Minas Gerais, não uma concentração específica em uma região. Então, temos investimentos expressivos na área metropolitana, no norte e nordeste, no Triângulo, no Vale do Aço, na Zona da Mata, Vertentes, no oeste, sul e sudoeste. Enfim, nós temos hoje uma situação de investimento bastante capilarizado em toda Minas Gerais. Aqui uma lista, não vou me adentrar a ela, essa apresentação fica à disposição dos senhores depois, só mostrando todos os setores e aí realmente dois setores se destacam, a energia solar e fármacos, que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente. Ainda na tração de investimento, nós temos diversos eventos e articulações para a tração desses investimentos, no sentido de fortalecimento das cadeias produtivas. No norte, nós tivemos a 24ª Feira Nacional da Indústria e Comércio, onde assinamos exatamente o protocolo da SAM. nós temos aí trabalho com as empresas e fornecedores das empresas âncoras e aí com trabalho com a subsecretaria do subsecretário Passalho, Fernando Passalho, hoje trabalhando a Ferreiro do Brasil e a Verália. A tração de investimento na região, no setor de fármacos, e aí pegando região metropolitana, sul de Minas e também o norte. E aí vale lembrar o evento que nós tivemos com a parceria da BH Airport no aeroporto de Belo Horizonte em Confins, onde nós conseguimos atrair em torno de 737 milhões de investimentos de empresas que estavam fora de Minas e estão efetivamente em negociação para migrar para Minas Gerais. Esse mesmo trabalho do setor de fármacos nós estamos envolvendo com o polo moveleiro de UBAR, recebemos o polo aqui em Belo Horizonte e observamos que as questões colocadas por eles tidas como problemas tributários e problemas de logística, só citar como exemplo alguns comentantes que iriam embora para Alagoas que estava formando o novo polo moveleiro e nós mostramos para eles a importância logística de Minas Gerais e o mais importante, além da questão tributária que estava muito bem pacificada no setor, assim como a maioria dos setores em Minas Gerais, era a necessidade de desenvolver a cadeia de imóveis, ou seja, trazer para Minas Gerais aqueles fornecedores que porventura estejam fora do Estado e que a gente consiga pegar todos os benefícios tributários da cadeia, é importante que a gente desenvolva a cadeia de fornecedores. Por isso, estamos trabalhando também com o setor de rochas ornamentais, em seguida, a cadeia automativa, que ainda tem um espaço para se trabalhar, vale lembrar, por exemplo, a Mercedes em Juiz de Fora, um dos grandes problemas da Mercedes hoje, exatamente a fabricação de alguns produtos em São Paulo, voltando a Minas para montagem na fábrica da Mercedes. Então, hoje, o aço sai aqui da Uzi Minas, vai a São Paulo para a estamparia e volta para montar a cabine em Minas Gerais. Então, isso, além do custo logístico, não viabiliza que ela se aproprie corretamente do benefício tributário que tem para a cadeia. Outra cadeia que cresce muito em Minas Gerais, e nós estamos trabalhando fortemente com ela, é a cadeia aérea espacial, visto que, recentemente, nós apoiamos a IAS na assinatura do protocolo da Prat Whitney, lembrando que a IAS já dá manutenção em motores ATR-42, em helicópteros russos, lembrando que esses helicópteros russos que estavam na América Latina iam para a Rússia para dar manutenção e depois voltavam para a América Latina, ou seja, nós vamos, são em torno de 600 motores que nós vamos dar manutenção aqui em Minas Gerais. Eles estão instalando dentro da IAS um centro de manutenção da Prat Whitney, ou seja, os motores que antigamente iriam para os Estados Unidos e Canadá passam a ser dados de manutenção aqui em Minas Gerais. Enfim, é um setor que tem um espaço enorme e nós vamos continuar apoiando fortemente aí no entorno do aeroporto de Belo Horizonte. Falando em desenvolvimento econômico, um parceiro importante é o BDMG e aqui um destaque para a liberação de recursos esse ano da ordem de 729 milhões. Desses 729 milhões, é importante lembrar, caros deputados, que nós temos apoios diretos em torno de 437 prefeituras, são apoios a infraestrutura, saneamento e resíduos e os demais setores em geral, tendo aí na área de comércio e serviços se destacando com 42%. O BDMG atua também em outro setor como sustentabilidade, inovação, micro e pequena empresas, nos municípios mineradores, também nos municípios que precisam de infraestrutura municipal e aí já dito saneamento e resíduos e a participação importante também no agronegócio. Outro setor importante aqui é o caro professor Evaldo, nosso subsecretário BESF, na área de ciência, tecnologia e inovação, e aí nós temos três projetos importantes, o Centelha, a Tripsi-Hélice e o Tecnova. O Centelha, o próprio nome já é sugestivo, ou seja, a chama inicial, onde a gente espera receber em torno de mil propostas. A Tripsi-Hélice é uma parceria importante onde a gente tem o governo, a academia e as empresas, e nós temos em torno de 60 milhões, com uma chamada publicada agora em agosto. E a Tecnova, que nós já tivemos a grata satisfação de 43 empresas apoiadas, que receberam em média 316 mil, nós tivemos em torno de 14 milhões investidos, 32 produtos comercializados e uma marca importante de 14 registros de propriedades intelectuais, superando e muito a expectativa que era em torno de 5. ainda na ciência e tecnologia, nós temos em torno de 11 milhões destinados para bolsas de pós-graduação, sendo 780 bolsistas de mestrado, 530 de doutorado, apoiando 33 instituições de ensino. Temos também a liberação de 19 milhões para 169 projetos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e as parcerias com a Rede Cidadã, Google, Facebook, iniciativas importantes, exatamente no despertar da inovação, principalmente com as meninas, no mercado com alunos, com a necessidade de alinhar temas que o mercado realmente necessita. Parcerias internacionais importantes com a Holanda, com a Alemanha, com a Suíça, onde nós temos uma discussão sobre as melhores práticas para o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação. Uma parceria importante no sentido de potencializar as ideias, levando as ideias para o mercado. E uma iniciativa importante também com a Agritec, com a Conferência Agritec, onde, em parceria com a Agricultura, com a CEAPA, SEBRAE, FIENG, FAENG, nós vamos estar trabalhando com pesquisadores e universitários na área de ciências agrárias e ambientais. Ainda na área de ciência, tecnologia e inovação, a importância da FINT, do ITEC, da Formação 4.0 e do CID, iniciativas com as quais nós temos 150 mil matrículas, em torno de 75 mil certificados, hoje, 249 capacitações, mais de 6 mil alunos atendidos em formações presenciais, a criação da trilha da Formação Empreendedor, e aqui, um item importante do CID, em parceria com o INDI, e um fundo canadense, aceleradora de startup. Um grande desafio nosso é termos a empresa, a formalização, a criação da startup e depois a retenção disso. Então, a parceria com o INDI, buscando também um acelerador que possa fazer a retenção dessas startups em Minas Gerais, só em torno de 20 milhões de investimento. Na área de desenvolvimento regional, no desenvolvimento regional, nós podemos destacar o Circuito Mineiro de Oportunidades, e aqui, apoio ao setor supermercadista, com a equipe do Passalho, trabalhando regionalmente em todos os municípios, em todas as regiões de Minas, onde nós temos em torno de 60% dos negócios fechados, ou seja, levando o produtor em contato com aqueles que compram e depois fazendo um follow-up para ter uma ideia do que é efetivamente fechado de negócio, ou seja, faz um acompanhamento, além de levar o produtor a um encontro do comprador, nós fazemos esse acompanhamento para efetivação de negócios. e é importante o trabalho de desenvolvimento da cadeia de fornecedores regionalmente e, como exemplo, aqui, Ambev, onde nós estamos trabalhando em torno de 100 potenciais fornecedores, no sentido de fortalecer a cadeia produtiva e os fornecedores de empresas âncora. Outra iniciativa importante no desenvolvimento regional são mais de 1,7 milhões em negócios realizados. E aí, em diversas iniciativas, com apoio técnico e logístico, feiras, salões, várias iniciativas. Também o resultado da expedição importante aí no norte de Minas, no Jequichonha, onde foi possível levar em torno de 300 artesões, precisamente 289, onde o comprador também é levado ao artesão e, nesse sentido, busca-se essa aproximação de quem está produzindo também com o comprador, no sentido de tirar o artesão da dependência da feira. Hoje ele tem eventos muito pontuais ao longo do ano e o que nós esperamos com essa iniciativa exatamente criar esse canal de venda contínua, de apoio aos artesões. Outra iniciativa importante é a formalização dos artesões, exatamente para que a gente tenha controle, tenha o cadastro e possa apoiá-los ainda mais, seriam os 750 cadastrados, dos quais 290 nós já emitimos carteiras e os demais em processo. No desenvolvimento regional, nós ainda temos apoio à promoção e comercialização de produtos locais, eventos em Montes Claros, Teófilo Ottoni, na convivência com a seca, iniciativas importantes, dos quais foram instaladas 316 cisternas para a produção alimentar, desculpe, para a captação de água de churro para consumo e 340 para a produção alimentar, um investimento da ordem de 4,3 milhões, a doação de caixas d'água metálica de 20 mil litros em 43 municípios, um investimento da ordem de 2,5 milhões e a perfuração de mais de 25 poços artesianos em 17 municípios, ou seja, um investimento de aproximadamente 960 mil reais. Ainda olhando o desenvolvimento regional, nós temos uma iniciativa importante aqui com as agências metropolitana e, primeiramente, com a agência metropolitana de Belo Horizonte, onde nós vamos ter agora a conferência metropolitana e aqui com a nossa diretora Mila. Então, na conferência, nós esperamos fazer a recomposição do conselho, a discussão e a consolidação das diretrizes do PDDI, após, nós temos, já com o novo conselho, apoio à revisão de planos diretores, nós temos sete planos diretores em andamento na área metropolitana, isso bancado pelo fundo metropolitano, que nós temos um recurso da ordem de 4 milhões, em torno de precisamente 3,7 milhões, iniciativas já emitidas de nove diretrizes metropolitanas e nove selos de anuência em loteamento. Na mesma linha, nós temos a agência metropolitana do Vale do Aço, também teremos a conferência metropolitana agora em novembro, com a formação do novo conselho, também a discussão do PDDI, temos iniciativas importantes aqui com o apoio da equipe do Fernando Passalho no trabalho regional da equipe da agência metropolitana, coordenada pelo nosso colega João Luiz, onde nós tivemos em torno de 3 mil processos de regularização fundiária em andamento, 365 títulos efetivamente entregues em paba, e com relação à regulação metropolitana do Vale do Aço, nós tivemos três diretrizes metropolitanas de parcelamento de solo. com relação ao desenvolvimento das cadeias produtivas, nós ainda temos uma ação, uma iniciativa importante, que é o fortalecimento do aeroporto de Belo Horizonte, com o conceito de Aerotrópole, onde nós tivemos a assinatura de um protocolo com a Azul, mais um voo para os Estados Unidos, o fortalecimento e o incremento de voos em Minas Gerais, é um outro item importante que nós já comentamos aqui na última audiência do nosso deputado de Alcota, onde nós falamos da articulação com a Asta para a recuperação dos voos regionais em Minas Gerais, ou seja, voos sustentáveis sem o governo colocar um centavo, ou seja, a iniciativa privada que vai conduzir esse tema, e essa é uma iniciativa importante para fortalecer os voos em todas as regiões de Minas Gerais, lembrando que é um modelo um pouquinho diferente, a Asta, ela atua em complementação aos voos da Azul, no modelo onde permite que o interessado possa comprar cotas, vamos exemplificar aqui, Teófilo Ottoni, um interessado pode comprar 5, 10, 15 voos mensais, anuais, isso gera uma previsão de caixa para a empresa, isso viabiliza, fortalece a iniciativa empresarial, e com isso o governo resolve um problema crítico de conexão com as diversas regiões e a região metropolitana, em especial o aeroporto de Belo Horizonte, sem recursos públicos nesse projeto. nós esperamos formalizar esse protocolo agora ao final de outubro, início de novembro, e o mais rápido possível dar início a essa operação. Com relação à energia, nós tivemos apoio aos decretos de utilidade pública e um ato importante, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, que foi a DN 217, onde nós conseguimos colocar a solar no menor nível de classificação de potencial poluidor, ou seja, jogamos o licenciamento de energia solar para sete dias. Só lembrando que, em média, os prazos de licenciamento em Minas Gerais são da ordem de 270 dias. Então, se nós olharmos o boom de investimento em solar, e aí o deputado Gil que capitaneia essa bandeira, foi uma iniciativa importante e apoiada por V. Exª, que está nos ajudando e com certeza vai ajudar muito Minas Gerais. Ainda no regional, estamos trabalhando no plano estadual de mineração, um item tão importante, não vamos deixar de ser um Estado minerador, com todos os cuidados, as novas legislações e tecnologias que possibilitam no mercado, mas eu acho que é importante a gente discutir esse plano estadual, submeter às câmaras temáticas e com uma ampla participação da Secretaria de Meio Ambiente para a discussão das avaliações ambientais integradas, estratégicas, assim como nós temos as AIS, aí são avaliações ambientais integradas que hoje já com experiência sendo confeccionada para as PCHs, quando nós temos diversas PCHs em sequência em curso d'água, estão trazendo uma metodologia parecida no sentido de fortalecer os empreendimentos ou em torno de grandes empreendimentos. Na diversificação econômica, aí trabalhamos com diversas regiões, projeto piloto no momento com o sul de Minas, com várias prefeituras aqui só exemplificando, extrema, Camanducaia, Cambuí, Pousa Alegre, São Lourenço, inventários de ativos municipais, também Uberaba, Uberlândia, Varginha e Guaraciama, o estudo de integração de uma cadeia produtiva ligando a cidade de Belo Horizonte, esse corredor Belo Horizonte, Uberlândia, na metodologia de Smart Specialization, e aqui o secretário Juliano, é um procedimento tão utilizado aí na União Europeia, então a ideia é somar as potencialidades nesse eixo e ver o que a gente pode fortalecer as cadeias produtivas, ligando aí, fortalecendo ainda mais a relação Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro. Temos a plataforma de valor compartilhado, uma parceria com a EFC, o Banco Mundial, no sentido exatamente de fazer esse levantamento de impacto nos grandes empreendimentos, entre eles, por exemplo, o próprio projeto da SAM, seria uma grande oportunidade de desenvolvimento de experiência com essa metodologia, já fizemos uma discussão ampla com a EFC, é uma metodologia já empregada na América Latina, principalmente Equador e Peru, no sentido de transformar aquilo que hoje é problema, que é impacto, em oportunidade no entorno dos grandes empreendimentos. E uma outra iniciativa, um projeto brilhante em andamento em Minas Gerais, que é o projeto do Beodizo, da Macaúba, e aqui faço uma ressalva, diferentemente do que se aconteceu com a Mamona, onde, infelizmente, nosso não é fã de produzir biodiesel rápido a partir de Mamona, nós acabamos matando esse projeto no Brasil. A Macaúba vem em uma frente diferente, uma ampla frente de pesquisa, um projeto belíssimo em João Pinheiro, sabendo também de iniciativa desse projeto na Zona da Mata, mas do ponto de vista de estudo, de conhecimento das potencialidades da Macaúba, para óleo comestivo, para biodiesel, para cosméticos, para rações, ou seja, é um produto que pode ser explorado para diversas oportunidades. Além do mais, a Macaúba se adequa em diversos solos, solos arenodos, solos rochosos, solos inclinados, solos em beiras de rio. Então, a gente observa que as iniciativas, os estudos que estão sendo feitos, há seu tempo, de forma a ter todas as informações, não tenho dúvida que a Macaúba tem um espaço de crescimento enorme na economia mineira. Na área de comércio exterior, uma iniciativa importante de trabalhar com os diversos mercados, com os diversos polos, no sentido de nós identificarmos aquilo que tem de potencialidade em Minas Gerais, nas diversas regiões, e não estão sendo vendidos para o exterior. Então, aqui o Juliano ressalta bem, tem levantado essa bandeira, de nós identificarmos quais produtos nós estamos produzindo e que potenciais mercados nós temos fora do Brasil, não só no Brasil, também fora do Brasil. Então, é um trabalho importante, exemplificando em Abu Dhabi, também um outro fundo com a oportunidade de investir em empresas que, porventura, estejam em recuperação judicial, mas que, efetivamente, ainda estejam operando. Então, são iniciativas desse relacionamento com o internacional que a gente tem certeza que vai fortalecer ainda mais as cadeias produtivas em Minas Gerais. No sentido de fortalecimento dos APLs, nós tivemos reconhecido de espinosa de vestuário, estamos em processo de reconhecimento o de lambari para a aço e nox, e aqui também já há um outro comentário, uma outra preocupação. O nosso aço sai do Vale do Aço, vai para São Paulo e volta para beneficiamento em parte menor em lambari. Então, é uma outra ação que precisamos ter de imediato com a nossa equipe para viabilizar que a empresa forneça diretamente para o polo de aço formado em lambari. No Cataguase, uma outra iniciativa que é o de audiovisual, só para exemplificar a iniciativa que nós temos de apoio a mais de 50 arranjos produtivos. Do ponto de vista de planejamento estratégico, nós vamos apenas dar uma pincelada para comprovar para os senhores que todas essas iniciativas comentadas anteriormente, elas estão alinhadas com a nossa estratégia. Então, nos programas, nós temos aqui o Vem para Minas, com a atração de investimento, o Minas mais gerais, a diversificação da economia, tudo isso que foi falado, se enquadra muito bem, o Acelera Minas na ciência, tecnologia e inovação, o Caminhos para o Desenvolvimento, através do desenvolvimento regional, e o Programa Estatual de Desestatização, seria através da melhoria de performance e o desinvestimento de estatais. No Vem para Minas, nós temos alguns projetos, como o Minas, a amiga do investidor, e aí o governador tem sido muito claro, muito objetivo nisso, de tornar a Minas amiga de quem quer investir, daí o importante, o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do INDE, abrindo realmente a porta do Estado para quem quer fazer investimento, e mais que isso, apoiando todas as iniciativas dos empreendedores. Temos o Sol de Minas, talvez um dos projetos mais relevantes atualmente, com o amplo apoio da Assembleia Legislativa, várias discussões de normas, de critérios. Aqui, meus cumprimentos, mais uma vez, deputado Gil, pela sua iniciativa de trazer, inclusive aqui a diretoria da ANEL, onde a gente pode discutir e estar em revisão o processo da 482. A resolução 482 da ANEL traz alguns itens importantes como benefícios para as renováveis até 5 megawatts. Então, essa discussão está acontecendo na ANEL para que se mantenha a viabilidade da solar até 5 megawatts. É importante que a gente tenha uma ampliação dos benefícios hoje colocados na 482, pelo menos até 2020, isso está em aberto, essa discussão, importante a participação dos senhores. E dos investimentos, vale lembrar que nós temos em torno de 30 bilhões hoje em solar, principalmente norte de Minas, dos quais 50% norte de Minas, uma parcela no Triângulo, alguma coisa já no leste de Minas. Com relação à Helotropa Mineira, aí o fortalecimento do Aeroporto Internacional de BH, em Confins, com a consolidação das empresas do ramo logístico no seu entorno, Conexão Ásia, e aí, secretário Juliana, a importância dessa agenda de exportação, de comunicação e de oportunidades que nós temos com o mercado asiático. Outra iniciativa importante, meu caro Pedro, presidente da Gasmig, é o setor de gás e o que a gente observa em Minas Gerais e acontecendo no Brasil é a regulamentação do setor de gás para o mercado livre, não temos dúvida, além do que está acontecendo na solar, a outra grande alavanca que teremos para Minas Gerais, sem dúvida, é o setor de gás. Se nós imaginarmos que hoje o gás em torno de 1,85, 1,90 o metro cúbico, quando nós conseguimos, agora já colocado pelo ministro Paulo Guedes, de uma redução da ordem de 40%, e não tenho dúvida de que o mercado fará redução de percentuais superiores a isso, só para exemplificar, se o gás chegar a 0,60 o metro cúbico, nós viabilizaremos investimento em térmicas. Em térmicas, nós já temos adiantadas em Minas Gerais em torno de quatro. A CEMIG estuda uma em Queluzito, da ordem de 500 megawatts, estuda uma para substituir hoje Garapé, que está no óleo diesel, em torno de 1 giga. Temos duas em projeto, já em condição de participar de leilão em Jacutinga e Poços de Caldas, ou seja, só esses quatro empreendimentos, só para ter uma ordem da importância do gás para a geração de energia, só esses quatro empreendimentos seriam equivalentes aos 30 bilhões que nós temos hoje em solar. Se nós compararmos que a geração efetiva solar da ordem de 23%, todos esses empreendimentos solar teriam uma capacidade de aproximadamente 1,7 gigawatt, e essas quatro usinas totalizam aproximadamente isso. Então, vejam a importância do gás, sem falar o fortalecimento que nós teríamos da indústria mineira, principalmente o setor de aço em Minas Gerais, com a utilização de gás. Já estamos conversando com a siderúrgica no sentido de que, assim que tivermos essa redução, elas estejam preparadas para migrar para o gás e efetivamente fortalecer o aço e aí a cadeia de mineração efetivamente poder agregar valor em Minas Gerais. Portanto, meu caro Pedro, meu caro presidente da CEMIG, doutor Bellini, essa é uma iniciativa que nós temos que apoiar, ficar de olho, acompanhar todas as iniciativas federais e buscar parceiros e dar à gásmiga a condição de fazer os investimentos que nós precisamos, que só nesse setor totalizam em torno de 5 bilhões para os próximos anos. Atração de capital empreendedor, isso é importante nos setores para financiamento e fomentar a transferência de tecnologia, visto o exemplo que nós demos do INDI com um fundo para aceleração, o Minas Internacional, e aí a oportunidade de internacionalização e cooperação para nós levarmos os nossos produtos para fora. Na diversificação da economia, não vou detalhar muito aqui até pelo nosso tempo, mas nós temos aqui a gestão da política minerária, o fortalecimento econômico dos territórios mineradores, a promoção do comércio exterior mineiro, a integração das cadeias produtivas que nós já abordamos aqui, as fontes renováveis já citadas em várias oportunidades, e aí vale lembrar aqui mais uma iniciativa, nós já encaminhamos à Fazenda a minuta de um PL que trará para a discussão aqui a Assembleia, onde a proposta é ampliar o benefício tributário que hoje está para solar, também para biomassa e para geração de energia a gás. Vale lembrar que hoje nós já temos capacidade de geração de energia a gás em pequenas centrais geradoras da ordem de 2,5 mega e 5 megawatts, que possibilitaria nós colocarmos a empresa exatamente onde tivermos gás. E isso soma muito na cadeia da geração solar. E aí, na ciência, tecnologia e inovação, é importante a reestruturação do portfólio de projetos de tecnologia e inovação, considerando todo o ciclo. Então, nós temos todo esse sistema colocado e é importante nós entendermos o funcionamento desse ciclo. Esse ciclo, ele tem como base, como sustentação as profissões do futuro. Então, do lado esquerdo desse gráfico, a leitura que nós podemos fazer desse desenho é a formação da mão de obra como sustentação. Do lado direito, criando o ambiente de negócio, com a regulação, a desburocratização, as parcerias e o incentivo à inovação. E nós podemos, ainda, do lado esquerdo, na formação, centralizarmos, com o apoio da Secretaria da Educação, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico e profissionalizante, o ensino superior. E aqui, um papel importantíssimo da FAPEMIG, professor, na interlocução de todas essas iniciativas. e, do lado direito, a partir da ideia, a partir da pré-aceleração da startup, uma iniciativa importante que seria a atração, ou seja, é o momento de conexão da startup com o mercado e, depois, por fim, uma das partes mais importantes, que é a retenção da startup no Estado. Uma das iniciativas de buscar recursos de aceleradores que possam reter essas startups em Minas Gerais é para não acontecer o que tem acontecido de nós termos a startup até o momento de aceleração e, depois, além de fazer investimento fora de Minas Gerais. Então, o secretário Beste e toda a sua equipe é uma iniciativa com um olhar especial no sentido de reter todas essas iniciativas do setor de inovação, mas é importantíssimo olhar o final na ponta da cadeia para que elas, efetivamente, gerem emprego e renda em Minas Gerais. E aí, no caminho para o desenvolvimento e a integração regional, nós temos o Minas Livre para Crescer, uma iniciativa, Fernando, que vai ser lançada agora com o governador, onde a gente espera, além de um revogaço, além de tirar as amarras, travas de várias normas, decretos, resoluções e portarias que travam o desenvolvimento econômico, mais do que isso, ouvir os setores da sociedade, as entidades de classe e identificarmos pontos que precisam ser implementados, que precisam ser melhorados para viabilizar o ambiente de negócio. Então, esse, com certeza, é um dos focos no curtíssimo prazo nosso. E aí, o fomento de negócio nas regiões, entre eles, o exemplo do artesanato aqui já comentado, apoio ao planejamento urbano com as duas agências, o Programa Mineiro de Regularização Territorial e aí, com a parceria enorme da secretaria, temos um projeto tramitando, Fernando, com uma ampla discussão com os senhores, lembrando que a secretaria, junto com a subsecretaria do Fernando Passalho, nós estamos conduzindo aqueles projetos e tentando regularizar as terras devolutas nas áreas urbanas, nas áreas rurais, são de competência da Secretaria da Agricultura, e nós apoiamos também, através de referenciamento, aqueles terrenos que são de competência dos municípios. Então, a ideia do projeto que está tramitando aqui é colocar todas as condições de contorno, os limites de atuação, tanto do Estado, as restrições e as oportunidades, de forma que a gente tenha bastante claro a condução dessa iniciativa tão importante que a gente observa, não só para a sociedade, mas para os empresários de uma forma geral e para os municípios. E também o apoio na reestruturação e gestão de consórcios públicos. Por fim, chegando aqui, nós temos outro item importante, que é a política estadual de desestatização, onde uma das iniciativas importantes é a melhoria da performance das estatais, a melhoria da cobertura e qualidade dos serviços, e, por fim, o tema da privatização, que, em seguida, nós vamos passar aqui para a apresentação da CEMIG e da Copasa, mas deixo um número que nos preocupa. Para que nós possamos atingir o nível de 100% de atendimento em saneamento e água, nós vamos ver que nós precisamos da ordem de 26 bilhões de investimentos até 2033. No setor de energia, a gente vê tanta reclamação devido à falta de infraestrutura, principalmente no norte, para as conexões das usinas solares. Então, na CEMIG, nós precisamos de investimento da ordem de 12 bilhões de reais, além de uma dívida da CEMIG da ordem de 12 bilhões, que impossibilita a captação de mais recursos. Se somarmos a necessidade de investimento em gás da ordem de 5 bilhões, senhoras e senhores, nós precisamos de investimento em Minas Gerais da ordem de 45 bilhões de reais. Então, nós vamos ter oportunidade, através do Dr. Bellini e, em seguida, do Carlos Eduardo da Copasa, de detalharmos um pouco mais esses números. Muito obrigado por hora. Continuaremos à disposição dos senhores. Muito obrigado. Agradeço o meu ilustre secretário Adriano Magalhães pela brilhante exposição. Depois nós temos realmente as perguntas dos deputados. Quero agradecer também aqui a presença do Dr. Lucas Dibbi, que é chefe de gabinete do presidente do BDMG. Obrigado pela presença. O Dr. Sérgio Guzmão está viajando para o exterior e o Dr. Lucas está aqui representando. Quero agradecer os intérpretes de Libras que estão trabalhando aqui nessa sessão, a Esther Tibúcio Rosa da Cruz e a Bruna Michele Pereira. Agradecer a presença dos nossos deputados Ulisses Gomes, do nosso líder André Quintão, do Citroxel, Celinho Citroxel, da André de Jesus, da nossa Marília Campos, Celia, já falei, da Ione, do nosso Roberto Andrade, deputado João Leite, da deputada Beatriz Serqueira, Roberta Andrade, também do Marquinhos Lemos, Coronel Sandro. Bom, então, a presidência informa também para a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados, ao público presente. já falei, deputada Leninha, também, que os atos dessa, a primeira turma tinha chegado, depois a segunda, minha conterrânea, Leninha, presentes aos atos desta reunião, obedecerão as seguintes normas, aos 25 minutos, que o secretário já fez, e depois mais cinco minutos. Após a exposição, será franqueada a palavra aos deputados e aos deputados no termo do artigo 8 da deliberação da mesa de 2.705, na seguinte ordem, o presidente da reunião, presidente das comissões participantes, membros das comissões participantes, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa também por ordem de inscrição, e demais parlamentares. Então, essa comissão, presidente Bellini, é tão grande que está aqui, a comissão das energias renováveis, recursos hídricos, também a comissão de assuntos municipais e regionalização, que aqui tem como presidente a Rosângela Reis, desenvolvimento econômico, que é o presidente Tiago Cota, Educação, Ciência e Tecnologia, que é a nossa presidente Beatriz Serqueira, e Minas Energia, o repórter Rafael Martins. A presidência também informa que a participação das deputadas e dos deputados estão sendo realizadas mediante inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria da comissão. Considerando que a deliberação da mesa 2705 não faça previsão da interpelação dos parlamentares à reunião com a presença de demais de uma autoridade estadual. Esta presidência, para melhorar a organização dos trabalhos, decide no ser do artigo 120, inciso 2, que cada deputado poderá fazer uma interpelação de até três minutos a uma das autoridades, de quatro minutos a duas autoridades, e de cinco minutos a três autoridades. após a interpelação, também a autoridade disporá de até cinco minutos se a interpelação for feita somente para uma autoridade. De quatro minutos, se a interpelação for feita das duas autoridades, aplicando esse prazo a cada uma das autoridades interpeladas. E de até três minutos, se a interpelação for feita às três autoridades, aplicando esse prazo a cada uma das demais autoridades. Bom, então, vou passar a palavra agora para o nosso amigo, presidente, doutor Berline, que fez a FIT crescer e agora está fazendo renascer a nossa CEMIG. Então, com a palavra, doutor Rodovino Berline. Só pode falar aqui? Pode. Ok. Está aqui. apresado, presidente, deputado Gil Pereira, senhores deputados, senhores funcionários da CEMIG aqui presente, boa tarde. Você põe para mim? Eu vou fazer uma apresentação em duas partes, vou passar rapidamente pela empresa, uma apresentação institucional, muitos dos senhores conhecem, mas para ficar nivelado a todos. Ok. E, depois, vou fazer continuar a apresentação com as perguntas que nós recebemos da mesa. Bom, começando a CEMIG em números. Nós temos 88 usinas, 6,1 gigawatts de capacidade instalada, 536 mil quilômetros de linhas de distribuição, que equivale a 13 voltas ao redor da Terra, 9.830 quilômetros de linhas de transmissão, 8,6 milhões de clientes, 109 mil quilômetros de rede e atendemos 774 municípios. A CEMIG é a maior distribuidora de energia, quando se fala isoladamente, quando se fala grupos, não, grupos ela já está mais embaixo. É o maior grupo de transmissão, segundo o maior grupo de transmissão, foi para sexto lugar grupo de geração, nós perdemos muitas usinas quando terminou a outorga, e a primeira em comercialização. para dar um perfil dos... Deu tilt aí? Eu tenho aqui os dados. O perfil dos clientes, nós temos 49% são clientes na área residencial, 10% na área rural, 23% no setor comercial, e 18% no poder público e industrial, que eu agrupei. E o faturamento dos consumidores finais é 9,5 bilhões de janeiro a junho. A estrutura de capital da CEMIG, todos os senhores conhecem, 17% é do Estado de Minas Gerais, 83% está nos minoritários, onde que essa estrutura de capital nos obriga a respeitar todas as regras da CVM e da SEC nos Estados Unidos, porque nós temos ações cotadas na Bolsa de Nova York. O capital votante, 51% do Estado e 49% dos minoritários. A estrutura societária da CEMIG nos dá, nos dá, temos 172 sociedades, 189 CNPJ, 172 sociedades, 15 consórcios e dois fundos de investimento que investem em energia. O plano de desinvestimento em andamento, a Renova, temos 36,23%, ela precisa fazer um reperfilamento de dívida, porém, essa noite, ela entrou em Chapter 11, em Concordata, Recuperação Judicial, porque não conseguia pagar nem os salários, mais nada. A Light, nós temos 22,8%, Santo Antônio, temos 15%, GASMIG, 99%, Norte Energia, que é o Belo Monte, 12%, Cachoeirão, Pipoca, Parambi, cada uma dessas usinas tem 49%, essa é a lista que foi anunciada o ano passado como desinvestimento. Plano agora de investimentos. a CEMIG, quando nós olharmos na última linha, ela vai investir entre 2019 e 2022, perto de 6 bilhões na distribuição e 1,6 na geração. Esses 8 bilhões já estão aprovados no Conselho da Administração e já estão em execução. Investimentos necessários entre 2019 e 2022. Nós temos 7 bilhões, que são gap de traços dos anos anteriores. Para vocês terem ideia, a CEMIG é a empresa mais depreciada do setor. Ao longo desses anos, foi depreciando e não foi sendo reposto. Depois, temos novos investimentos para colocar a infraestrutura do Estado sem gargalos, que continua crescendo, tanto as empresas precisando de energia, as famílias, são 200 mil famílias por ano que pedem novas ligações. Novas tecnologias e digitalização. Têm que sair do sistema analógico e ir para o digital, são necessários cerca de 2 bilhões. Temos a questão das autorgas 2023, 2025, que estima-se 6 bilhões. Então, isso aqui é um total de 21. Dessa necessidade de investir, nossa capacidade de caixa, são os 8 bilhões que eu já coloquei lá atrás. Existe um déficit de investimento de 12 bilhões e temos uma dívida de 12 bilhões também. A universalização do acesso à energia elétrica rural. nós atingimos o índice de atendimento rural médio de 99,82%. Então, são 63 mil ligações com obras entre os anos de 2015 e 2018 para dar acesso à eletricidade na zona rural. poços artesianos. Nós temos 727 poços artesianos atendidos com o fornecimento de energia. E a pergunta que veio também, nós temos 12 que estão inadimplentes, que representam 1,6%. semig nos hospitais. No período 19 e 22, estamos investindo 77 milhões em eficiência energética nos hospitais sem fins lucrativos, dos quais este ano já são 21 milhões, 2020 18 milhões, 2021 19 milhões, 2022 19 milhões. Em soluções de eficiência energética em todos os hospitais sem fins lucrativos. Implantação de usinas fotovoltaicas nesses hospitais, eficientização de hospitais públicos e filantrópicos, e uma coisa nova que plantamos a partir deste ano é treinar o pessoal do hospital em eficiência energética. Então, observar atento, luzes acesas, tempos, tudo isso daqui é um processo saudável para os funcionários dos hospitais. nas escolas, também no mesmo período, 19 e 22, começando este ano com 7 milhões, no total do período são 56 milhões, e aqui entra a questão de substituição de lâmpadas, lâmpadas incandescentes por lâmpada fria, instalação de usinas fotovoltaicas nas escolas, treinamentos nas escolas sobre o uso racional da energia por equipes educacionais contratadas pela SEMIG. O objetivo é poder também ensinar aos alunos que eles possam levar para casa a questão do uso racional de energia. Atividade de terceirização, uma outra pergunta, conforme a Lei 13.429, de 2017, nós temos 153 empresas contratadas e essas empresas têm 14 mil empregados. Gestão da segurança do trabalho, houve no período de janeiro e agosto 39 acidentes e acidentes fatais zero. Outra pergunta, usina termoelétrica de Igarapé, a SEMIG decidiu usar apenas fontes de energia limpa e renovável. Os dados de Igarapé estão localizados em Joatuba, início da operação em 1978, com vencimento da concessão em 2024. Tem uma unidade geradora com potência de 131 megas, movido a óleo combustível e um óleo combustível pesado, altamente poluente. Os empregados serão realocados para outras áreas da empresa, foi acionada a ONS e há mais ou menos 20 dias, acionamento da saúde, ela funciona cerca de 20 dias por ano nos últimos três anos. Ela é totalmente ociosa e é a última que a ONS liga justamente pelo problema da poluição que ela oferece. E a desativação já foi aprovada. Outra pergunta é sobre a geração distribuída. De 2012 a 2019 foram 22.300 conexões, sendo que os senhores veem o pulo de 2017, 2018 e 2019, já atingindo esse ano 10.831 ligações, conexões. E uma potência instalada de 270 megas. Essa área de geração distribuída é uma área que vai crescer muito, está crescendo no Brasil inteiro, principalmente em Minas, onde todos os grandes investidores estão investindo nessa oportunidade e isso daqui de uma certa forma permite a maior competitividade no custo da energia. CEMIG, sim. De acordo com as regras da ANEL, a CEMIG fundiu uma empresa chamada Eficiência, que cuidava do desenvolvimento desses serviços de energia com a geração distribuída. É uma empresa independente, tem que ser independente. As metas é atingir 2020 com 200 megas e 2025 meta de chegar a 1 giga de energia. Nós precisamos fazer investimentos para renovar as concessões. Emborcação vence em 2025, Nova Ponte 2025, Sacarvalho 2024. É importante notar que isso aqui tem que ser feito 60 meses antes do vencimento da concessão. tem uma lei que pode ser aprovada, que pode reduzir para 36 meses, mas ainda não saiu. Outro tema que nos solicitaram é a questão de ocupação em áreas sob linhas de transmissão. Eu acho que isso não é só. Esse daqui é realmente um ponto muito preocupante e é necessário investir em políticas públicas de reassentamento dessas famílias. Essa é uma coisa muito importante que não é só quem está embaixo da linha de transmissão. Esses são mais um alvo muito duro, vamos dizer assim. Mas há 22 mil moradias localizadas debaixo das linhas aéreas em Minas Gerais. são cerca de 100 mil pessoas sobre a linha de transmissão. E uma outra pergunta que veio era a questão de desviar. Em função da densidade demográfica nas cidades, o desvio das linhas é impossível, é inviável. A última foi solicitada a questão do lucro líquido. Então, eu fiz um quadrinho bem simples. Primeiro semestre de 2018 foram 454 milhões. No primeiro semestre de 2019 foram 928 milhões. Foi um período onde tivemos a oportunidade de vender energia. Nós compramos energia no Brasil inteiro e vendemos. Então, foi um período bom de venda de energia no primeiro lugar. Entrou já uma parte da eficiência organizacional que foi colocada na companhia. Depois ganhamos a causa que estava na justiça de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-PASEP e, em 8 de maio de 2019, transitou em julgado a ação ordinária, requerendo a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Então, nós tivemos, o dinheiro não entrou, mas temos já registrado esse 1 bilhão 984 mil, que perfaz quase 2,9 bilhões no primeiro semestre. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço ao doutor Bellini pela brilhante exposição. Agora, vamos para o debate daqui a pouco, doutor Bellini. e quero dizer que realmente a CEMIG é uma empresa que orgulha todos os mineiros. Então, o senhor está sentado na presidência dessa empresa que realmente é o orgulho e presta e já prestou. O grande desenvolvimento que Minas Gerais tem foi através da nossa CEMIG. Então, eu quero parabenizar o senhor, juntamente com os diretores, para dar andamento nessa importante empresa do nosso país. Quero também saudar a presença do Gleico Franco, nosso amigo deputado. E, agora, nesse instante, vamos passar a palavra ao doutor Carlos Eduardo Tavares de Carvalho, de Castro, perdão, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais e também presidente da Copa Nova. Com a palavra por 25 minutos, se eu quiser usar o tribuno, vou ficar aí. Bom dia, bom dia, deputado Gil Pereira. Em nome do senhor, da deputada Rosângela Reis, aqui, gostaria de saudar todos os parlamentares, secretário Adriano, nome do qual também gostaria de saudar todos os representantes do governo, toda a equipe, inclusive Copasa, CEMIG, que estão aqui. Senhoras e senhores, hoje é um dia extremamente importante, acho que essa iniciativa da Assembleia que cria essa oportunidade para que as empresas, secretarias, venham aqui e possam prestar contas e dar notícias efetivas a respeito do andamento de suas atividades, é algo extremamente relevante e positivo, não apenas do ponto de vista do acompanhamento legislativo, mas muito importante para que o próprio cidadão, de alguma maneira, tenha um outro tipo de informação conduzida pelos senhoras e senhores, que são os devidos representantes. Gostaria de já compartilhar a informação, seguindo exatamente a orientação prevista na formatação da Assembleia Fiscaliza, que muito dessas informações nós vamos passar aqui, assim como outras constantes dos requerimentos apresentados no ciclo anterior, já foram devidamente encaminhados à casa. E o que nós esperamos aqui com esses slides é trazer um olhar complementar e também, obviamente, nos colocar à disposição para esclarecimentos e maior aprofundamento de todos os dados. Está bom? Bom, dando início, apenas uma visão geral, de informação de conhecimento das senhoras e senhores, a Copasa hoje tem 642 concessões de água e 311 concessões de água e esgoto. No mapa, nós temos destacado ali a área de atuação e podemos identificar, então, uma parte considerável dos 837 municípios que não são atendidos hoje pela Copasa, que têm serviços próprios municipais. Trazendo um detalhamento importante, a Copasa é uma sociedade de economia mista, controlada pelo Estado de Minas Gerais, sendo uma empresa com personalidade jurídica de direito privado. Hoje, o Estado de Minas detém 50,04% das ações. Nós temos, como companhia, um pequeno percentual em tesouraria e 49,68% estão na mão de outros acionistas, bancos, pessoas físicas e outras instituições e veículos de investimento. A situação atual do saneamento no Estado de Minas Gerais, nós colocamos ali para termos uma visão entre Brasil, Minas e Copasa. É importante esclarecer que as informações Copasa ali são referência de junho de 2019 e elas consideram a nossa possibilidade de atendimento. Então, hoje, na área de atuação da Copasa, ela tem redes e condições de atender 99,7% da sua população. Com relação à coleta de esgoto, nós estamos com 89,5% também dessa possibilidade de atendimento e, de todo o esgoto que nós coletamos, nós já tratamos quase 81%. Esse é o cenário do que está feito hoje, mas, como podemos identificar, ainda temos uma necessidade importante do ponto de vista de investimentos para reposição da base de ativos e, muito importante, caminhos e avanços para a universalização. Bom, no slide seguinte, trazendo ainda grandes números, traduzindo aqueles percentuais em população, nós vemos que, hoje, a Copasa atende quase 11,6 milhões de pessoas com água, envolvendo Copasa e Copanor, sempre citando os dois juntos, com esgotamento sanitário, 8 milhões e quase 200 mil pessoas. Importante frisar que, hoje, praticamente 16% dos clientes da Copasa estão cadastrados como beneficiários da tarifa social. Seguimos um formato único já definido, os beneficiados são aqueles inscritos no Cade Único do Governo Federal. e isso facilita, inclusive, positivamente a gestão e a transparência quanto aos critérios para adesão e o direito a esse benefício. Nós temos 5.300 unidades consumidoras de água e, desculpa, 5 milhões e 300 mil unidades consumidoras de água e 3.650 mil unidades que têm o serviço de esgotamento sanitário. A receita líquida acumulada no primeiro semestre foi de 1,4 bilhão em água e quase 800 milhões com a prestação do serviço de esgoto. Mais à frente, nós temos isso, inclusive, comparando com relação ao primeiro semestre do ano passado. Tivemos o mesmo problema aqui do presidente Bellini, mas eu também tenho os dados aqui, peço desculpas, a apresentação ficará na casa, a gente se encarregará de que o slide com o valor ali esteja detalhado. Mas, enfim, essas informações também são públicas, já divulgadas no relatório para os investidores após os resultados do segundo trimestre. A receita líquida da companhia no primeiro semestre deste ano alcançou quase 2,2 bilhões de reais em comparação com o ano passado que foi 2,050 para o mesmo período, o que indica um crescimento de 7%. Os custos e despesas até o primeiro semestre deixando de 1,6 bilhões de reais contra 1,57 realizado no ano passado. A margem ebítida, que é um... A margem, não. O ebítida, que é um número extremamente relevante do ponto de vista de investimentos, aponta para esse ano, para esse semestre, 788 milhões contra 745 do ano passado. e apuramos no primeiro semestre um lucro acumulado de 306 milhões contra 274 no mesmo período de 2008. Então, ainda que enfrentando um conjunto de desafios e algumas dificuldades, quando comparamos um semestre contra o outro, é possível identificar que, ainda assim, a companhia consegue ir avançando. Gostaria de trazer para os senhores um detalhamento maior a respeito do lucro líquido, os dividendos distribuídos e o CAPEX. Essa expressão significa os investimentos que foram realizados. E aí trazemos, dá para ter uma pequena linha de histórico, de 15 ao primeiro semestre de 19. Então, em 2015, tivemos um prejuízo ali de 11,6 milhões, ainda assim, pequeno percentual de dividendos distribuídos, na ordem de 8,2, e tivemos um investimento de 960, sendo que os efetivamente feitos pela companhia montaram 599 milhões. Os outros foram resultados do aporte feito pela parceria pública-privada que a Copasa tem contratada no sistema do Rio Manso, que chegou à ordem de 364 milhões. Mas esse investimento não foi feito pela companhia, e sim pelo seu parceiro privado. Quando nós vamos nos três anos seguintes, nós conseguimos enxergar ali em azul o líquido do exercício, na barra do meio os dividendos distribuídos e o investimento feito. Então, houve um crescimento do investimento de um decréscimo de 15 para 16, mas depois um crescimento de 16 para 17 e também de 17 para 18. Para este ano, mais à frente a gente pode mostrar, nós temos projetado 786 milhões e até agora, considerando o primeiro semestre, realizamos 322 milhões, tivemos um lucro líquido, como já dito, de 306 no primeiro semestre e distribuímos, conforme as previsões legais, 25% desse lucro aos acionistas. Dando sequência, e aqui, que é extremamente relevante, a ver com o plano de investimentos da companhia. Realmente, peço desculpas ali, não sei o que ocorreu, mas a média de investimentos do período 15-18, ele chegou a 575 milhões, considerando os quatro anos, e neste momento que está aprovado no plano plurianual da companhia, aprovado pelo seu conselho, nós temos a previsão de 830 milhões média para o quadriênio 19 a 22. Então, ali, ou seja, temos uma expectativa de investir 3,3, daquela forma distribuída entre Copasa, e aqui, achei irrelevante segregar Copasa a Copanor, visto que, enfim, tem atuações distintas e regiões geográficas muito bem definidas. Com relação ao perfil da dívida da companhia, hoje a Copasa tem 3,5 bilhões de crédito tomado junto ao mercado, grande parte disso, na casa de 3 bilhões é uma dívida de longo prazo, os principais agentes financiadores são esses que os senhores veem, é uma coisa interessante, enfim, de alguma forma a companhia já vem buscando se financiar dentro dos mecanismos existentes no mercado de capitais, então, mais de um terço dessa dívida está tomada hoje junto ao debêntures, ou seja, são títulos que a Copasa emite e são compradas no mercado, temos lá toda aquela outra distribuição, nosso custo médio de financiamento hoje é de 7% ao ano, é um trabalho que a gente está exatamente agora desempenhando e desenvolvendo para reduzir esse custo, a grande questão é que muitos desses títulos que você coloca ou financiamentos que você contrata, você tem uma penalidade se antecipar esse pagamento, então, exatamente para o credor naquele momento se proteger quando ele empresta para eventuais situações da taxa de juros e é o que a gente está trabalhando junto aí em especial aos bancos para ver como a gente melhora esse perfil, de toda forma essa dívida segue sendo paga até 2.041 e a grande questão que se coloca é frente aos números que estamos apresentando e obviamente o nosso endividamento nós temos uma capacidade de alavancar para esse período 1922 de 3 bilhões de reais e aí acho que isso vai ficar mais claro à frente o tamanho do desafio que a companhia tem para fazer frente aos seus compromissos com os seus usuários bom falando em desafios para a universalização é um assunto que vem sendo bastante discutido em especial até no próprio congresso nacional à luz da modernização do marco regulatório se considerarmos as premissas do PlanSAB editado lá em 2013 e que pregava que naquele momento esperava-se que o saneamento no Brasil em 20 anos fosse universalizado então partindo dessa base e tendo essa data como marco que é que ainda se trabalha a Copasa precisaria investir a partir do 20 até 2033 para universalizar o serviço leia-se atender quem ela não atende 17,4 bilhões de reais então esse é um valor estimativo mas sendo como base exatamente esses estudos feitos e que norteia hoje toda a política de saneamento no Brasil então isso é um grande desafio e que ele se soma exatamente a necessidade de atendimento de quem já é hoje para quem a Copasa já foi contratada até dezembro de 18 nós temos compromissos contratuais não cumpridos da ordem de um bilhão de reais ou seja investimentos que eram para ser feitos e não foram a luz do seu contrato e tem que trazer aos senhores que inclusive em 2019 isso vai acontecer ou seja nosso plano de investimento ele não neste momento ainda não está sendo capaz de cumprir inclusive os compromissos contratuais que ele tem com seus municípios em muitos casos e isso fica mais evidente agora no próximo slide que acho que é o grande desafio que seria o plano de investimento versus a necessidade de universalização do serviço nós estamos em 2019 com o plano previsto de 786 milhões aquela parte azul da barra a primeira parte é exatamente o que nós já temos aprovados até 22 e se projetarmos na última barra que eu fosse manter esse nível de investimento ao longo do tempo o esforço ali para esses três anos seria exatamente fazer um investimento adicional para cumprir aquilo que não foi feito e que inclusive parte não será este ano temos ali a ordem de 467 milhões uma política hoje e não vem sendo implementada de fato que tem a ver com o ponto de vista da reposição de ativos quando o presidente Bellini comenta sobre a situação que ele encontra na SEMIG no âmbito de depreciação dos seus ativos ou da falta de investimento no nosso caso demandaríamos ali apenas para isso investimentos nesse período até 33 num total de algo como 6 bilhões e meio então até nesse primeiro triênio aí seria exatamente um esforço adicional para buscarmos fazer ou seja unidades que tem tempo de vida útil e que precisam receber investimentos ao longo do tempo porque é diferente da Barra Azul que é para aí também fazer novas coisas e por último são aqueles 404 milhões que é exatamente os 16,4 bilhões necessários para se atingir a universalização até 2033 então essa seria a demanda então a situação que temos hoje é Copasa precisaria investir ou deveria 26,2 bilhões de reais para manter os seus ativos recuperar investimentos não feitos e cumprir a meta de universalização até 2033 o que exigiria e é o que temos buscado e discutimos no âmbito da diretoria do conselho de administração e também o próprio acionista controlador não, por favor a necessidade de buscarmos recursos e fazer frente a esse grande conjunto de investimentos só que aí agora vem exatamente onde é que a gente esbarra nessa situação nosso plano plurianual como eu mostrei para os senhores anteriormente prevê investimentos nesse quadriênio de 3 bilhões e 300 nós temos investimentos já identificados como atrasados de 1 bilhão e 400 ou seja então acho que a responsabilidade do administrador não estamos colocando isso dentro do exercício que está no nosso contrato de gestão para que isso seja executado temos que considerar tendo como marco o 2033 para cumprimento da universalização então precisamos iniciar essa atividade investir com esse intuito e uma preocupação muito grande em especial no âmbito operacional que é recompor a base de ativos e da mesma forma como identificamos a não aplicação desse recurso entendemos que devemos trazer isso de maneira muito assertiva para a discussão e para encararmos a necessidade de fazermos bom somado tudo isso para o quadriênio 1922 deveríamos ter um plano de investimentos da ordem de 7,7 bilhões de reais e aí o que acontece nós temos uma capacidade de novos empréstimos já mostrado no slide anterior que me permite a famosa alavancagem de buscar mais 3 bilhões no mercado de capitais ou qualquer outra fonte de financiamento porque eles sempre exigem algum tipo de recurso e nós temos uma capacidade de geração de caixa pela própria companhia de mais 1,1 bilhão então somando o que eu consigo gerar a partir das minhas receitas menos custos de despesas pagando a dívida e tudo mais o que eu posso buscar em algum tipo de órgão de fomento eu consigo investir 4,1 bilhões então o desafio que está colocado para nós é exatamente como fazer frente nesse período tendo por exemplo como horizonte o 2033 que é o marco do PlanSAP nós teríamos aí um déficit ou seja uma necessidade de investimento adicional de 3,5 bilhões que precisa de alguma maneira identificar a forma de custear isso dando sequência acho que é um assunto extremamente relevante e essa sim a informação ela segue o marco temporal da própria do ciclo que a Assembleia fiscaliza no primeiro nesse segundo quadrimestre nós investimos 215 milhões de reais sendo que então de janeiro a agosto já chegamos a praticamente 430 e ali temos uma visão geral espacial de onde esses investimentos foram foram alocados e ali tem a população beneficiada exatamente também por esses investimentos não é a população atendida nessas regiões então essa é uma visão geral entre os resultados da Copasa os desafios que se colocam a necessidade de investimento enfim e tudo o que precisa de alguma maneira ser feito para que a gente consiga melhorar a qualidade da prestação de serviço e atender os usuários atuais e futuros na última parte e aí senhor presidente já caminhando para o final mas eu julgo importante ter o compartilhamento também dessas informações muitas delas inclusive como eu disse já respondido para casa mas é um tema que eu sei que a Assembleia e seus deputados via todas as comissões tem acompanhado com muita atenção que tem a ver com ações de segurança hídrica da região metropolitana enfim todos aí decorrentes do próprio acidente de Brumadinho bom apenas relembrando em 25 de janeiro teve aquela naturalmente catástrofe que os senhores sabem aí com detalhe naquele momento no próprio 25 a Copasa então interrompe toda a operação do seu sistema isso fez com que a captação nossa no Rio de 5 mil litros por segundo fosse interrompido ali em Brumadinho em Paraupeba também que utilizávamos lá para abastecimento do próprio município do município de mesmo nome de Caetanópolis também fosse interrompido ali uma foto logo dos dias dos próximos dias seguintes medidas emergenciais que foram adotadas é importante dizer também para os senhores temos atuado muito em conjunto com o comitê Brumadinho via própria Secretaria de Desenvolvimento mas temos membros alocados lá para colocar não apenas a demandas mas informações adicionais que sejam relevantes para o debate e busca das soluções bom ações que a Copasa tomou diretamente alternativas necessárias para reparar os danos causados em função da captação do Rio Paraupeba e aumentar a segurança hídrica da região metropolitana que é muito importante aumentamos a frequência e alocamos recursos adicionais no âmbito do monitoramento e frequência de análise da qualidade de água em todos os pontos estratégicos então desde que isso aconteceu a gente vem avaliando e obviamente disponibilizando para os órgãos de controle colocamos todo o corpo técnico da Copasa à disposição então como eu disse via o comitê do Brumadinho ou em relação com outros órgãos que estão discutindo o tema realizamos um conjunto de estudos complementares que possam originar ou desembocar em ações na rede de distribuição da Copasa de tal forma que consigamos ter uma maior transferência de água entre os sistemas velhas e Paraupeba que são os dois principais sistemas de abastecimento da região metropolitana então é uma ação complementar que a gente está desenhando para ver como isso se viabiliza para que caso tenha problema de um lado ou de outro a gente possa manter o atendimento à população e uma campanha publicitária de tal forma a incentivar tanto o consumo consciente como do ponto de vista da qualidade do que é produzido e entregue na casa das pessoas especificamente a respeito do TAC que foi assinado e conduzido pela Advocacia Geral do Estado envolvendo e imputando claramente a Vale obrigações a serem cumpridas uma delas é exatamente a nova captação do Rio Paraupeba que isso só foi formalizado então em julho hoje esse processo desculpe a Vale já iniciou tínhamos problemas de tinham questões fundiárias que precisavam ser resolvidas e já foram em toda a extensão seja para o novo caminhamento da doutora quanto também para a liberação diária do ponto de vista da captação e outras instalações operacionais necessárias então a Vale já iniciou frentes de trabalho ela está concluindo o processo licitatório específico agora para o assentamento da população da tubulação outra coisa que ela nos apresentou exatamente esse ainda não apresentou mas está no escopo um tratamento complementar da ETA Bela Fama que trata ali exatamente a água do Rio das Velhas porque para uma das barragens de risco mais elevado se houvesse qualquer tipo de rompimento isso poderia afetar essa captação então já fizemos a Vale fez como sua obrigação uma proteção física lá todo o processo de captação e vamos apresentar ainda está no prazo previsto questões de tratamento complementar para essa estação de tratamento caso venha acontecer algum tipo de rompimento e por último já encerrando senhor presidente foram as medidas preventivas que entendemos que responsavelmente a Copasa deveria apresentar e levar junto ao comitê Brumadinho era importante que se tivesse uma quantificação ainda que sejam valores estimados mas que precisavam ser colocados para nesse âmbito de discussão em função das mineradoras e do número de barragens que existem no entorno para que se tivesse uma segurança hídrica para a região metropolitana de Belo Horizonte então nós temos desde investimentos voltados para regularização da vazão do rio Macaúbas e uma nova captação para o Paralpebas uma própria ampliação do sistema rio Manso uma doutora como eu disse anteriormente que estamos estudando a forma de melhorar essa distribuição de um sistema para o outro que não seria necessário se não houvesse esse risco para o abastecimento da região metropolitana face a questão das outras barragens existentes que montam quase 275 milhões de reais uma outra necessidade de captação no Ribeirão da Prata para atender os municípios de Raposa Nova Lima e Sabará e uma alternativa ainda em discussão desastoreamento da usina de Rio das Pedras de tal forma que a gente com isso blindasse ou criasse alternativas que mesmo que em uma outra um outro rompimento e contaminação do Rio a gente conseguisse manter o intacto então esse valor aproximado de 1,6 bilhão de reais foi entregue junto ao comitê Brumadinho que está conduzindo todas as ações para que compusesse essa ação governamental política jurídico legal junto a Vale para criar essas questões de contingenciamento então seria isso senhor presidente muito obrigado ficamos à disposição obviamente todos os questionamentos e esclarecimentos agradeço ao doutor Carlos Eduardo Tavares de Castro presidente da Copasa pela sua exposição e agora nós vamos começar os debates eu vou fazer a exposição novamente aqui para que os seus deputados se for perguntar só para um o secretário ou o presidente Bellini ou o presidente Carlos tem 5 minutos para fazer sua interpelação para uma autoridade se de até 4 minutos se for feito para duas autoridades por exemplo o secretário Adriano e por Bellini e aplicado o prazo para a resposta também deles 8 minutos e de até 3 minutos só fazer uma pergunta para o doutor Carlos para o nosso secretário Adriano e para o doutor Bellini aí vai ter cada um 4 minutos para as suas perguntas é é então é 3 minutos para para fazer a sua pergunta só para 1 4 minutos se for para 2 e 3 minutos 5 para os 3 então eu vou iniciar vou fazer duas perguntas aqui para cada um por exemplo eu teria umas 30 viu presidente mas vou começar pela sede aqui pelo nosso secretário Adriano as minhas perguntas são simples como sou presidente da comissão de energias renováveis e recursos rídicos meus gargalos vão ser esse primeiro secretário Adriano qual a análise da secretaria de desenvolvimento econômico com relação a expansão dos benefícios tributários que o senhor até falou ali concedidos a geração solar fototaica que nós fizemos a lei aqui já está em pleno funcionamento de até 5 mega de isenção de CMS para as demais fontes renováveis no caso a biomassa a eólica e a biogás essa é uma pergunta a segunda pergunta ontem nós tivemos a reunião da ANEL também um questionamento que eu quero fazer com a posição do governo do estado para que a gente possa atuar junto ao ANEL para que a gente possa realmente ser mais duradouro a questão da 482 para que a gente possa a secretaria de desenvolvimento econômico a ECMIG para que a gente possa fazer uma ação porque ontem eles diminuíram o prazo para 45 dias então pelo menos para passar para 90 dias esse debate e para que a gente possa também adiar a questão dos benefícios dessa 482 e a EPE também vou colocar aqui quais as ações junto do estado da secretaria para que nós possamos ter um planejamento de leilões de linha de transmissão para todo o estado e em especial para o norte de Minas nós estamos vendo a subestação de Janaúba que está sendo implementada e mais nós estamos com esse déficit na região precisando de mais subestações de mais leões para que a gente possa gerar mais energia solar principalmente na nossa região então essas perguntas que eu faço para o senhor e depois eu vou fazer para o doutor Bellini e para o doutor Carlos muito bem presidente obrigado aí pela oportunidade com relação à extensão dos benefícios que hoje nós temos para solar e para as PCHs em especial nós já estamos com o PL na fazenda que a ideia é fazer a expansão também para a biomassa e para a geração de energia a gás comentamos aqui da importância e da oportunidade que nós vamos ter aí agora do mercado livre de gás e nós estamos conversando com diversos produtores de gerador de energia a gás porque a gente vê como uma grande oportunidade ou seja com a expansão da rede de gás vai propiciar que a gente leve o empreendimento próximo à rede de gás desde que a gente tenha geração a partir do gás natural então já existe tecnologia existe iniciativa que através de apenas um container onde se gera dois megawatts se você precisar gerar cinco você põe dois containers de dois megawatts cada e com um nível de controle muito simplificado ou seja o painel de controle é quase o tamanho de uma porta então aquilo que hoje tem essa dificuldade de construir linha de transmissão nós passaríamos a ter oportunidade de levar a energia e o empreendimento o investimento para próximo das redes de gás então a gente espera que isso venha logo para a Assembleia para que a gente possa fazer uma discussão e aprovação desse PL aqui ampliando portanto os benefícios hoje também para esses dois setores com relação a revisão da 482 a gente tem acompanhado isso de perto nós já tivemos uma reunião com o diretor Rodrigo Limpe no sentido primeiro de fazer essa postegação da consulta pública que está em aberto nós entendemos que 45 dias é um prazo muito exíguo para fazer as discussões necessárias são vários pontos importantes entre eles nós esperamos que os benefícios sejam estandidos pelo menos até 2020 nós sabemos que na 4.2 ela prevê diversos gatilhos que estourariam já em Minas Gerais onde nós perderíamos o benefício para investimento em solar até 5 mega já no início de 2020 então a gente espera que esses benefícios que viabilizem esses investimentos já em andamento então a gente espera que a regra fique muito clara ou seja aquele investimento que porventura já tenha o parecer favorável com o contrato assinado ou seja o investidor já tomou a decisão de fazer o investimento que pelo menos isso prevaleça até o final de 2020 e já há um consenso de que esses benefícios atuais permanecerão provavelmente até 2030 e com relação ao planejamento de longo prazo é um item importante aí a participação da CEMIG porque o desenvolvimento da solar e esse boom de solar na verdade pegou todo mundo de surpresa não só as empresas do setor elétrico como a própria EPE que é a empresa de pesquisas energéticas do governo federal e a ANEEL nós imaginaríamos que teríamos aí em torno de 200 mega para esse ano nós já temos 720 mega em torno de 200 nas menores e em torno de 500 nas maiores usinas com o potencial de chegarmos até 2022 com uma geração em torno de 2 gigawatts inclusive a meta nossa na geração solar então nós precisamos que a EPE que pensa a longo prazo juntamente com a ANEEL e junto com as transmissoras e distribuidoras brasileiras em especial aqui no caso a CEMIG a gente possa ter sistema elétrico capaz de transportar e distribuir essa energia aí no curto prazo muito obrigado hoje mesmo estarei para Brasília secretário e prefeito o presidente Bellini para ter uma reunião com o nosso diretor Rodrigo Limpo que é o relator e vou pedir para ele cumprir a palavra que ele deu aqui para nós que é fazer uma audiência pública em Montes Claros da comissão e depois também ter em Minas Gerais que está programado sobre a Brasília uma audiência pública da própria ANEL para que possa ser aqui em Minas Gerais as duas perguntas que eu vou fazer para o senhor é muito simples também na questão da energia solar considerando a vocação do estado em especial da nossa região do norte de Minas para a produção solar e ainda considerando os inúmeros benefícios dessa indústria para a sociedade o que a CEMIC poderia fazer para impulsionar mais a geração distribuída no nosso estado quando eu falo assim impulsionar realmente as conexões que estão aí a solicitação a gente tem 500 pedidos aí e realmente com a questão da ANEL para a gente dar uma agilizada e uma outra considerando que a proposta da ANEL que eu falei aqui agora para a revisão da regulamentação do sistema de compensação de energia base da geração distribuída do país se aplicada da forma como proposta poderá desacelerar o crescimento da GD no estado e como a CEMIG agora criou a CEMIG-SI como o senhor já expuso aqui para nós como a CEMIG vai se posicionar e que as ações podem ser adotadas para evitar essa desaceleração precoce da indústria de energia solar no nosso estado já que nós temos aí o senhor falou só que são 80 milhões de consumidores em Minas Gerais 8.600 clientes então nós estamos na primeira posição por orgulho nosso pela nossa legislação aqui que foi feita na Assembleia então nós não podemos perder essa posição e podemos avançar mais então é a solicitação nossa que a CEMIG que é essa grande empresa não só do Brasil mas conhecida internacionalmente pode fazer para que a gente possa continuar desenvolvendo gerando energia limpa e empregos de qualidade no nosso estado obrigado presidente quando se fala impulsionar a energia realmente é o principal desafio nosso quando nós falamos da questão de transmissão a base isso aqui são leilões que a ANEL que faz para que qualquer um possa participar dos investimentos quando se fala na distribuição é a CEMIG CEMIG ficou muitos anos sem fazer os devidos investimentos e ao mesmo tempo tem um ditado que estão comentando que surgiu a corrida do ouro em Minas Gerais Minas Gerais tem maior nível de sol e de insolação realmente maravilhoso quando você olha foram conectados quase 3 mil em 2017 no ano seguinte dobrou para 6 mil e 800 no ano seguinte quase que dobrou 10 mil e 800 ligações não havia e não há estrutura para abarcar tudo isso temos que ser os 6 bilhões que estamos fazendo 6.2 bilhões na distribuição prioritariamente nós vamos reforçar toda a estrutura agora exemplo nós temos 200 temos 78 novas subestações para implantar 2.500 quilômetros de linhas tudo isso daqui vai ajudar a desafogar mas se não forem feitos novos investimentos não vai conseguir resolver todo o problema com relação até o sim com relação a semig sim é uma coisa bem natural a semig distribuição quando chega um concorrente ele pega Araújo por exemplo ele põe os painéis solares solares e vende direto para o Araújo passa pelos fios da semig e a gente não ganha nada mas é lei respeitamos a lei que está sendo discutida agora na anel isso aqui porém cada vez que se instala e está se ampliando bastante em Minas Gerais a semig vai murchando por isso que criamos a semig sim para competir com os invasores que estão chegando então só para ter uma ideia este ano nós vamos perder com essas ligações aqui nós vamos perder 300 milhões de faturamento é um dado relevante agora imagina isso daqui ao longo dos anos com todo o potencial então nós precisamos fazer investimentos nas linhas na distribuição nas conexões e temos que fazer investimentos também para participar desse mercado porque senão a semig vai ficar completamente fora do jogo é o mercado livre que está se instalando mercado aberto então cada um pode comprar energia de quem quiser e vai chegar um dia até as residências também isso daqui é que nem celular você está com a Vivo você troca para Tim troca para Oi vai ser a mesma coisa a energia no futuro só para complementar quer dizer hoje qual a disponibilidade da semig por exemplo no caso do Norte Minas que tem essa demanda grande já tem mais de 30 plantas de 5 mega energizadas tem aí mais a parceria da semig com a Amore vai fazer mais 32 qual a disponibilidade vou colocar até 2020 para instalação de mais plantas de até 5 mega se eu tenho isso de cabeça não não tem não ok então está bom vamos passar para a Copasa também eu estou fazendo só perguntas lights aqui viu no caso da Copasa eu senti a falta aí presidente e queria saber como está o planejamento da Copasa para garantir o abastecimento de água e esgotamento sanitário para as cidades mais carentes do estado principalmente no Norte Minas Jequitão e Mucuri que a gente representa para as pessoas que estão nos vendo aqui na TV Assembleia nós estamos ao vivo só para ter uma ideia essa área mineira da Sudene que são 168 municípios eu gosto sempre de repetir a área mineira da Sudene é maior do que o estado de Sergipe de Alagoas de Pernambuco e Paraíba juntos então nós somos maior do que 4 estados da federação então a área doutor Jean muito grande então realmente eu queria saber como é que está o planejamento Copasa Copanor para essa região como o senhor já colocou aqui também Belo Horizonte e Montes Claros minha cidade se não chover nesses dias vai ter racionamento de água nos próximos meses o que a Copasa está fazendo para minimizar o atendimento para essas cidades já que também essas outras cidades já estão no caminhão pipa deputado Gil começando então na linha que o senhor abordou quanto as cidades mais carentes a Copanor que acredito que todos os senhores tenham maiores informações a respeito da razão da sua existência ela surge exatamente para atuar nas cidades mais carentes naquele momento enfim a previsão era que exatamente em função dos investimentos que são feitos em saneamento e o seu efeito positivo com relação ao gasto com saúde os investimentos para a ocasião estimados para aquela primeira fase de onde a Copanor atuaria que previam 600 milhões de reais em quatro anos infelizmente a gente sabe que aquele custeio a partir dos recursos da Secretaria Estadual de Saúde não puderam ser aplicados em função de restrições efetivamente orçamentárias então o que nós temos feito deputado Gil desde então é a melhor alocação daquilo que estamos conseguindo fazer inclusive reconhecido pela própria agência reguladora então neste momento as localidades atendidas pela Copanor nós temos atuações específicas para elas seja do ponto de vista de investimento direto na infraestrutura ou em alguns casos de extrema restrição hídrica lá vivenciado até próprio custeado pela própria Copasa no âmbito de caminhões vivas isso nós estamos falando do presente o futuro exatamente que nós tentamos apresentar ali vai passar por essa revisão do plano de investimento que nós temos hoje então nós precisamos efetivamente colocar mais dinheiro para poder sim ter uma resposta objetiva para essa cidade o que estamos fazendo neste momento é de uma forma muito transparente são medidas paliativas para minimizar condições lá que nós entendemos que a qualidade de serviço deveria ter outro padrão com relação a montes claros sei que é conhecimento do senhor a Copasa fez um investimento razoavelmente recente lá do ponto de vista de adução de água e aí enfim tem um termo técnico lá para vazão disponível do rio que é a menor vazão sete dias em dez anos e esse valor que norteou o investimento ou seja não tem tido água o suficiente para lá hoje saiu decretado pelo IGAM rescissão hídrica montante da captação da Copasa de tal forma que obviamente os usuários acima ou otorgados reduzam seu uso em prol exatamente do abastecimento humano daquela região então nós temos atuado muito em conjunto com os órgãos que fazem a gestão dos recursos hídricos para exatamente assegurarmos que haja disponibilidade esse no presente no momento futuro existe uma obra grande prevista ainda para Montes Claros que inclusive deverá atender outros municípios ao longo do caminho que é uma adução que a doutora do IBAI que vai tirar água lá do Rio São Francisco de alguma forma para a gente ter um investimento adicional para essa situação então tem um momento presente atuando junto com a questão dos recursos hídricos e para e no médio prazo essa obra nós estamos falando de alguma coisa como 200 milhões de reais para esse investimento então tem uma ação com relação a Belo Horizonte o efeito da tragédia hoje a Copasa ela é tão vítima quanto outros usuários não dá para entrar no médio das perdas de vidas humanas que acho que essa é incalculável mas do ponto de vista de operação do sistema isso afetou então nós estamos trabalhando em conjunto e acompanhando todo o desenvolvimento do plano para que a região metropolitana de Belo Horizonte não sofra ou tenha o menor impacto de qualquer necessidade do ponto de vista de uma gestão do recurso hídrico agora nós temos sempre todo o cuidado deputado Gil no levar dessa informação para que exatamente a gente mantenha a população informada mas não alarmada desnecessariamente e qualquer medida que se mostre necessária para a região metropolitana do ponto de vista de revisão da disponibilização de água tratada a Copasa será a primeira a ir a público juntamente vindo a informar a esta casa o próprio poder executivo e os outros órgãos para que essa informação seja levada ao cidadão hoje ainda estamos trabalhando inclusive atuando junto a Vale para que haja uma antecipação da entrega da obra dela porque se não tivesse havido o acidente eu poderia afirmar para o senhor categoricamente que não teríamos que nos preocupar mesmo nesse cenário de poucas chuvas mas em função de fato do acidente hoje nosso sistema complementar ele está impedido de atuar na sua plenitude mas estamos atuando trabalhando firme junto a Vale para que esse prazo seja reduzido e na hipótese de identificarmos que haverá uma necessidade à luz do período de chuva se não se mostrar suficiente a Copasa será a primeira a vir a público informando esta casa e outros para que a população seja devidamente informada eu só queria informar o senhor deve ser do conhecimento do senhor também o banco do nordeste o BNB tem linhas de financiamento o senhor já sabe a parte para que possa realmente também investir na nossa região na área vinda da Sudene então no caso de Montes Claros especificamente da região norte temos esse financiamento que eu juro inclusive um juro muito bom que é do FNE é 1.8% ao ano então realmente a Copasa pode com essa falta de dinheiro pode socorrer ao banco do nordeste para socorrer a nossa cidade de Montes Claros e outras cidades do norte de Minas quebrando rapidamente o protocolo se eu me permitir não por coincidência certamente por uma boa conjunção ainda uma conversa recente com o secretário Adriano ele nos aproximou do superintendente do banco do nordeste já estamos em tratativo exatamente para podermos utilizar esse benefício para atender aquela região ótimo muito obrigado vou passar a palavra agora para os inscritos e pela ordem aqui é o presidente da da comissão de desenvolvimento econômico deputado Tiago Cota volta a falar viu Tiago se for para um é três minutos serei breve deputado Gil serei breve você usou meu tempo todo cumprimentar todos os deputados e deputadas que estão presentes nessa audiência na pessoa do colega amigo deputado Gil Pereira cumprimentar todos os servidores públicos das autarquias das secretarias do governo de Minas Gerais na pessoa do nosso secretário de desenvolvimento econômico Adriano Magalhães e fazer aqui também o manifesto público de agradecimento Adriano a sua pessoa porque independente de termos essa importante ação que a Assembleia fiscaliza nesse dia de hoje o secretário Adriano tem estado presente constantemente em nossa comissão buscando trazer os retornos que são levantados através da comissão esteve há cerca de 10 dias numa audiência pública aqui nesta casa com inúmeras frentes empreendedoras de Minas Gerais e pontuando cada situação que poderia ser possível e feito através do estado de Minas Gerais mas a minha pergunta é breve secretário eu pude perceber na sua explanação que já há uma uma ação muito efetiva da sua pasta no que se diz respeito aos arranjos produtivos locais das APLs que nada mais é do que o conjunto de empresas de um segmento produtivo localizadas na mesma região e trabalhando de forma cooperada e sinérgica o que eu quero dizer com isso não sou de uma região muito pequena que é a região dos inconfidentes mas uma região que colabora muito com Minas Gerais não é à toa que lá está o quadridato do ferriflo do nosso estado mas uma região também muito dependente de um segmento específico que é a mineração que é o minério de ferro e lá atrás nós tivemos uma tragédia que doeu muito no coração de todos os marianenses mas de todos os mineiros todos os brasileiros e lembro bem que quando essa tragédia ocorreu que foi o rompimento da barragem em Mariana muitas pessoas chegaram até a nossa cidade com um discurso muito fácil da diversificação econômica como se até mesmo a diversificação econômica fosse um contraponto ao segmento da mineração e eu sempre militei nessa assembleia de que nós somos a favor da diversificação econômica mas somos também a favor do segmento da mineração nós entendemos que ele é fundamental para Minas Gerais até porque diversificar a economia não é algo simples não eu dou sempre o exemplo de Ouro Preto cidade vizinha a nossa de Mariana que é a cidade talvez mais conhecida de Minas Gerais no Brasil e no mundo e o Ouro Preto através do turismo daquele município não se sustenta nem um dia da máquina pública municipal e digo isso não por ser contra essa atividade que é tão importante sou um defensor do turismo mas sei também que isso não será a solução a curto prazo da nossa região nós enfrentamos um desemprego imenso em Ouro Preto e Mariana no caso de Mariana por exemplo são mais de 27% de desempregados até hoje sabemos que é um esforço imenso da sua parte do governo para a retomada da mineração em nossa cidade e sei que nós em breve estaremos lá anunciando essa conquista para a nossa cidade sei também do esforço pessoal do governador para que essa conquista também seja fruto de uma fiscalização redobrada e de uma segurança ainda maior mas é importante e essa é a fundamentação da minha pergunta é importante para nós marianenses e não só marianenses mas todos aqueles que vivem em cidades mineradoras eu acho que todas as cidades mineradoras de Minas Gerais são dependentes dessa atividade é importante sabermos qual é o plano qual é a estratégia de fato para diversificar a economia dos municípios mineiros mas muito em especial aqueles que dependem da mineração muito bem deputado Tiago Corta obrigado pela oportunidade pela pergunta se nós observarmos toda a minha explanação nós abordamos muito a questão da diversidade econômica no estado como um todo em todos os setores Minas tem crescido e se nós olharmos o setor que mais cresceu foi em serviços especializados se nós compararmos a mineração de 10 anos atrás nós vamos ver que se ela tivesse mantido o mesmo patamar ela estaria hoje mais ou menos do tamanho que está a agropecuária nós teríamos em torno de 38 bilhões de investimento comparando aí que seria mais ou menos o tamanho que nós temos o agronegócio hoje mas esse setor reduziu em torno de 9 bilhões então a gente tem em função dos eventos uma redução muito grande isso impactou significamente no PIB nós vimos lá uma redução do setor da ordem de 29% nos últimos períodos ou seja é evidente na participação do PIB mineiro no impacto nós teríamos com certeza 1% ou 1.2 a mais de crescimento se não tivéssemos esses dois eventos sabemos das consequências e o tanto que os municípios sofrem com isso mas temos que pensar também não só essas regiões que nós tivemos no ocidente em alguns outros municípios em um dado momento nós vamos ter a escassez da mineração ela não é finita então nós temos que começar a preparar esses municípios através dos APL dessas ações regionais que nós temos conversado através dos nossos subsecretários através do passado do Juliano pegando inclusive experiências internacionais o próprio modelo do IFC do Banco Mundial que nós estamos discutindo é exatamente analisar esse impacto que nós temos nos grandes empreendimentos e o que tem-se de experiência feito em outros países a respeito disso é claro que do ponto de vista de licenciamento ambiental a gente vê um trabalho grande do ponto de vista de mitigação de impactos mas é muito mais do que isso é como inserir as comunidades no entorno então na tração de investimento através do INDI e aquele mapa que nós mostramos mostra bem isso nós estamos fazendo um trabalho no sentido de levar investimento ao longo de todas as Minas Gerais todos os estados todas as regiões hoje praticamente estão contempladas nós sabemos que essa região aqui do campo das vertentes nós temos ainda oportunidades enormes nós fizemos inclusive com o deputado Graico um belíssimo evento lá em Queluzito onde a gente pôde através do secretário Manuel Vitor iniciativa no sentido de envolver o setor siderúrgico ali que nós temos além da mineração a siderurgia então o que a gente precisa deputado é continuar esse trabalho de fortalecimento das cadeias produtivas e das empresas âncora mas esse trabalho que nós estamos fazendo agora por exemplo na Ferreira Rocher na Ambev na Vera Alha exatamente o que? de fortalecer a cadeia produtiva em Minas Gerais então o senhor pode ter certeza que essas iniciativas vão continuar nós vamos manter esse foco tem muitos investimentos tanto no comitê do Rio Doce quanto aqui no comitê do Brumadinho que a gente espera que sejam formalizados são investimentos superiores a 20 bilhões que a gente espera poder implementar todas essas iniciativas que nós colocamos aqui e efetivamente envolver essas comunidades num outro patamar de oportunidades de emprego de renda e realmente de crescimento para Minas Gerais obrigado dois minutos ok então com a palavra agora a deputada Rosângela Reis que é presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização eu caro deputado deputado Gil Pereira que está conduzindo esta audiência quero aqui parabenizá-lo me sinto aí contemplada por vossa excelência estar é a frente desse trabalho aqui nesta mesa e diante de um assunto tão importante quero saudar aqui também os representantes da Copasa o doutor Carlos também o Beline da Semig todos os técnicos os deputados aqui presentes e tratar aqui do desenvolvimento do estado de Minas Gerais é muito importante Adriano também que está aqui secretário e que nós somos deputados como eu disse em outras audiências do estado de Minas mas cada um tem a sua representação nas suas regiões e estar aqui representando o Vale do Aço aqui nesta mesa também desse trabalho para nós nos traz também perguntas da região e perguntas com relação a todo o estado de Minas esta comissão é uma é uma comissão importante que está aqui com várias comissões e a secretaria também é uma secretaria importante estratégica para o nosso estado de Minas Gerais se estamos no momento hoje sofrendo com a crise econômica é o desenvolvimento econômico é que vai nortear todo o trabalho para que possamos sair dessa fase que encontramos eu gostaria aqui de indagar primeiro ao secretário que nós sofremos as empresas eu digo com altas taxas de impostos e são essas empresas que são empresas que sustentam a economia do nosso estado de Minas Gerais existe uma guerra fiscal entre os estados e eu gostaria de saber se o que que a secretaria está fazendo para tornar essas empresas mais competitivas e também para poder competir melhor nessa taxa de imposto que nós temos com os outros estados esta é uma pergunta que eu faço aqui porque nós temos a Uzi Minas lá no Vale do Aço e a Uzi Minas ela fabrica o aço já foi citado aqui pelo senhor e tem hoje o nosso minério que é uma das maiores riquezas do nosso estado que está indo para outros países como a China e voltando com aços mais baratos do que a própria Uzi Minas então nós temos aí as legislações que as empresas têm que cumprir com relação ao meio ambiente a segurança aos investimentos do produto e que esse aço ele fica mais caro hoje o custo homem-hora que poderia estar pagando mais ao trabalhador hoje o custo fica muito alto e aí acaba as empresas sacrificando aonde? no salário desses trabalhadores pagando menos a esses trabalhadores para que eles possam aí conseguir pagar esses impostos e também ser competitivo no mercado então essa preocupação nossa aí com essa competição e a outra solicitação que eu deixo aqui ao secretário Adriano Magalhães que é sobre o PDDI o plano diretor de desenvolvimento integrado do Vale do Aço que possamos trazer aqui para casa essa legislação como está esse encaminhamento da legislação porque essa casa será discutida apreciado esse projeto de lei e será votado por nós deputados então esse é o nosso interesse da nossa região e agradeço aqui ao secretário palavra secretário Adriano quero agradecer a presença do nosso deputado João Magalhães presidente da comissão de administração dessa casa deputada Rosângela Reis parabéns pelas colocações pela sua preocupação e vamos reportar um pouquinho aos anos anteriores onde nós tivemos um trabalho ancorado pelo INDI que nos possibilitou um fortalecimento da cadeia metal-mecânica trazendo para Minas Gerais mais de 40 empresas do sul do Brasil que comprava o nosso aço levava para o sul fazia um beneficiamento estruturas principalmente estruturas metálicas perfis e trazia de volta principalmente para o mercado paulista quando nós fizemos esse trabalho isso propiciou uma geração de emprego e renda muito grande principalmente na região de Juiz de Fora e também no corredor sul próximo a São Paulo de lá para cá lamentavelmente o que nós observamos na cadeia metal-mecânica e é uma realidade do Vale do Aço é uma perda de em torno de 50% da participação no PIB ou seja o setor reduziu em torno de 50% nos últimos anos então essa é uma constatação preocupante nós temos feito um trabalho e aí obrigado também pelo seu apoio lá a agência metropolitana do Vale do Aço o João Luiz que tem nos representado lá tem feito esse levantamento junto a todas as empresas de forma que a gente possa fazer um trabalho de fortalecimento desse setor sabemos da dificuldade que temos hoje com o Vale do Aço em função da 381 uma das primeiras oportunidades e uma das primeiras exigências quando se vai fazer um investimento regional é a questão da logística e hoje infelizmente nós sofremos com essa obra da 381 inclusive no COSUD que é o conselho onde nós estamos reunindo os governadores do Sul e Sudete os sete governadores nós vamos para o quinto encontro agora em Froleanópolis esse final de semana nós estamos tirando agendas comuns e de interesse entre os estados e entre Minas Gerais e o Espírito Santo uma agenda comum amplamente debatida e que nós estamos buscando fortalecer junto ao governo federal é o tema da obra da 381 entendemos que ela é importantíssima para que a gente mude efetivamente o cenário do Vale do Aço com relação ao PDDI nós estamos agora já planejados para a conferência metropolitana em novembro na conferência nós teremos a renovação do conselho da agência e pós esse ato nós vamos fazer uma ampla discussão do PDDI regional assim como acontecerá também aqui na agência metropolitana de Belo Horizonte e ato seguinte nós vamos encaminhar essa casa para que a gente possa fazer a discussão no fórum e a gente espera a participação ampla dos senhores e as contribuições mas ainda voltando à cadeia produtiva e aqui com a presença do doutor Pedro eu citei na minha fala anterior com relação à importância do momento que nós vivemos do gás em Minas Gerais lembrando que essa região nós já temos o gasoduto que vai até Belo Oriente e o que nós esperamos agora com a redução do gás nós temos duas oportunidades primeiro do fortalecimento da cadeia do aço em Minas Gerais e a própria cadeia metal-mecânica participando desse boom do crescimento do gás ou seja fornecendo equipamentos fornecendo tubos caldeirarias enfim a gente espera que haja um fortalecimento aproveitando exatamente essa abertura que nós teremos do mercado de gás então a gente vê um momento bom para Minas Gerais se nós conseguimos aproveitar bem essas oportunidades que nós teremos não tenho dúvida que nós vamos conseguir recuperar uma cadeia tão importante para a economia mineira agradeço agradeço secretário nós temos lá empresas importantes lá empresas âncoras e tecnologia temos tecnologia lá na região e que pode fazer novos investimentos no setor metal-mecânico agora o que nós não podemos é ficar vendo as empresas saírem irem para outros estados e a cidade a região se esvaziando o senhor mesmo disse que 50% que nós perdemos no PIB olha o potencial da região potencial tecnológico que temos então eu solicito aí o secretário que possa focar também eu sei que é muita coisa naquela região do Vale do Aço que o potencial é muito grande a deputada pode ter certeza fomos pessoalmente ao Vale do Aço recentemente estamos numa interlocução contínua lá o INDI já colocado à disposição em conjunto com a agência estamos levantando todas essas demandas envolvemos também a CINF em função da necessidade de infraestrutura não só da 381 mas foi colocado lá principalmente em Patinga diversas necessidades de infraestrutura de trevos de rodovias complementações de ferrovias enfim são várias iniciativas que nós já estamos trabalhando com elas e com relação voltando à questão tributária que a senhora muito bem colocou hoje nós temos um modelo bem regulamentado em Minas Gerais praticamente para todos os setores nós vamos abordar talvez um pouco mais à frente o setor de rochas ornamentais que é um setor que a gente vê aí com grande oportunidade mas vamos aproveitar aqui a sua colocação porque o que a gente observa hoje que a nossa pedra sai aí do Jequitinhonha e vai in natura vão os blocos para ser beneficiado no Espírito Santo e a gente tem oportunidade efetivamente de tentar trazer isso de volta quando nós fizemos um levantamento disso agora recente com apoio da nossa equipe técnica nós observamos que o problema não era tributário e nem de investimento o que nós observamos é que no passado o Espírito Santo deu uma condição uma benesse forte para quem beneficiasse a rocha ali e exportasse ou seja é um risco menor quando você leva a rocha para a beira do porto beneficia ali você tem um risco menor de perda do produto beneficiado mas além disso teve uma participação financeira direta do governo do Espírito Santo então o que nós estamos trabalhando é para viabilizar em Minas Gerais em especial nessa região do Vale do Aço o beneficiamento dessa rocha em Minas Gerais então nós estamos trabalhando como disse em outros setores também esse setor na região e a cadeia produtiva da metal mecânica a senhora pode ter certeza do nosso compromisso que nós vamos ter um olhar especial e vamos continuar acompanhando todas as iniciativas da secretaria e dos nossos órgãos regionais obrigado secretário agradeço a pergunta da competente deputada Rosângela Reis com a palavra agora a deputada Beatriz Serqueira deputado Gil eu tenho ainda a pergunta para a Semig e para a Copasa é porque é o que eu falei no início quer dizer se for perguntar para uma pessoa seria três minutos para duas são quatro minutos e para os três seriam cinco minutos então o tempo da senhora estourou se eu me permitir eu vou passar para os outros na sequência e retorno a senhora está bem ela está me informando que só gastou um pouco de dois minutos estou só para fazer mais uma pergunta está bom eu vou fazer aqui na sequência e já deixo o presidente eu gostaria só aqui de fazer um acordo aqui com vossa excelência que eu vou fazer as duas na sequência e aí o presidente da Copasa responde e o presidente da Semig também responde eu faço as duas rapidamente tá bom eu direciono aqui ao doutor Bellini presidente da Semig fazer esclarecimento eu gostaria que o senhor emitisse esclarecimento sobre o lucro líquido da Semig que é de dois bilhões nos primeiros seis meses o maior resultado da história da empresa em um semestre apesar da perda da concessão da usina hidrelétrica de Jaraguá São Simão e outras mesmo com esse lucro que o senhor relatou eu gostaria de saber do senhor se se justifica a privatização da Semig qual que é a previsão do retorno sobre o investimento para este ano e para os próximos anos uma das coisas também que eu coloco é a questão das tarifas a população ela são tarifas que pesam no bolso a população sempre reclama muito das altas taxas assim da Semig quanto da da Copasa eu gostaria para a Copasa para o doutor Carlos falar sobre a situação que os prefeitos hoje enfrentam de levar água nas casas através de caminhões pipas e os prefeitos sofrem muito com isso com esse transporte e muitas das vezes eles anseiam pela implantação da Copasa no município e o senhor já disse aqui que dá falta da capacidade da Copasa de poder cumprir com os compromissos com os municípios e tem um programa de universalização e tem uma lei também que essa lei ela é de 2017 e que ela coloca que as empresas como a Semig e a Copasa ela deve fazer um investimento total da sua receita operacional para de 0,5% para que ela possa fazer a reconstituição da vegetação ciliar que ela possa fazer a melhoria desses postos artesianos da preservação e da recuperação das nascentes e o que que a Copasa tem feito para essa preservação dessas nascentes das matas ciliares com essa receita hoje que essa lei ela prevê então são essas duas perguntas que eu deixo aqui aos dois representantes a palavra do doutor Bellini ok falando sobre lucro líquido com a sua pergunta como eu apresentei naquele quadro lucro líquido efetivo da CEMIG é 928 milhões que realmente foi um resultado bom quando nós adicionamos a exclusão do ICMS da base de cálculo acontece uma vez na vida e nunca mais então por isso que é destacado no balanço esse número então quando nós falamos o raciocínio tem que ser ao contrário porque isso daqui não está sendo o caixa então o lucro de 2 milhões e 900 menos esse que aconteceu do ICMS dá 928 e ainda assim é um bom lucro porque é praticamente o dobro do que foi no primeiro semestre de 2018 ok com referência às tarifas a realidade das tarifas é que ela é conduzida pela ANEL a companhia não tem direito a ANEL é tudo regulado então o próprio regulador ele decide quanto que tem que ser o seu PMSO que seriam as suas despesas ele define todos os parâmetros inclusive dos serviços satisfação do cliente e ele tem lá aberto ao público todas as informações sobre isso então o que ele reconhece efetivamente é os investimentos na tarifa apropriado ao longo do tempo 10 anos 15 anos dependendo do investimento então essa questão de tarifas realmente elas são altas e só vai conseguir resolver isso à medida que o mercado for se abrindo como está se abrindo já com a GD obrigado doutor Bellini a palavra doutor Carlos Eduardo deputado Rosângela mais uma vez obrigado aqui pelas colocações e contribuições separei aqui talvez em três pontos rapidamente que a senhora coloca um deles é com relação a prefeituras e prefeitos sem dificuldade lá no atendimento quando eles estão prestando o serviço diretamente e não é a Copasa via de regra eu sempre coloco que a Copasa tem sempre interesse em estar atendendo novos municípios mas como coloquei aqui inicialmente de fato nossa discussão hoje é internamente é bom temos que equacionar o cumprimento de obrigações já assumidas antes de assumir novas mas temos conversado com inúmeros prefeitos e buscado entender a partir dali que solução poderíamos dar em conjunto ou diretamente a eles mas nós temos de alguma forma acompanhado e tentado dar o apoio ali para eles com relação a aplicação da receita se eu não estou enganado era até uma lei que ficou conhecida como lei Pial que as companhias precisam investir ali especialmente para recuperação e preservação de mananciais a Copasa faz a aplicação desse recurso ela tem inclusive um programa interno chamado Promananciais há um acompanhamento inclusive dos órgãos de controle para que isso tenha a efetividade inclusive nós conseguimos um avanço importante para que fosse permitido que a destinação se desse para a bacia e não necessariamente para o município isoladamente a ordem de grandeza está prevista para esse ano algo próximo a 20 milhões de reais mas quando às vezes você levasse o recurso especificamente para aquele município seriam valores do âmbito de investimento de pouca relevância como mil ou dois mil reais então conseguimos puxar a aprovação adequada para que o investimento no somatório de municípios fosse para a bacia então temos feito isso exatamente em uma preocupação futura não apenas situações presentes mas que a preservação dos mananciais se dê e a senhora comenta respeito eventualmente de queixas no âmbito tarifário guardadas as devidas proporções assim como a CEMIG não é a Copasa que fixa sua tarifa diretamente nós temos anualmente fazemos o pleito que está vinculado aos investimentos que ocorrerão e os custos envolvidos e é uma definição no caso específico da Copasa pela Arçai então assim o que nós temos procurado é atuar inclusive com mais intensidade levando essa informação também para o usuário final inclusive onde ele encontra isso até para que ele possa ter toda a visibilidade e transparência do fato obrigado 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 doutor Bellini obrigado doutor Carlos obrigado deputada Rosângela Reis vou passar a palavra agora para a deputada Beatriz Serqueira que é presidente da comissão de educação ciência e tecnologia eu só vou tentar para você Beatriz você vai fazer pergunta para os três ok então com a palavra deputada Beatriz Serqueira bom dia presidente bom dia aos colegas parlamentares bom dia a todos que nos acompanham nesse assembleia fiscaliza bom dia especial aos trabalhadores da CEMIG e da Copasa que acompanham as nossas atividades parlamentares aqui presidente são três questionamentos para o secretário adjunto para a Copasa e para a CEMIG secretário adjunto nos trouxe sobre a mineração no norte de Minas com o mineroduto mineroduto água é um projeto na nossa avaliação que se sustenta com base numa superexploração para que tenha lucros pela qualidade do que será explorado então a superexploração do meio ambiente superexploração das pessoas eu queria que o secretário pudesse falar um pouco mais sobre esse empreendimento que tem conflito na região tem conflito com a população local e que nós sabemos que a mineração ela não traz o desenvolvimento econômico para a região os indicadores dos municípios que tem mineração dizem por si mesmo ou eu posso falar na réplica também quero falar sobre a execução dos recursos da FAPEMIG foi muito destacado a importância da FAPEMIG está no orçamento mas o que nós queremos saber e aí pela comissão de educação mesmo é a execução do orçamento porque se não executar não chega na ponta com pagamento do bolsista para a Copasa presidente bom dia eu reforço essa discussão onde tem mineração falta água para a população nós acompanhamos inúmeros conflitos principalmente na comissão de direitos humanos nossa presidenta está aqui também então como é que a Copasa vê e lida com isso muitos municípios em decorrência do crime da Vale no dia 25 de janeiro vivem problemas da qualidade da água do acesso à água falta água e como é que tem sido essa relação da Copasa com a população eu quero agora conversar sobre a CEMIG as empresas de capital aberto elas são obrigadas a enviar à comissão de valores imobiliários documentos denominados formulários de referência tive acesso a esses documentos a comparação do formulário de referência da CEMIG de 2018 e 2019 revela que a previsão de remuneração da direção executiva da CEMIG passou de 15,4 milhões para 22,7 milhões um aumento de 47% de 2018 para 2019 eu tenho os documentos aqui caso sejam necessários os documentos consideram para ambos os anos um total de 11 componentes da direção executiva participação de resultados aumentou de 621 mil para 7,4 milhões um aumento de 6,8 milhões eu faço esse preâmbulo porque tanto no primeiro Assembleia Fiscaliza quanto no segundo o debate trazido aqui no primeiro a dívida no segundo a depreciação e diante da necessidade de investimento como principal desafio e portanto o motivo a privatizar como é que você quer privatizar uma empresa que faz essa política de aumento de salário ou de remuneração para sua direção executiva de 47% fazendo alterações incríveis em relação a participação de lucros ou resultados então as minhas perguntas são as seguintes a que se deve esse aumento de 47% em 2019 na despesa prevista com a remuneração da direção executiva o que justifica isso diante exatamente da necessidade de investimento da CEMIG e a justificativa porque não temos como investir precisamos privatizar remuneração média mensal de um diretor hoje é de quase 160 mil reais média mensal o fechamento da base operacional da CEMIG em São Gabriel foi justificada por motivos de custos a explicação era a necessidade de otimizar trazer mais eficiência cortar custos eu acompanhei bem esse debate todos sabem a base operacional ela tinha um custo atendimento de mais de um milhão de pessoas na região metropolitana com custo anual de um milhão cortou um gasto de um milhão mas aumentou a participação dos resultados dos diretores executivos da CEMIG em 6,8 milhões é isso mesmo minhas últimas considerações num minuto que me resta diferentes motivos para privatização tem sido apontado pelo governo do estado um deles é da questão de 27 bilhões de investimentos ora se fala em 21 bilhões se fala da dívida bom em resposta a um requerimento aqui da Assembleia a empresa justificou a necessidade de 27 milhões para quitar a sua dívida pagar as outorgas das usinas com concessão a vencer e investir em energias renováveis então eu pergunto por que a CEMIG insiste em distribuir 50% do lucro me corrijam se eu estiver errada quando poderia se restringir a distribuição mínima prevista em lei de 25% de forma a compor o fundo para investimentos a empresa vai fazer alguma distribuição extraordinária dos fundos por que a estratégia qual é o objetivo estratégico dessa medida de trazer todos os bilhões juntar a dívida juntar a outorga e juntar investimento para apresentar valores como tem sido feito tanto do primeiro quanto da Assembleia Fiscaliza e a última questão tem uma estimativa de lucro de 26 a 28 bilhões de reais acumulados nos próximos 5 anos de 2019 a 2023 que foi apresentado no encontro anual da CEMIG com investidores em maio deste ano o que justifica privatizar uma empresa que tem um lucro previsto como este que foi publicamente apresentado são essas minhas considerações iniciais Obrigado deputada Beatriz Sequeira com a palavra o secretário Adriano Obrigado pela contribuição deputada Beatriz falando em relação ao projeto da Açã e aí nos reporta a discussão que nós temos sempre da necessidade de geração de emprego no norte de Minas nós falamos aqui da Solar deputado Gil e a gente vê a oportunidade e como tem mudado o panorama do emprego haja visto Pirapora como exemplo com relação a esse projeto nós temos uma expectativa de 5.600 empregos já na fase de obra e depois na fase de operação em torno de 1.100 empregos e se a questão é água num balanço hídrico que foi feito inclusive apoiado pela Secretaria de Meio Ambiente que amplamente tem discutido isso no entorno do projeto nós temos a possibilidade e é o que está sendo estudado falando em três barragens numa soma hídrica nós vamos ter em torno de 40% disponibilizado dessa água que seria suficiente para atender em torno de 600 mil habitantes além do mais esse trabalho regional que nós falamos amplamente tem a questão da mineração propan de mineração e esse trabalho junto com a EFC é coordenado pelo secretário Juliano no sentido de fortalecer a participação das comunidades no entorno nesses projetos com um grande impacto então a gente espera que isso seja feito um case que seja uma grande oportunidade de aprendizado para Minas Gerais com relação a FAPEMIG nós temos disponibilizado a ordem de 6,6 milhões mensais o recurso totalizando em torno de 80 milhões e como eu disse anteriormente nós estamos lá hoje com 780 bolsitas de mestrado 530 de doutorado apoiando em torno de 33 instituições de ensino vale lembrar que essa situação do Estado realmente não tem nos permitido atingir alguns limites que seriam e que são legais inclusive que está determinado na Constituição lá no seu artigo 212 a Constituição mineira fala que o Estado deve prover uma instituição uma entidade de amparo e fomento à pesquisa disponibilizando recursos necessários para a sua operacionalização gostaríamos que se fosse possível os 300 milhões previstos mas em função da situação financeira nós estamos trabalhando em conjunto com a FAPEMIG dentro daquilo que é necessário a operacionalização e a implementação dos programas e dos projetos que hoje já estão em curso na Fundação então hoje nós não temos contingenciamento para aquilo que está em execução na Fundação pode ser do Carlos Alberto obrigado do Eduardo dia deputada Beatriz bom se entendi assim adequadamente acho que a colocação da senhora em especial era os efeitos aí seja pela mineração ou outro que eventualmente acarretasse falta d'água e como é que a Copasa lidaria estaria lidando com isso bom parte acho que até o próprio secretário falou do ponto de vista do desenvolvimento de apresentação prévia mas no âmbito específico da Copasa nós temos uma atuação sempre muito próxima ao órgão gestor de recursos usados que no caso de Minas Gerais é o IGAM e a própria Secretaria do Meio Ambiente sempre colocando à frente as demandas necessárias de recursos para o atendimento populacional porque como bem previsto na legislação o abastecimento humano é prioritário dentro de qualquer outra atividade que necessite de água ou seja de demanda de lidos mananciais é uma prova até disso dessa atuação conjunta no dia de hoje sai uma portaria do IGAM com relação a uma restrição de captação ou seja das outorgas no Pacuí na região também norte de Minas acima da captação da Copasa para que haja esse tipo de recuperação e com relação a interação com a comunidade desde a experiência na própria Bacia do Doce e agora no âmbito aqui do acidente de Brumadinho ainda que diretamente lá no caso do Rio Doce do acidente de Mariana seja a Fundação Renova ou no caso aqui da Vale que tem também como suas obrigações atuar mas no que compete a Copasa que afetada por isso e inclusive prejudicando seus clientes também tem buscado formas alternativas de atendimento e notadamente de comunicação junto a esses usuários de tal forma que eles não se sintam não apenas desatendidos mas inclusive do ponto de vista desassistido até que a situação do ponto de vista daqueles abastecidos diretamente pela Copasa volte a se normalizar Agora com a palavra doutor Bellini Obrigado pela pergunta Vamos começar falando sobre o formulário da CVM Eu realmente peço desculpa não sei responderei a mesa oportunamente mas o que eu posso lhe dizer é dados físicos para mim não está batendo isso daqui eu tenho que verificar o porquê A diretoria eram 11 diretores até o final do ano passado reduzimos para 7 O conselho de administração era 22 pessoas reduziu para 9 fizemos uma reestruturação diminuindo superintendentes e gerentes quando eu somo tudo isso daqui nós reduzimos 43% o quadro não sei informar a respeito e oportunamente a senhora será informada com relação aos dividendos é uma prerrogativa dos acionistas se querem fazer 25 50 o mínimo em lei é 25 25% então é uma prerrogativa dos acionistas e 2000 quando nós falamos de 2019 a 2023 me recorda por favor 2019 a 2023 qual que era a pergunta sobre isso posso presidente pode a pergunta é tem uma previsão de lucro de 26 a 28 bilhões de reais acumulados de 2019 a 2023 esses dados foram apresentados no encontro anual da CEMIG com investidores que aconteceu em maio deste ano 28 entre 26 a 28 bilhões a minha pergunta é como uma empresa com esta perspectiva ou estimativa de lucro tem sido apresentada pelo governo Zema com uma agenda de privatização a privatização cabe ao Estado como majoritário definir o nosso trabalho é aumentar ainda mais esse lucro é eficiência produtividade atendimento a cliente segurar a concorrência que está entrando e é isso que nós estamos trabalhando e parece que os resultados estão vindo os resultados estão chegando quantos minutos você tem mais quatro minutos é um mundo quatro minutos agora bom na verdade então presidente eu vou fazer como requerimento do Assembleia Fiscaliza para que essas questões possam ser respondidas achei muito grave muito sério uma alteração porque o debate presidente não é de redução de estrutura não estou discutindo quantos são quantos eram quantos vocês diminuíram a questão é os dados que nós temos houve um aumento da remuneração dos dirigentes significativo quase 50% de 2018 para 2019 com uma remuneração média mensal de quase 160 mil reais são os dados que nós temos eles são públicos por isso que eu tive acesso a eles tivemos uma dificuldade um trabalho de buscá-los mas não são dados sigilosos são dados públicos e como que então você tem um processo de aumento de remuneração de aumento na participação dos resultados eu sempre critiquei não é a primeira vez ontem eu ouvi aqui alguém dizendo que eu era tchutchuca agora e eu era tigrona antes uma fala inclusive de ser respeitosa minha condição de deputada para deputada estadual eu sempre critiquei como é que se divide tanto o lucro e não se faz os investimentos mas se torna ainda mais grave quando você muda um patamar um aumento de 6,8 milhões e fecha uma base operacional que custava um milhão e que nós vamos ver as consequências do fechamento dessa base que custava um milhão e que atendia mais de um milhão de pessoas agora nos próximos meses principalmente no período de chuva na nossa avaliação não se justificou o fechamento daquela base não se justificou porque era importante era uma base que dava retorno financeiro a CEMIG fecha uma base que custa um milhão e faz uma política de participação de resultados com aumento de 6,8 milhões de reais eu acho esses números graves e como o tempo todo a CEMIG e o governo Zema trouxe o que aqui para a Assembleia fiscaliza no primeiro ciclo dívida estamos com dívida estamos com dívida e essa pergunta inclusive minha não foi respondida estamos com dívida com dívida precisamos privatizar o segundo a Assembleia fiscaliza agora é a depreciação e nós temos a necessidade de investimento como principal desafio não vamos conseguir então portanto temos que privatizar como você privatiza uma empresa que traz tanto lucro não é prerrogativa do governo Zema isso vai passar aqui para essa casa tem que discutir tem que discutir com o povo mineiro porque tem referendo para discutir privatização então não é prerrogativa exclusiva dele fazer este processo e no que depender do nosso mandato e de vários outros nós não deixaremos que a privatização da empresa aconteça você não vende o que lucra vender o que lucra é porque você quer que quem compre tenha as condições de lucro e o Estado tem função diferente da iniciativa privada o Estado tem funções a CEMIG e a Compasa tem funções sociais que uma empresa privada não terá eu não preciso discutir isso com quem vem da iniciativa privada com quem compra serviços privados eu compro serviço privado serviço privado não tem nenhuma função pública e a nossa tarefa aqui é preservar a função pública tanto da Copasa quanto da CEMIG então acho que essa luta ela é importante e os números trazidos aqui eles me preocupam nisso fecha uma base que custa um milhão mas aumenta seis milhões a participação nos lucros nos resultados desculpa para a direção executiva traz uma discussão de dívida de depreciação para justificar a privatização e nós sabemos que é uma empresa lucrativa então que ela permaneça conosco e que nós possamos discutir o que será feito com lucro porque nós já vivemos momentos aqui que todos os dividendos foram divididos foram desculpa foram distribuídos enquanto não precisaria ser e esse é um debate que precisa ser feito aqui não é prorrogativa dos acionistas porque o governo do Estado é o governo do Estado ajuda nessa decisão se vai ser 25% se vai ser 50% estou aprendendo sobre a CEMIG estou aprendendo só sei mais da CEMIG só sei mais da educação do que da CEMIG porque quando eu não souber mais da educação da CEMIG nós estamos com um problema mas estou aprendendo o governo sim interfere no que ele se vai distribuir 25%, 50% ou 100% e aí nós precisamos debater isso aqui na casa então obrigada presidente pela oportunidade são essas as considerações vou apresentar na comissão de administração pública para que nós possamos fazer esse debate com mais tempo paciência porque o Assembleia Fiscaliza a gente tem tempo e precisa ser cumprido para que todos os parlamentares tenham a oportunidade de participar mas já deixo o convite para que nós possamos aprofundar esse debate sobre remuneração sobre a questão da distribuição dos dividendos em audiência pública específica na comissão de administração pública será um ótimo debate obrigada obrigada deputada Beatriz excediu um minuto mas tudo bem agora passo a palavra para o deputado Vigílio Guimarães pergunto a ele você também vai fazer perguntar os três vou perguntar os três então tá então vai a palavra obrigado presidente Gil senhor secretário senhores presidentes colegas eu não poderia deixar de em primeiro lugar registrar aqui a a de uma maneira muito muito autêntica aqui o meu reconhecimento ao trabalho feito pelo secretário Vitor Mendonça Manuel Vitor sem dúvida nenhuma ele conseguiu o que parecia muito difícil fez uma super secretaria juntando várias coisas inclusive fui crítico disso em algum momento e ele conseguiu montar equipe integrar esse trabalho e fazer que a coisa funcionasse e os resultados estão aí integrou muito a CEMIG com os trabalhos que são feitos o presidente é claro que tem uma discussão em curso eu estou inteiramente favorável que é a postura da companheira Beatriz eu sou contra a privatização da CEMIG agora o presidente da CEMIG está aqui para dirigir a CEMIG e que ela dê o resultado e o governo que tem iniciativa ou não da privatização e a Assembleia que toma atitude e o povo mineiro através do plebiscito isso é uma outra questão mas eu quero registrar aqui se o deputado o secretário Manel Vitor Mendonça soube fazer alguma foi montar uma equipe que está funcionando não sei secretário se você é adjunto é interino ou interinho mas de qualquer maneira você fez parte de uma equipe espero continuar fazendo parte e que não desmonte esse trabalho que foi feito que dê tanto resultado e nos permitiu inclusive mesmo sendo oposição participar sugerir e é o que eu farei nesse momento no que se refere à secretaria eu não poderia deixar de registrar aqui uma questão da FAPMIG já abordada aqui pela companheira Beatriz relato um processo da EPAMIG que tem um pleito de fazer uma reserva de uma parte dos recursos constitucionalmente destinados à pesquisa eu tenho enorme simpatia pela pesquisa agrícola a EPAMIG tem dado resultados eu acho que se for feita essa reserva essa seria útil para o desenvolvimento tecnológico da nossa agricultura tem mostrado tantos resultados também secretário no seu âmbito a questão da retomada do programa Água para Todos fazer rapidamente a licitação o Norte Minas não pode abrir mão desse programa ele tem tudo para ter sucesso para desenvolver mais ainda na questão da mineração claro que o programa da mineração que foi apontado aqui tem que ser uma mineração responsável não é qualquer mineração então o programa de desenvolvimento retomado só favorável mas tem que ser uma mineração responsável e uma discussão muito maior inclusive sobre o papel das grandes mineradoras e de uma maneira muito particular da Vale aqui nessa região eu pessoalmente acho que a Vale não tem papel nenhum a cumprir mais no Codrilato Ferrifro de Minas Gerais não tem mas isso é uma discussão específica que não cabe aqui aqui cabe e também somo aqui as preocupações da companheira Leninha que coloca a questão da mineração do Norte de Minas acho que a questão da água é importante mas eu vejo que ela tem que produzir a água que vai usar e mais do que isso dedicar outro tanto as barraginhas e as águas é a água que a região precisa ela pode ser uma solução da água e não um problema no que se refere a CEMIG eu defendo a ideia presidente Bellini de que devemos fazer a privatização para capitalizar a CEMIG de todos os ativos fora de Minas esses penduricados todos que estão aí aqui em Minas eu insisto eu insisto na ideia das usinas que estão vencendo o seu período que a gente possa fazer uma parceria mesmo minoritária a CEMIG com os setores mineiros empresariais daqui que são intensivos no consumo de energia e no que se refere a Copasa também defendo a manutenção da Copasa não privatização da Copasa mas acho que ela pode e é o que eu pergunto aqui ao presidente desenvolver uma empresa que já existe ela já tem uma subsidiária que não foi implantada mas ela já foi criada para fazer as parcerias as parcerias com a iniciativa privada essa é uma maneira inteligente de não privatizar aquilo que já existe mas de estimular e captar recursos para investimentos da iniciativa privada através de um instrumento que já existe foi criado no governo anterior e pode ser colocado em prática de uma maneira muito mais eficiente do que a privatização a venda a liquidação inclusive dos seus objetivos sociais são as três questões que coloco para cada um dos três para o secretário foi mais de uma questão coloquei diversas para o secretário Adriano mas são as três questões que eu dirijo Obrigado deputado Obrigado deputado primeiramente pela sua elegância e reconhecer o trabalho do secretário Manuel Vitor um dos melhores profissionais que nós já tivemos oportunidade de trabalhar e talvez um dos melhores secretários de Estado que nós já tivemos na história da Secretaria de Desenvolvimento Econômico um papel importantíssimo nessa recomposição de todo o sistema operacional do desenvolvimento econômico do Estado e nós unidos com toda a equipe composta por ele nós estamos medindo esforço para manter essa diretriz estratégica e nós estamos aí à disposição com todos para manter esse trabalho com relação a IPAMIG ligado à Secretaria de Agricultura mas nós temos uma parceria através da Agritec vamos fazer um trabalho em conjunto com eles entendemos a importância do agronegócio e se ele está no patamar que está hoje continua crescendo um dos fundamentos importantes exatamente na área de pesquisa então a IPAMIG ela cumpre um papel é vergonzou porque tira um pedacinho do recurso não é porque a IPAMIG está sob a sua jurisdição mas a IPAMIG sim então seria uma mordidinha lá sim mas nós temos que ajudar e disponibilizar recursos necessários para as pesquisas que são importantes e está priorizando essa iniciativa junto à IPAMIG com relação água para todos e aí nós estamos aqui com o diretor-geral do IDN News vamos trabalhar nisso ficamos com isso como um para-casa nosso o deputado Gil e os deputados aí do Norte estávamos aqui conosco também o Arli o Carlos Pimenta Carlos grande amigo prazer em encontrá-lo é uma agenda importante o Zé Reis deputado Zé Reis aqui do lado outro deputado do Norte papel importante então precisamos ampliar essa interlocução com a questão do água para todos Nilson e aí o Passalho vamos marcar uma agenda com a Assembleia internamente com o governo em seguida vamos ouvir as demandas aqui e aí deputado com a sua sugestão vamos fortalecer essa agenda importantíssima para o Norte de Minas ok com relação à venda de ativos nós vamos deixar para esse mix se manifestar a respeito aqui a palavra do Dr. Bellini bom falando da privatização de ativos fora de Minas é exatamente aquilo que nós estamos fazendo trabalhando é difícil renova totalmente quebrada tem uma alma viva nesse planeta que quer comprar aquela empresa a Light nós já fizemos o follow-on primário o secundário e já saímos da nós tínhamos 49% hoje temos só 22.8% e existe um período de low cap quando terminar nós temos possibilidade de vender o resto Santo Antônio Santo Antônio é uma história triste onde foram investidos cerca de 26 bilhões e hoje ela vale menos de 10 é um grande problema e a Belo Monte também que está disponível para venda e não conseguimos até hoje essas são as empresas que já passaram pelo conselho da administração e já foi aprovado por outro lado existem outras foras de Minas que é o caso da Aliança o caso da Taesa que ainda não foram para o conselho de administração mas também são aquelas que tem oportunidade de vender a única coisa que é lamentável aqui é a deterioração do valor dessas empresas ou de investimentos tão grandes que não estão dando retorno para ninguém isso daqui é realmente ruim com relação às usinas que estão vencendo concordo plenamente com o deputado Virgílio encontrar soluções em Borcação Nova Ponte Sacarvalho está passando no Congresso um PL e também vai ser um decreto do governo federal sobre a autórgão antecipada e aí seria nesse modelo que o senhor colocou onde que a Semig ficaria com 49 dessas usinas e a iniciativa privada com 51 porém aí também tem que pagar e reduzir aquela conta de 7 bi 6, 7 bi a metade de investimento ok está respondendo doutor Casa Eduarda Copasa deputado Virgílio sendo bem objetivo de fato existe um veículo criado e aprovado pelo conselho anterior o veículo ou seja uma outra empresa que ainda não foi utilizada de fato temos discutido internamente a oportunidade de negócio que ela possa ser o veículo para viabilização da participação da Copasa de alguma maneira seja minoritária ou majoritária em novos atendimentos mas de toda forma o grande desafio que se coloca enfim tudo é a demanda de investimentos no geral e como cumpri-lo então estamos fortemente nesse debate mas eu conheço sim esse veículo existente e temos planejado para ele oportunidades de usá-lo em algum tipo de parceria para novos atendimentos Obrigado só a réplica eu não vou gastar o tempo todo bem rapidamente a questão da Copasa é uma porta que se abre eu não vejo a possibilidade da privatização da Copasa não seria inteligente do ponto de vista de recursos até porque tem a questão Belo Horizonte e é um instrumento que a médio prazo pode aumentar muito a capacidade de investimento é um digamos assim uma privatização inteligente daquilo que não existe ainda privatizar aquilo que pode ser feito atrair recursos para isso então isso é muito melhor do que tomar cegamente aquilo que diz a lei federal o assílio 59 e sair liquidando como fim de feira isso não não seria razoável nem com a CEMIG nem não vou perguntar isso porque aqui vai resolver a Assembleia e o governo mas eu tenho certeza que uma administração inteligente da própria CEMIG não sairia oferecendo a CEMIG de qualquer jeito agora não faria isso nunca então existia a defesa da CEMIG aqui é não só importante para os interesses mineiros para as questões estratégicas de Minas mas até para o fortalecimento da empresa CEMIG até para o fortalecimento da empresa CEMIG então é o que eu queria comentar sobre isso enquanto a continuidade da equipe e a continuidade dos trabalhos feito a regularização fundiária e tantos outros nós com certeza teremos um enorme espaço de entendimento e de trabalho para o futuro muito obrigado agradecemos o experiente deputado Vigílio Guimarães com a palavra agora deputado Roberto Andrade presidente Gil Pereira secretário Adriano demais autoridades colegas deputados bom em primeiro lugar secretário eu vou voltar ao assunto do aeroporto de Confins aerotrópole ao aeroporto indústria a dúvida que paira hoje na questão do aeroporto de Confins salvo alguma alteração é que ainda não há uma garantia da BH Aeroporto sobre o aeroporto da Pampulha que o aeroporto de Confins vive ainda sob ameaça dar voltas aos dos voos ao aeroporto da Pampulha então eles durante os quatro anos da legislatura passada junto com o deputado João Leite Gustavo Aladari Antônio Carlos Arantes nós trabalhamos muito pela manutenção dos voos em Confins e o tempo todo nós tivemos ameaças da Infraero de voltar voos para a Pampulha que para mim é um retrocesso muito bem o aeroporto de Confins foi privatizado pela presidenta Dilma é um sucesso de administração o Virgílio deputado Virgílio tem algumas observações sobre o funcionamento não sobre o funcionamento mas sobre questão de acesso da estrutura do aeroporto nós temos uma questão de acesso precisa melhorar o acesso do aeroporto nós temos uma linha férrea próxima do aeroporto nós temos um projeto BH Aeroporto tem um projeto de um aeroporto indústria tem um projeto de uma rodoviária no aeroporto mas primeiro a empresa ela precisa porque ela já foi surpreendida com essa questão de ser da ameaça da volta dos voos para o aeroporto da Pampulha enfim ela precisa ter uma garantia de que ela não vai ter mais essa ameaça ela tem um projeto de uma segunda pista que precisa de 25 milhões de passageiros para construção dessa segunda pista hoje o aeroporto 25 milhões de passageiros o ano hoje ela tem 11 milhões de passageiros então minha pergunta primeira hoje o estado está convencido a Secretaria de Desenvolvimento está convencida que a melhor opção do transporte aéreo é realmente o aeroporto de Confins e que o aeroporto da Pampulha fica destinado a voos executivos e voo mais além inclusive é um projeto que foi desenvolvido pela FIENG inclusive para a desativação do aeroporto de Carlos Prats e passar também para o aeroporto da Pampulha sim aqueles a utilização do Carlos Prats em segundo lugar eu não posso deixar de falar da regularização fundiária que está lá na sua na sua pasta da regularização fundiária nós a reunimos aqui com a sua equipe que cuida da regularização fundiária inclusive está tramitando aqui na Assembleia um projeto de autoria do deputado Tadeu Leite que está prestes a ser votado nós reunimos lá com a Secretaria da Agricultura e com a sua equipe que cuida da regularização fundiária para que nos dê sugestões para que seja incorporado ao projeto de regularização fundiária estamos aguardando a informação que eu tenho que já está na casa na Secretaria de Governo para ser encaminhado aqui ao relator João Magalhães para que seja incorporado ao projeto do Tadeu Leite que está pronto para ser votado que é muito mais prático do que isso começar a ser tramitado desde o início já que existe um projeto para ser votado e da importância que a Deleninha já foi embora da regularização fundiária a regularização fundiária hoje ela traz não só a questão social mas a questão econômica quando você tem regularização fundiária você tem um lote regularizado ele vira um ativo a pessoa vai ao banco ele consegue um financiamento a prefeitura passa a arrecadar ITBI IPTU enfim todos ganham eu acho que o Estado tem inclusive uma proposta dele bancar o processo desde do cadastro até a entrega do título acho que ele tem que ter uma parceria com as prefeituras porque a prefeitura em dois anos essa conta é fácil de fazer em dois anos ela recupera o que ela investiu na regularização fundiária só nos impostos que ela passa a receber sem dizer na questão do ICMS no impulso da economia quando você tem esses ativos esses imóveis passam a servir de garantia a financiamentos e mais a CEMIG a Copasa que podem também ter novos clientes que aliás hoje é um problema que a CEMIG a Copasa onde ela atende quando ela estala a luz estala a água em imóveis que estão irregulares então secretário seria isso a questão do aeroporto e da regularização fundiária que eu gostaria que você tivesse um carinho muito especial nessa questão porque é de suma importância você falou do Norte de Minas pelo menos do Norte de Minas nós temos aquele o Gil está aqui que é o nosso chefe do Norte de Minas junto com o Ali com a turma toda de suma importância para aquela região que ela é toda irregular na questão de titulação das suas terras palavra o secretário Adriano obrigado deputado Roberto Andrade bem com relação ao aeroporto de Belo Horizonte em Confins todas as iniciativas desse governo tem sido no sentido de fortalecer o aeroporto como o senhor bem disse o aeroporto hoje com 11 milhões de passageiros com capacidade de chegar a 22 milhões ainda sem construir a segunda pista a qual já foi inclusive autorizada pelo governo federal então a gente espera que assim que aumentarmos e tivermos esse crescimento de passageiro nós já teríamos condições da BH Port de iniciar a segunda pista com relação ao aeroporto indústria que na realidade é uma área industrial de 16 mil metros quadrados nós estamos nas tratativas finais com a receita para aprovação para liberação efetiva e já com meta dentro do nosso programa de atração de investimento buscando empresas capazes de se instalarem lá lembrando que tem um benefício enorme para quem importa produz ali e possa exportar a partir desse espaço do aeroporto indústria sabemos que é um espaço pequeno vamos trabalhar inclusive em conjunto com diversos órgãos de governo e também com a Assembleia para que a gente possa no futuro já pensar na ampliação do aeroporto sabemos que a hora que ele estiver liberado não tenho dúvida o que acontece no mundo inteiro é isso se nós viajarmos e formos a Denver ou na China por exemplo que são mais de 20 aerotrópios ou seja o mundo cresce em cima de um hub logístico em torno de aeroporto essa lógica acontece no mundo inteiro e a gente espera que não seja diferente aqui temos que tirar essa sombra do aeroporto da Pampulha em definitivo é uma iniciativa que nós temos agora de recuperação dos voos regionais em parceria com a empresa Asta e que também estará disponível para outras empresas que eram investidas em Minas Gerais nós devemos assinar o protocolo ainda em outubro início de novembro no máximo onde a gente vai permitir recuperar os voos regionais foram perdidos no meio do ano é uma agenda importantíssima para Minas Gerais em especial aqui para alguns deputados que tem essa agenda regional intensa falamos aqui de Teoflotone nós temos Zona da Mata temos o Centro-Oeste enfim temos cidades hoje sem essa conexão e essa conexão é uma preocupação também que nós temos que trabalhar junto com a BH Airport o senhor bem disse ela é uma grande parceira tem investimentos previstos o próximo deles é inclusive uma rodoviária exatamente para que possa ser viabilizado conexões e nós temos hoje em torno de 26 cidades em Minas Gerais que fretam ônus fretam vans e levam passageiros para pegar voos internacionais em Campinas em São Paulo e Rio de Janeiro então nós precisamos manter esse trabalho essa parceria com a BH Airport exatamente para que fortalecer esse corredor logístico em confins então toda a iniciativa nossa vai ser nesse sentido e nós deixamos isso claro para a Infraero e vamos tomar todas as medidas que sejam legais ou até restrições ambientais para que seja mantida essa priorização do aeroporto de Belo Horizonte com relação ao Carlos Prats nós sabemos que desde a doação do terreno tinha uma obrigatoriedade daquele espaço e isso foi uma exigência da família que doou que aquilo fosse mantido como aeródromo então nós temos ali uma dificuldade da origem da doação daquele terreno mas é possível e nós estamos conversando com diversos parceiros através da Secretaria de Infraestrutura para que viabilize conjugar alguma iniciativa talvez de helicóptero alguma coisa de shopping alguma coisa no setor imobiliário que mantenha a origem do objeto da doação mas que viabilize também investimento naquela área ou seja é uma área que está em discussão e aí uma participação importante da Mila da Agência Metropolitana entrar nessa condução nessa discussão junto com a CEIF aqui junto com a Assembleia junto com os parceiros de forma que a gente tenha uma definição mais clara mais objetiva com relação a Carlos Prats e com relação ao aeroporto da Pampulha e com relação a regularização fundiária é aqui o secretário Fernando Passalho é uma agenda importantíssima e prioritária para nós Passalho está numa luta correndo o Brasil e Brasília e os gabinetes atrás de recursos financeiros inclusive para fortalecer essa agenda e nós vamos solicitar ao secretário que envie o PL as ponderações e considerações nossas o mais rápido possível para que a gente possa fechar essa discussão ontem eu tive a oportunidade à noite de ler no detalhe o quão importante é esse PL exatamente porque ele define as condições de contorno os conceitos e a regla clara para que a gente possa apoiar os municípios nessa iniciativa tão importante muito obrigado secretário muito obrigado presidente Gil bom então é só para resumir então é importante que tenha uma definição clara da questão do aeroporto da Pampulha e de Carlos Pratos mas principalmente da Pampulha para dar segurança àqueles que vão investir lá parabéns a toda a equipe do governo que está tocando esse projeto muito obrigado obrigado nosso líder Roberto Andrade pelas suas colocações com a palavra agora a deputada Ione Piero obrigada presidente boa tarde a todos boa tarde a todos em nome do meu amigo Eduardo quero cumprimentar todos aqui presentes Eduardo da Semig quero a oportunidade de te agradecer viu Eduardo pelo atendimento pelo companheirismo mas vamos lá e primeiro cumprimentar todos os colegas deputados aqui presentes bom eu gostaria de primeiro falar para o doutor Bellini conversar com o doutor Bellini um pouquinho eu gostaria de saber do senhor doutor Bellini qual que é a importância do relacionamento da Semig com esta casa eu gostaria de saber do senhor porque eu sinto um desrespeito muito grande por parte da Semig no atendimento a nós parlamentares mesmo com o Eduardo me dando um atendimento mas os ofícios que eu mando as solicitações eu não recebo uma resposta eu não consigo marcar uma audiência não com o senhor nem com os assessores eu acho que é uma falta eu trouxe os ofícios se o senhor quiser ver depois eu vou mostrar para o senhor mas eu acho que é uma falta de respeito muito grande com esta casa audiência impossível acho que como representante estou aqui como municipalista representante do povo mineiro levando as demandas dos nossos prefeitos eu me sinto muito desprestigiada eu gostaria de saber se é só comigo ou se é com a casa inteira eu gostaria de ver com o senhor também completando aqui existe e ela funciona a ouvidoria da Semig a questão do portal da transparência também ele está funcionando porque eu não consigo eu tento acessar não consigo a gente não consegue sabe ter acesso aos dados da Semig já questionei no primeiro encontro que nós tivemos aqui nesta casa mas até hoje nós não tivemos um resultado porque se fala muito em eficiência organizacional eu vejo matéria de lucro Semig é um exemplo exemplo para todos nós mas essa dívida também gente está na hora de começarmos a bater essa dívida com esse lucro que entra mas eu acho que é muito importante são mais de 8 milhões de pessoas de clientes sendo atendidos eu acho que eles têm que ser bem atendidos e as reclamações são muitas muitas mesmo então eu acho que nós poderíamos olhar nós temos um caso caso por exemplo dessas questões também que eu gostaria de olhar com o senhor doutor Bellini dos poços artesianos eu tenho cidade que já tem poço artesiano há quatro anos perfurado bomba instalada a rede feita mas não consegue ligar o que que a mig pode fazer né nessa parceria de ajudar os nossos municípios que a água chegue a esse povo o povo é sofrido olha energia é cara nós pagamos a luz cara nós pagamos a água cara pagamos esgoto caro então que o serviço seja né realmente eficiente e eu gostaria também de ver presidente existe qual política nós podemos porque quando a gente fala em preço tanto da semig né como da copasa copasa arsai semig anel qual que nós podemos fazer para esses preços serem realmente justos porque hoje nós temos preços exorbitantes o povo tem pago uma conta muito alta tanto na semig como na copasa então eu gostaria qual política que tem que ser feita o que nós podemos fazer para que sejam preços justos agora eu gostaria de falar com o doutor carlos doutor carlos da copasa queria primeiro agradecer e dizer que acho que o doutor romeu zema acertou na equipe na equipe de secretários na equipe que ele trouxe para minas gerais nosso governador tem acertado gostaria de deixar aqui registrado com o senhor o atendimento melhorou muito tanto da copasa junto com a copa norte eu acho que eu tenho que deixar isso aqui registrado mas muito ainda tem que ser feito muitos compromissos assumidos e não cumpridos existe um cronograma para ser executado principalmente desses compromissos assumidos pela copasa já há 10 anos como a cidade de sarzedo eu gostaria de saber se tem um cronograma uma coisa mais específica mesmo de atendimento e na arçai também porque hoje é muito alta a conta de esgoto 50% se não me engano para coleta e coleta e tratamento 90% é um preço muito alto que o povo paga o povo está muito sacrificado gostaria também de saber o que nós podemos fazer que esse preço seja justo e hoje não é justo gente é um preço alto é um valor muito muito alto que eu acho que nós também poderíamos rever isto porque muitas vezes nós lembramos só de fazer políticas de dar aqui desconto para empresários sempre para os empresários e para o povo para o cidadão que sofre lá com esse preço exorbitante da copasa e da semig e quanto ao doutor Adriano gostaria também de parabenizar a sua equipe e já só completando que já foi falado pelo deputado Roberto que é a questão da regularização fundiária só deixou aqui claro que há seis anos não se entregavam títulos em Minas Gerais eu gostaria de saber como nós podemos fazer para esse programa ser mais efetivo de qual participação que nós como aqui deputados que seja através de emendas poderíamos participar junto com os municípios para que ampliasse esse programa e concretizasse ele mais rápido obrigado ok com a palavra o secretário Adriano obrigado deputado Ione sendo bem breve bem objetivo como acabei de dizer a grande importância da gente aprovar esse PL rapidamente tramitá-lo na casa já vem as contribuições de governo já tramitou nas comissões então nós precisamos aqui dar celeridade desse projeto e mais importante são os recursos financeiros nós precisamos aí com a ajuda dos deputados através de emendas assim que possível a gente e juntamente com os deputados da bancada federal o passado tem buscado isso incansavelmente mas pode ter certeza que essa é uma agenda de prioridade nossa doutor Carlos Eduardo boa tarde deputada obrigado aí pelo reconhecimento esse foi o esforço inicial na direção da companhia quando chegou foi exatamente de buscar aí as pessoas que pudessem não apenas ser a competência necessária mas cumprir o seu papel então fico extremamente satisfeito de em especial no atendimento a casa estarmos conseguindo dar essa resposta com relação aos compromissos assumidos e não cumpridos eu fiz questão até acho que no âmbito da transparência importante de mostrar de antemão esse é o grande desafio da Copasa eu tenho tido a oportunidade de interagir com alguns deputados que já nos visitaram e aproveitando estendendo o convite a todos que a casa está de portas abertas para entendermos as demandas assim como prefeitos diversos então esse de fato é um grande desafio eu não tenho neste momento deputado uma resposta específica sobre Sarzedo apesar de saber de determinados problemas que lá acontece e esse é de fato o norte que temos que seguir para tentar recuperar aquilo que não foi feito e precisa ser então inclusive os próprios prefeitos serão a partir daí informados adequadamente e os senhores deputados com relação a cobrança da tarifa de esgoto a tarifa de esgoto hoje ela se divide no caso da Copasa em dois blocos é o que a gente chama de esgoto dinâmico tratado dinâmico coletado esses são percentuais em relação ao volume de água consumido o tratado ele é quase 93% e o coletado é um terço disso alguma coisa como 34% então essa é a diferença da tarifa então se ele pagaria um de água ele pagaria 92 centavos de esgoto se fosse tratado ou um de água e 33%, 34 centavos se o esgoto fosse apenas coletado com relação a pergunta de como reduzir enfim acho que a SAI tem se mostrado muito proativa nesse período que estamos aqui no sentido de entender e participar das discussões nós enfrentaremos a partir do ano que vem em conjuntamente e é sempre um debate público que é extremamente relevante é o processo de revisão tarifária onde certamente haverá acho que é uma oportunidade mais adequada no tocante alternativas para redução de custos claro que tarifa ou pagamento é algo que incomoda qualquer um de nós como os usuários mas quando olhamos até a média de tarifas praticadas enfim nós estamos aí frente até o que entregamos uma coisa pelo menos razoável do ponto de vista sim que aí o que nós podemos fazer diretamente nós temos um compromisso muito firme todos que se juntaram a nós nessa equipe do ponto de vista de deixar a empresa mais eficiente reduzindo o seu custo então um dos pontos que nós podemos fazer diretamente é reduzir custos eu posso não ter o dinheiro necessário para fazer todos os investimentos mas nós temos ações que podemos fazer para reduzir custos e isso reflete deputado Leone diretamente na tarifa porque a SAI consegue enxergar onde foram os custos e aí a partir do ganho de eficiência ela não repassar para o consumidor então essa é uma ação específica que a gente pode fazer e está fazendo obrigado doutor Carlos com a palavra doutor Bellini deputado preços exorbitantes só tem razão porque eu também pago conta de luz e sofro porém a SEMIG tem uma coisa boa que são mais de 700 mil pessoas que tem a tarifa social e que não paga a luz tão cara quanto nós pagamos distribuir por toda a sociedade não é possível então tem o regulamento onde que essas pessoas conseguem a tarifa especial nós só falamos em poços artesianos tem muita razão nós temos poços artesianos que as pessoas não pagam a luz e a SEMIG corta de acordo com a orientação da ANEL tem todo um procedimento datas que tem que ser respeitadas esse assunto me preocupa porque eu imagino uma pessoa sem água como que sobrevive nós dois temos razão nisso essa semana por acaso nós demos início a um programa de são 700 e poucos poços artesianos no norte que é então esses poços nós vamos fazer um estudo de colocar placas solares dentro do programa de eficiência para que eles tenham esse alívio e tenham a energia só não pode colocar o sistema com bateria porque rouba uma bateria é uma coisa mas as placas eu acredito que poderão ser vamos começar a fazer um teste para depois replicar esse modelo mais uma vez com relação a ouvidoria só tem razão nós herdamos uma situação em compliance muito complicada essa semana faz dez dias que conseguimos contratar um diretor adjunto de compliance não foi fácil localizar achar e trazer e tem que ser tudo refeito sistemas formação atendimento resposta as reclamações que se fazem ali tem tudo isso daqui e com relação a transparência a transparência da empresa está toda na CVM está toda está no site da empresa a transparência total por lei e nunca fomos autuados pela CVM muitas e muitas empresas já foram então nesse ponto quando foi no final do ano eu tive no balanço do final do ano são 500 páginas publicadas tem tudo lá tudo aquilo que os investidores nos solicitam e a importância que a senhora falou da assembleia é prioritária aqui se fazem as leis e nós temos que cumprir as leis de uma forma agora quando você fala que a senhora é mal atendida eu também sou eu sou consumidor até o final até o início desse ano aqui eu era um consumidor eu sou um investidor eu peço para remover um poste na frente da minha casa e eles sabem meus diretores que estão aqui sabem demorou um ano por quê porque para tirar o poste tem que fazer o acordo com todos aqueles fios pendurados embaixo de internet de telefone de tv a cabo tudo aquilo lá a burocracia exigida cria certa situação insatisfação realmente nós temos um modelo arcaico nesse sistema porém a coisa que nós estamos trabalhando para transformar na CEMIG é não tratar com consumidores é tratar com clientes um item que eu meço todos os meses é o grau de satisfação acabou meu tempo pode continuar grau de satisfação dos clientes que é apresentado pela ANEL então nós estamos muito aquém sim só tem razão do ponto ideal nós estamos em 22º lugar se eu não me engano nesse nesse fator mas também não somos as piores não tem mais da metade das outras empresas e temos um programa a cumprir sobre isso para isso também fizemos uma reorganização que ocorreu agora há dois meses e o resultado não vai aparecer do dia para nós mas vamos fazer uma reestruturação estruturada porque se a CEMIG não mudar aí ela fecha porque a concorrência está chegando a concorrência está na nossa porta e essa é a consciência que nós estamos colocando na empresa para que ela seja eficiente atenda bem os seus clientes e isso é o caminho que tem que ser feito então concordo vários pontos com a senhora e estamos trabalhando para mudar isso é uma herança vou ser muito sincero uma herança maldita que eu recebi presidente doutor Bellini quero deixar aqui bem claro que o senhor é muito bem-vindo nesta casa e nós estamos aqui para ser parceiros de vocês mas quando o senhor fala aqui mesmo que seja uma herança quando eu falo com o senhor aqui não é a questão do tempo de atendimento que isso é outro problema sério da CEMIG mas eu estou falando mesmo é a questão nem que seja não nem que sabe isso e que eu acho que é uma falta de respeito muito grande porque nós somos representantes do povo nós estamos aqui representando os municípios os consumidores então eu acho que essa questão que eu estou dizendo nem a questão da demora que é outra questão séria que eu acho também que a CEMIG tem realmente que rever ver o que ela pode se tornar mais eficiente mas essa questão que eu falo com o senhor o senhor pensa bem que eu vou dar só um exemplo para o senhor e que eu já fiz isso aqui no Assembleia Fiscaliza no primeiro ciclo que eu cheguei a perguntar para o senhor quais são os critérios para participar da energia eficiente de um município entrar eu fui pessoalmente da CEMIG levei o ofício em março está aqui a Copa T do Protocolo fui pessoalmente deixa eu te falar nós estamos em que mês? outubro o programa está sendo instalado na minha cidade eu cobrei várias vezes até por inscrito da CEMIG se tinha alguma notícia para me dar não eu vi pela internet por terceiro que está sendo instalado essa semana eu acho que foi uma falta de respeito muito grande com a minha pessoa com a minha atuação aqui como parlamentar então eu vou ser honesta com o senhor eu acho que é outra situação ainda que eu acho que é pior que aconteceu porque eu não fui mas o senhor pode ter certeza que nós estamos aqui juntos como companheiro quanto a relação ao portal ainda não tem ainda no portal eu não consigo encontrar a questão dos vencimentos nem dos salários dos servidores da CEMIG isso também eu coloquei no primeiro ciclo que nós tivemos aqui da Assembleia Fiscaliza que eu quero aqui parabenizar o nosso presidente deputado Augustinho Patrus de ter iniciado esse trabalho primeiro que nos aproxima de vocês coloca esta casa mais próxima de vocês para a gente ter uns resultados mais imediatos mas eu ainda estou sentindo uma dificuldade com todo respeito com a CEMIG mas estamos aqui prontos para ser parceiros do senhor para ajudar que nós pudermos aqui contribuir pode contar com a nossa ajuda obrigada presidente obrigada obrigada deputado Ione com a palavra agora o nosso coronel Sandro deputado coronel Sandro obrigado senhor presidente prazer estar aqui numa sessão presidida por vossa excelência quero cumprimentar aqui o senhor Adriano Magalhães Chaves secretário adjunto da secretaria de estado adjunta de desenvolvimento econômico o senhor Cleodor Vino Bellini diretor-presidente da CEMIG Carlos Eduardo Tavares de Castro diretor-presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais e o presidente da Companor e sintam-se deputados colegas Ione Celise Ulisses e Rosângela deputados aqui presentes sintam-se cumprimentados e todos do executivo do legislativo do judiciário aqui presente primeiro senhor presidente eu gostaria de fazer aqui de público um elogio ao desempenho da secretaria de desenvolvimento econômico porque ter pegado um estado da maneira em que pegou deixado por esse governo criminoso do partido dos trabalhadores dos últimos quatro anos e conseguir o desempenho desse é elogiável elogiável e muito me admira que muitos vêm aqui nós temos uma posição que está sempre aqui presente e na casa também que é legítima nos parlamentos mas querem que se conserte algo em dez meses o que levaram quatro anos para destruir ainda não fizeram nada e querem soluções mas não ajudam a buscar essas soluções só cobranças então fica aqui o meu elogio viu senhor secretário adjunto mas nós podemos avançar muito mais e em especial um elogio ao Fernando e ao Nilson nosso secretário de desenvolvimento regional e o diretor do IDEN porque eu tenho acompanhado mais próximo o trabalho deles e realmente elogiável e nós vamos avançar muito mais ainda diretor da CEMIG o presidente da CEMIG cumprimento especial eu soube que o senhor deu uma enxotada na petralhada que estava lá dentro da CEMIG mas disse que ainda tem mais senhor presidente e esse pessoal eles não trabalham para ajudar Minas Gerais tudo que eles puderem fazer lá dentro da CEMIG para atrapalhar a gestão de Minas o senhor pode ter certeza que isso vai acontecer nós estamos não só mudando pessoas no Brasil nós estamos mudando um modelo de governança então isso tem que se aplicar desde o órgão mais simples até o maior e mais complexo em todas as esferas seja municipal estadual e federal bom dito isso passada as fases de elogio a fase de elogio vai a minha primeira pergunta para sou subsecretário recentemente eu fiz uma visita técnica às usinas de Angra 1 Angra 2 e Angra 3 que está em construção lá no município de Angra dos Reis no Rio de Janeiro e também a Comissão Nacional de Energia Nuclear no Rio de Janeiro em 2015 seu secretário foi elaborado um estudo pela Fundação Getúlio Vargas esse estudo era exatamente para identificar no Brasil os sítios que poderiam receber novas unidades de usinas nucleares para uso da energia nuclear e esse estudo apontou a existência de 40 sítios em todo o Brasil que são viáveis para receber essas novas unidades dentre esses 40 sítios quatro são em Minas Gerais e um em especial no Vale do Rio Doce no município de Resplendor viu Celice bom quando eu acompanhei a exposição feita sobre o desempenho e os investimentos atraídos aqui para Minas Gerais eu vi que no Vale do Rio Doce não tem não foi atraído nada para o Vale do Rio Doce Mucuri e Jequitinhonha também é o que me chamou a atenção embora seja louvável e elogiável tudo de investimento que está trazendo para Minas como se sabe hoje olhando o mapa de sítios da utilização da energia nuclear para produção de eletricidade no mundo a gente vê lá os Estados Unidos com 100 unidades França com 58 Japão 42 China 38 nos próximos 10 anos para chegar 63 Rússia 35 Coreia do Sul 24 Alemanha 22 Canadá 19 vai por aí afora que chama atenção nisso olhando esse mapa as indicações nós vemos que países ricos usam a energia nuclear para produzir energia e os pobres não e que me dói mais ainda que nós perdemos até para a Argentina nesse quesito isso foi o que mais me irritou nessa visita técnica lá sabe então eu pergunto para a vossa excelência que vai a primeira pergunta se há essa possibilidade nós temos um sítio viável quatro em Minas Gerais um no Vale do Rio Doce que pelas suas condições não atrai muito investimento ou quase nada há tanta exposição que hoje mostrou há uma sinalização do governo federal de ampliar a nossa capacidade na produção de energia elétrica através da energia nuclear e eu pergunto ao senhor se o governo sinaliza em mais quatro a oito usinas nucleares aí no plano nacional de energia que está sendo revisado vai ser divulgado em agosto se é legítimo nós reivindicarmos esse investimento que está na casa de dezenas de bilhões de dólares que faria uma transformação socioeconômica em qualquer região onde fosse instalada ainda mais em se tratando de uma região pobre como é o Vale do Rio Doce se aquela opção da CEMIG pela energia renovável como eu vi ali mas a CEMIG não manda nada trata-se de política de Estado e o senhor fala pela política de Estado eu gostaria de saber se o governo de Minas Gerais vai se movimentar para que a gente possa entrar na briga para trazer esse investimento de bilhões de dólares para Minas Gerais e em especial eu defendo aqui que seja no Vale do Rio Doce essa é a primeira pergunta eu vou fazer as outras Bom eu ouvi aqui hoje também não presencialmente mas estava acompanhando pela televisão que todo deputado de oposição aqui vem questionar a questão de privatização como se esse modelo do Estado inchado dono de uma série de empresas fosse o único que existisse no mundo quando na verdade não é e já se provou nos últimos 40 anos que nós erramos esse modelo levou o Brasil para o buraco esse modelo é nefasto de um Estado que tem um sem número de empresas umas viáveis porque tem monopólio outras inviáveis mesmo tendo monopólio caso dos Correios só que talvez na sua maioria todas elas sem capacidade de investimento eu acompanhei a exposição nós precisamos no próximo quadriênio investir 21 bilhões nós só temos capacidade de investir 8 bilhões que é isso que foi exposto sem contar as outras mazelas que tem nesse modelo então quando eu falo que aqueles que são contra porque eles não querem o desenvolvimento de Minas Gerais na verdade querem que o governo não dê certo que esse modelo liberal econômico que prevê que o Estado se afaste da economia deixa o mercado agir não quer que ele funcione a questão é meramente política e ideológica vou concluir senhor presidente então gostaria de saber de vossa excelência a CEMIC foi colocada em condição para ser desestatizada ou privatizada como queiram quando chegará aqui na Assembleia a proposta de privatização da CEMIC e por fim para encerrar se é possível para responder àqueles que todo dia se manifestam aqui que querem que o funcionalismo público tenha reajuste tenha recomposição aí a proposta é uma das é nós temos aqui algumas joias CEMIC CODEMIC COPASA aí a gente fica naquela situação da casa do miserável que tem um anel de diamante mas está passando fome e não vende o anel de diamante então eu quero saber do senhor há possibilidade da CEMIC nesses quatro anos não ser privatizada e ter mais os 10 12 bilhões de dólares que são necessários para o investimento para atender todas essas demandas que foram relatadas aqui é a segunda pergunta e eu encerro obrigado coronel Sandro e com a palavra o secretário Adriano Magalhães muito bem coronel Sandro o senhor com muita propriedade coloca uma preocupação importante com relação ao setor elétrico mineiro e isso também com certeza nós podemos repercutir para o setor elétrico brasileiro mas vale lembrar que essa iniciativa ela parte da matriz energética e da definição dos estudos da EPE da empresa de pesquisa energética do governo federal que em conjunto com a ANEL a partir de dados do sistema elétrico brasileiro é que tenta priorizar esses investimentos no setor elétrico mas o senhor pode ter certeza que nós estamos abertos para discutir toda e qualquer oportunidade de investimento em Minas Gerais mas como nós dissemos aqui anteriormente hoje nós já temos em torno de 700 megawatts na solar dos quais 50% estão para o norte de Minas e vale lembrar que o nosso sistema elétrico no norte hoje está todo estrangulado ou seja ele não está suportando mais a colocação de usinas então o que nós precisamos exatamente desses investimentos que hoje totalizam entre Semig Copasa e Gasmig da ordem de 45 a 50 bilhões e como o senhor bem disse nós não temos estado não tem condição de fazer esse investimento não tem recurso para isso ou seja nós vamos ter muita dificuldade de ampliar o sistema elétrico do norte para continuar fazendo esses investimentos diferentemente do que o governo chinês fez quando tomou a decisão de colocar usinas solares no deserto ele com recurso próprio fez a infraestrutura para trazer essa energia nós infelizmente não temos condição financeira para fazer esse modelo então nós precisamos buscar parceiros no mercado privado que tenha condição de fazer esses investimentos tão importantes para o estado mas com relação a solar ainda nós já vemos uma ampliação tanto para o triângulo quanto para o próprio leste e a gente vê um grande potencial inclusive de ampliar apesar de quando nós olhamos há uma pequena redução na geração em termos de região com relação aqui a área central ao leste e o próprio triângulo em relação ao norte ou seja a parte solarimétrica do mapa solarimétrico os índices de produção de energia maiores são exatamente no norte de Minas subindo em alguns pontos para o nordeste mesmo que haja uma pequena perda com relação ao triângulo ao leste a gente vê em função da disponibilidade de sistema não tenho dúvida e já estamos sendo consultados através da CEMIG para investimentos nessa região também em solar e com relação a a nuclear nós tivemos conversa com uma empresa chinesa já com a intenção de começar a estudar isso em Minas Gerais o governo de Minas nem a CEMIG nem o estado tem condição de fazer esses investimentos então caso haja uma definição pela EPE analisando a necessidade do sistema elétrico nacional lembrando que nós estamos falando de rede básica não da rede que nos afeta no dia a dia mas aí seria algo para a rede básica essas discussões nós estamos abertos estamos conversando com o governo federal o Gil é testemunha disso da nossa interlocução direta com a ANEL então nós estamos abertos para novas tecnologias novas oportunidades e relembrando que nós só conseguiríamos fazê-lo buscando parceiros externos para fazer esse tipo de investimento ok e com relação ao último índice que o senhor coloca a privatização da CEMIG a gente tem que focar exatamente nessa incapacidade que nós temos hoje de fazer esses investimentos então não adianta aqui queremos que aconteça vamos ficar reclamando da CEMIG porque falta rede porque não consegue fazer as conexões conexões tem esse pedido agora para 2020 estão jogando para 2023 para 2025 porque estão sendo escalonadas obras ao longo do sistema para que sejam possíveis essas ligações nos anos seguintes então a gente espera hoje o governo já encaminhou o PL referente a recuperação fiscal adesão ao regime de recuperação fiscal então parabéns eu acho que essa casa tem uma responsabilidade enorme em fazer uma ampla discussão sobre as necessidades que o Estado tem a oportunidade da gente discutir esse sistema de uma forma um pouco mais responsável e buscar a fonte de recursos para a gente mudar esse patamar econômico de Minas Gerais vamos guardar sempre esse número que nós precisaremos nos próximos anos só nessas três empresas em torno de 50 bilhões mas hoje a decisão tomada foi primeiro adesão ao regime de recuperação fiscal os dois PL relativos a Codemig tanto o da privatização quanto da antecipação do fluxo e ato seguinte quando o governo entender aí em parceria com a Assembleia entender que foi o momento serão encaminhados também o da Copasa e o da CEMIG com relação a Copasa nós precisamos ainda de uma definição uma maior clareza na regulamentação a nível federal doutor Bellini tem pergunta para ele não era da CEMIG não está bom então quer fazer comentário sim gostaria sim presidente muito obrigado bom sou secretário presidente da CEMIG e demais aqui eu quero deixar bem claro eu sou favorável completamente a privatização das estatais mineiras então nessa casa essa pauta tem um aliado aqui de primeira hora para todos os momentos por que que eu fiz essa menção e lembrei da questão da energia nuclear aqui seu secretário a questão da eficiência a geração distribuída o caso da energia fotovoltaica ela fica na dependência de ter sol o dia nublado tem a noite a hidrelétrica ela depende do reservatório cheio tem período do ano que está mais vazio e recentemente nós tivemos uma crise hídrica e isso afetou a geração de energia no Brasil as termoelétricas que não a nuclear porque poucas pessoas sabem que a nuclear também é uma termoelétrica elas geram uma poluição que hoje não seria razoável eu vi até a notícia da desativação de uma delas aí que é da Semig mas em termos de impacto ambiental talvez talvez não provavelmente a energia nuclear que menos provoca impacto ambiental e pelo espaço reduzido em que ele possa ser produzido e a história está aí dos grandes países desenvolvidos que a exploram vou entrar nessa luta política não sei quais são os limites fala-se que em política não tem limite mas eu acho que tem limite sim eu vou tentar superar todos os limites para ver aonde a gente pode chegar nisso e no mais agradecer pelas respostas mais uma vez parabenizar pelo desempenho e mais uma vez dizer que eu estou ansioso para que a proposta de privatização de todas as empresas chegue a essa casa porque nós temos que mudar Minas Gerais e eu acho que tirando reduzindo o tamanho do estado e aliado a outras medidas que é tirar o estado do cangote do indivíduo eu acho que nós vamos evoluir bem deputado vale só algumas informações complementares se nós observarmos o que aconteceu no nordeste recentemente tivemos 80% da energia despachada através da eólica algo inimaginável que é outra fonte o ganho direto que nós tivemos com isso foi exatamente a preservação dos reservatórios a medida que estamos despachando por outras fontes nós estamos preservando e reservando água a solar traz esse efeito imediato nós temos uma tendência em 2030 em despachar em Minas Gerais em torno de 50% da nossa energia em solar o que também propiciará um alívio imediato dos nossos reservatórios e com relação a energia térmica e uma beleza iniciativa da CEMIG saindo da usina de garapé mas com uma tendência de transformá-la em uma grande usina de 1 giga a gás natural então lembrando que na região do senhor nós temos o gás temos o gasoduto até Belo Oriente é também uma grande oportunidade de investimento porque a geração a gás seria flat e seria complementar tanto a eólica quanto a solar não obstante não deixando de lado a oportunidade de a gente estar discutindo com a nossa equipe e aí nos apoiarmos na ANEEL na EPE junto com a CEMIG e ampliarmos o discurso já que temos interessados internacionais em investir na questão da geração nuclear mas é importante também entrar no debate a possibilidade de uma TEMC a gás no leste mineiro que acho que seria uma grande oportunidade concordo senhor presidente só para rapidinho o gasoduto tem que chegar até o governador Valadares que é um pleito antigo nosso aqui e por fim agradecer a gentileza do senhor e dizer que eu tomei a iniciativa de propor ao governo que inserisse um programa de energia fotovoltaica para que a gente pudesse destinar emendas aos municípios e já está previsto vai vir agora e eu vou ser um dos que vão destinar emendas para que pelo menos os municípios nesse primeiro momento possam também atender as suas demandas lá e desonerando um pouco o sistema muito obrigado parabéns deputado coronel Sandro com a palavra o deputado Ulisses Gomes boa tarde presidente Gil Pereira demais deputados e deputadas cumprimentar o secretário Adriano e os presidentes da SEMIG da Copasa pedir desculpa pelo momento presidente que a gente a gente realmente estava no nível muito bom de debate aqui cumprindo regras tempo e discutindo o problema do estado mas o deputado que me antecedeu escolheu baixar o nível e não quis falar do partido criminoso dele dos laranjas dos fake news dos milicianos talvez o debate do Assembleia Fiscaliza fosse nesse nível discutir miliciano discutir baixo nível nessa casa mas eu não vou entrar nesse debate porque a iniciativa da Assembleia Legislativa daquilo que o presidente Agostinho propôs da Assembleia Fiscaliza nos põe numa pauta de diálogo direto com o cidadão pautando aquilo que o estado precisa e aí eu quero fazer referência à participação de vossas excelências aqui que traz um debate muito importante para a gente é diferente do nível que o deputado que me antecedeu quis pautar nessa audiência se eu fosse citar um exemplo dos elogios dele que me estranha quando ele elogia então os resultados da CEMIG ele tinha que olhar então a gestão passada deve ter sido muito ruim porque dos sete diretores atuais deputados cinco são da gestão anterior que ele acaba de elogiar então é uma contradição enorme ele gosta de olhar para um lado mas não olha para si mesmo para ver as contradições e o belo exemplo que ele o partido dele e o discurso baixo que ele faz aqui traz para nós mas eu peço mais uma vez desculpa a vossas excelências viro a página dessa desse nível baixo e quero me dirigir aos secretários e aos presidentes fazendo as perguntas aqui vou procurar cumprir dentro do tempo deputado diferente do que o deputado que me antecedeu quebrou a regra aqui presidente Carlos com relação a Copasa o senhor deve estar acompanhando ou deve estar ciente da discussão do novo marco de saneamento nacional o que está nesse caso pode acabar com o chamado contrato programa o contrato programa é um dispositivo através do qual o município pode contratar a Copasa sem licitação e obviamente se passar isso no Congresso Federal em Brasília esse dispositivo poderá ser usado no caso se a licitação feita pelo município der deserta ou seja vai sobrar o que nesse caso para a Semig mudando essa regra é sabido também o quanto foi importante as ações o quanto as ações da gestão passada melhoraram e recuperaram o valor de mercado da Copasa se aprovado esse projeto como estarão eu acredito que vão dar nesse caso estão dando um tiro na Copasa como é que o senhor avalia tem trabalhado em algum sentido nisso e teria um dado importante para a gente fazer essa avaliação de quantos municípios estão com o contrato a ser vencido ou estão vencendo e que podem entrar nessa nova regra prejudicando muito nesse sentido a Copasa e como é que a Copasa ficaria diante desse novo cenário que pode vir a acontecer presidente Bellini agradecer a presença de vossa excelência mais uma vez aqui e obviamente a pauta da privatização é uma pauta muito significativa nesse momento eu sou membro da comissão de minas e energia nessa casa da qual a gente tem feito um debate sobre a privatização tive a oportunidade junto à comissão de visitar a CPI no estado de Goiás que teve lá nos últimos dois anos a companhia de energia elétrica que é importante ressaltar numa situação bem diferente da CEMIG ela estava bem decadente a CEMIG tem lucros tem resultado tem investimento tem está ganhando prêmios ou seja uma situação bem diferente mas o resultado hoje pode ser igual ao que se pretende da CEMIG ou seja lá foi privatizado por uma empresa a Enel uma empresa italiana que tem intenções de comprar a CEMIG lógico que a gente espera que isso numa disputa natural possa ter outros mas é um exemplo a se comparar e os exemplos são muito negativos muito preocupantes para a gente porque a deputada Ione aqui quando falava da questão do atendimento por exemplo os deputados de Goiás relatam N situações dezenas de situações em que não há atendimento o atendimento em Goiás foi todo digitalizado todo precarizado as unidades do interior foram todas fechadas ou seja a privatização enxugou a estrutura do atendimento da empresa de concessão de energia no estado de Goiás precarizando o atendimento ao cidadão aumentou em muito a tarifa no estado obviamente é a Anel que aprova isso depois de um relatório que a empresa apresenta mas foi detectado pela CPI um fato grave que os investimentos que a empresa a Enel apresentou a Anel foram na verdade feitos por empresas privadas o governador vem depreciando a imagem da CEMIG vem dizendo que um dos problemas é a falta de investimento é exatamente o contrário do que está acontecendo lá depois de privatizado a empresa que comprou não está investindo e obriga as empresas que querem investir no estado a fazer o investimento de energia elétrica e nós temos vários exemplos aqui que é próprio resultado de geração de emprego você pega lá no sul de Minas a empresa a Verália se não fosse a parceria com a GASMIG e com a CEMIG de investir em mais energia e no gasoduto até a empresa ou seja na participação direta do estado nós não teríamos o resultado que nós estamos tendo hoje então eu queria nesse sentido perguntar a V. Exª nesse sentido da privatização quando V. Exª fala dos resultados negativos o prejuízo estimado acumulado das empresas que V. Exª aqui comentou em qual ano a CEMIG começou a investir e ter participação nas empresas Light, Renova Santo Antônio Belo Monte Axion para a gente ter ideia de desde quando esse prejuízo vem sendo contabilizado para o estado agora para encerrar seu presidente quero me direcionar mais uma vez ao secretário Adriano cumprimentar pela participação de V. Exª aqui muito bom poder revê-lo sei do compromisso público de V. Exª mas um dos itens teria vários aqui mas me chamou muita atenção um dos itens que V. Exª apresentou no slide é com relação ao programa da articulação que está sendo feita com a empresa da companhia aérea Azul para voos regionais quando V. Exª cita foi bem enfático ao dizer que não haverá dinheiro público na contramão nós sabemos também que a Azul já tem renúncia fiscal e pretende para assumir esse programa assim como acho que no sul do país ter alguns incentivos específicos nesse caso obviamente poderíamos afirmar que já tem dinheiro público envolvido já que tem incentivo fiscal para ela hoje o senhor saberia nos dizer qual o volume de renúncia fiscal que a Azul vai receber ou já recebe de redução de ICMS do querosene na aviação em Minas Gerais deputado Ulisses só por uma questão regimental só um instantinho essa reunião está prorrogada mas enfim em seguida na minha réplica eu volto a comentar mas a pergunta a vossa excelência era com relação a esse programa secretário que foi interrompido por esse governo no meio deste ano e que tem uma nova proposta que o governador já tem anunciado e vossa excelência pautou na sua apresentação obrigado deputado Ulisses nós passamos a palavra para o secretário muito bem deputado Ulisses Gomes prazer em revê-lo e aqui meus parabéns o reconhecimento do trabalho que o senhor fez e faz no APL de Cortesito um item importante de trabalho dentro dos nossos APLs lá na região de Luminárias São Tomé das Letras e sabemos aqui e aproveito para reforçar a necessidade da regularação fundiária e nós fizemos um trabalho conjunto e lembramos que aquela época uma das dificuldades do licenciamento ambiental aos pequenos mineradores era exatamente a falta de posse da terra então isso reforça ainda mais a necessidade desse apoio nosso juntamente com a agricultura para trabalharmos na regularização fundiária só não na área urbana mas também na área rural e aí apesar da importância no norte tem outras regiões do estado que nós também temos essas carências essas necessidades então meus parabéns pela situação na região com relação ao programa da Azul vale ressaltar o seguinte o estado de Minas Gerais é um dos com menor nível de renúncia fiscal que nós temos tinha inclusive uma matéria ontem nos jornais falando sobre isso é um dos regimes tributários mais seguros inclusive isso está fazendo com que várias empresas que foram para o Rio de Janeiro foram beneficiadas na época pela lei Rosinha estão voltando para Minas Gerais o setor de fármacos nós estamos vendo aqui saindo literalmente de Goiás e vindo para Minas Gerais ou seja nós temos já 700 milhões de investimentos nesse setor farei pessoalmente conversei com a nossa equipe ontem na inda do INDI para a cidade administrativa que vamos fazer uma comitiva da qual participaremos a Goiás brevemente final de outubro início de novembro exatamente para abordar as demais empresas que a gente possa aumentar essa cadeia de fármacos em Minas Gerais exatamente fortalecendo isso e com relação a Azul a gente tem que diferenciar o protocolo que foi assinado da Azul com a empresa Asta uma não está conectada com a outra existe uma conexão de complementação de rotas de voos então no protocolo com a Azul o estado não abriu mão de receita o que foi feito é uma reorganização do benefício tributário em função da quantidade do aumento de voos então a Azul ela se comprometeu e nós temos aí já previsto mais um voo internacional para os Estados Unidos a partir de novembro de dezembro e o aumento e o incremento de voos a partir de imediato em Minas Gerais nos voos regionais então nós estaríamos baixando para 4% mas mantendo o mesmo regime de créditos tributários que nós temos hoje em termos de valor com a Azul e com relação a complementariedade e recuperação dos voos regionais que nós chamamos de regionais sustentáveis nós temos conversado com a empresa Asta e também com outras que já demonstraram o interesse de recuperar as rotas do voo em Minas com recursos privados aí o estado não tem participação financeira nenhuma nós estamos apenas viabilizando junto àqueles municípios que tem infraestrutura de aeroportos que muitos estão parados nós vamos precisar inclusive e provavelmente dar apoio dos deputados porque alguns municípios nós vamos ter que reabrir algum aeroporto alguns carecem de alguma infraestrutura mínima que precisa sofrer algum ajuste precisamos dar interlocução aí com a Infraero com a ANAC para que a gente possa recuperar essas rotas enfim a gente espera aí o final de outubro início de novembro ter a formalização dos investimentos da Asta em Minas Gerais que além de recuperação dessas rotas com recursos próprios também está assumindo o compromisso de trazer o centro de manutenção da Asta para Belo Horizonte lembrando que não são aventureiros é uma empresa que já atua em Mato Grosso já tem essa expertise e lá ela já atua em complementariedade às rotas da Azul então nós não temos dúvida de que é uma grande oportunidade de recuperarmos esse projeto importante para Minas sem participação financeira do governo e viabilizando esse link esse fortalecimento regional com o aeroporto de Belo Horizonte em Confins que é tão importante para o fortalecimento dos voos internacionais e lembrando que à medida que nós fortalecemos os voos internacionais nós fortalecemos as trades dos negócios internacionais carga de valor agregado na barriga de avião de passageiro e o fortalecimento no entorno do aeroporto como ramo logístico e como aeroporto indústria Carlos Eduardo Obrigado Boa tarde deputado Prazer mais uma vez em estar aqui na casa e agradecendo suas colocações e ponderações de certa forma se eu me permitir acho que a questão principal seja o andamento do PL 3269 e os seus dobramentos e impactos aí na Copasa sem dúvida alguma no setor de saneamento mais notadamente nas empresas estaduais a questão do contrato de programas é que gera mais impacto hoje há um entendimento eu estou como vice-presidente inclusive da ESB para a região sudeste e o entendimento hoje capitaneado pelo presidente da ESB o Marcos Vinicius que é o diretor presidente da Cajepa que é a co-irmã Copasa na Paraíba é que frente aos desafios há uma necessidade e o entendimento e as próprias empresas reconhecem estaduais de alguma forma atrair mais capital privado para fazer o investimento e aí sempre tem-se vamos dizer assim luzes na questão do contrato de programa que é a forma hoje usual que as companhias estaduais celebram junto aos municípios o impacto direto nisso na Copasa na hipótese dessa versão que está lá lida entregue pelo deputado de Genin que foi o relator na comissão especial se porventura for aprovado num curtíssimo prazo deputado muito pequeno em função de relevância das concessões então eu diria para o senhor num horizonte próximo nós estamos falando alguma coisa como 2022 2023 na hipótese desse município cujo contrato vai encerrar e a Copasa ao participar dessa licitação que deveria não vencer ela perderia 2% de suas receitas isso tudo estou dizendo são dados que a gente já divulga não, não e são dados públicos inclusive não estou trazendo aqui uma informação apenas interna mas até em função da composição hoje acionária da companhia ela tem que estar sempre levando essas informações para seus investidores agora após 2034 aí efetivamente eu diria para o senhor que a Copasa tem que se tornar muito competitiva porque aí a gente inverte o ciclo e aí você teria um volume expressivo 2034 então assim aí sim nós temos vencimentos relevantes de cidades e aí eu estou aqui colocando obviamente é na hipótese de em havendo uma licitação a Copasa não se sagrar vencedora nessa disputa porque do jeito que está lá não impede obviamente a participação da companhia mas requer obviamente todo um rearranjo no cenário então assim o impacto se porventura for aprovado como está lá no curtíssimo prazo é pequeno o que tem acontecido do ponto de vista do mercado e quando eu digo mercado é o interesse de investidores e como hoje nós temos apenas três empresas de saneamento listadas na bolsa a Copasa a Sabesp de São Paulo e a Senepar do Paraná é que à medida que o projeto de lei avança e sai alguma coisa positiva naturalmente as ações dessas companhias têm reagido positivamente então assim em função da grande expectativa de que haja oportunidade para alocação de recursos para investimento mas voltando ao ponto inicial quero deixar claro para o senhor que nós temos atuado e acompanhado em Brasília via a ESB quando não presencialmente enfim tivemos oportunidade de ser indicado então como vice-presidente do Sudeste e temos assim atuado em conjunto com as demais companhias de tal forma que se chegue e levando as nossas contribuições neste momento ao deputado Geninho enfim e aos outros parlamentares da comissão levando contribuições de tal forma que a atração de mais investidores ou de mais capital não leve a uma desestruturação do setor e ao fim das companhias por si só acho que vai haver uma questão natural ao longo do tempo em especial dentro dessa mudança nada vai impedir por exemplo que a Sabesp ou a Senepar ou qualquer uma outra no vencimento de uma concessão dessa que hoje da Copasa que ela vem aqui e dispute com a própria Copasa então nós temos feito inclusive trabalhos internos para deixar a empresa cada vez mais competitiva e eficiente para um cenário que nós acreditamos que de alguma maneira deverá ser alterado os detalhes mesmo ainda não sabemos mas então temos feito esforço nesse sentido mas deixando claro para o senhor desse nosso acompanhamento seja pessoalmente mas via pelo menos a associação das empresas doutor Luiz você vai mostrar a situação ah perdão doutor Belim bom deputado com relação a privatização eu já comentei é é uma questão nosso trabalho a CEMIG ela tem que pontuar na eficiência melhorar os resultados para poder ampliar os seus investimentos então esse é o trabalho que nós temos agora só outra pergunta sobre quando que se instalaram foram feitos esses investimentos fora de Minas Light foi em 2006 a Renova essa que pediu concordata essa noite 2014 Santo Antônio também 2014 Belo Monte 2011 e Taesa 2009 ok presente eu quero agradecer a todos dizer no caso da Copasa é importante saber que o acompanhamento está sendo direto porque realmente tem impacto e é bom saber que a curto prazo é pequeno mas preocupa a médio e longo prazo para que não só a companhia mas quem está acompanhando isso tenha noção dessa informação presidente Bellini é exatamente o que eu imaginava não tinha informação lembrei de algumas aqui mas não tinha de todas mas pelos dados que vossa excelência me passa aqui me daria até oportunidade de responder ao deputado que me antecedeu todas as empresas que em tese aí então o que vossa excelência citou que são ruins e que ajudaram a quebrar um pouco a CEMIC todas na época do PSDB todas as escolhas da época do governo do deputado que me antecedeu aqui quis criticar mas era um dado mais para eu ter o registro aqui dessas empresas que ajudaram a encher Andrade Gutierrez de dinheiro e que quebraram a CEMIC e aí vossa excelência à frente da 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 CEMIC dando sequência a essa gestão é a prova de que a CEMIC tem condições de forma eficiente com rigor ter resultados positivos a CEMIC teve há pouco o mês passado recebendo o prêmio do índice Dow Jones mostrando a sua capacidade a sua qualidade lógico que ela tem problemas de investimentos mas se a gente pode voltar a história desde a cerca de 10 anos atrás da distribuição de dividendos que foi acontecendo no Estado que nos últimos anos foi diminuindo e na contramão disso a CEMIC nos últimos quatro anos vem numa crescente mostrando que é lucrativa que é eficiente e tem condições de melhorar tendo os compromissos e tendo como sendo como propriedade do Estado seus compromissos sociais sendo mantidos como vossa excelência muito bem apresentou todos os resultados de investimento que a CEMIC tem iluminação rural em projetos sociais em projetos culturais em projetos de investimento nos hospitais filantrópicos tudo na contramão do que as empresas privatizadas não fazem ou seja o exemplo do qual a gente não deve seguir e o governador poderia segui-los dessa forma ou seja o inverso daquilo que ele vem propondo ele vem tentando depreciar a empresa que a gente não entende qual que é a lógica de depreciar algo que vem dando lucro que dá resultado e que ele quer vender seria o inverso ele teria que valorizar aquilo que ele quer vender mas não ele está depreciando a imagem de uma empresa que vem recebendo prêmio que é lucrativa que precisa se melhorar que pode não ter toda a capacidade de investimento mas como vender então uma empresa com essa imagem sendo que vai custar em torno de 22 bilhões de reais a empresa que ganhar tem que pagar isso tem que investir mais 22 bilhões de reais e o secretário de planejamento esteve aqui dizendo que daqui a três anos ela não vai valer nada falou aqui na segunda-feira passada daqui a três anos ela não valerá nada quem vai comprar um negócio desse que custa 22 bi que tem que investir 21 bi e que daqui a três anos não vale nada o que o governador está querendo com isso quer fazer com que o valor da empresa caia para quem comprar quem vai ganhar porque se ela vale alguma coisa alguém vai ganhar daqui para frente e a empresa está mostrando que tem lucro e tem condições por fim presidente eu queria registrar mais uma vez para abençar aqui o secretário desejando sucesso a ele ele registrou aqui uma ação importante que nós fizemos no sul e se não fosse a ação direta de vossa excelência eu tenho certeza que não aconteceria ele acreditou colocou toda a estrutura de estado para resolver e nós tivemos resultado muito positivo lá secretário mas volta a dizer na pauta que eu levantei aqui eu tinha feito um levantamento secretário da tabela de renúncia fiscal resultado dos últimos dois quatro um dois dos últimos cinco anos de renúncia fiscal para as companhias aéreas no caso a TAN a Gol se não me engano paga 12% do CMS a Azul paga em média 6% então ela ainda vai ter mais benefício ela vai cair para 4% ela vai ter mais 2% de isenção então tem dinheiro público indiretamente porque o Estado está deixando de arrecadar nisso não tem direto mas isso significou nos últimos cinco anos mais de 326 milhões e a Azul nesse caso nós podemos corresponder a quase 80% destes valores então assim é preocupante porque antes de acabar com o programa voo em Minas o governo estava gastando em média 3 milhões de reais na hora de 3 milhões e meio de reais ao ano nós vamos ter um aumento absurdo se esse benefício se não for controlado pelo governo e a Assembleia obviamente nós vamos ter esse papel de fiscalizar se os compromissos assumidos pela Azul vão ser cumpridos porque aqueles assumidos na época que ela teve incentivo ainda no governo Anastasia não foram cumpridos até hoje pela Azul então só anotando mas a título de exemplo era a promessa da Azul fazer manutenção dos aviões em Minas Gerais ela optou depois do acordo com Minas acabou investindo tudo em Campinas e Minas perdeu a possibilidade desses investimentos e desses resultados aqui no Estado apesar de ter garantido a isenção fiscal a empresa então é uma preocupação secretário dados que vale a pena a gente acompanhar vossa excelência também para que esses benefícios possam gerar aquilo que é mais importante não sou dizendo que sou contra os benefícios fiscais mas eles devem existir para beneficiar não só as empresas mas o cidadão e neste caso só a empresa que ganhou e se assim ela for ter um benefício ainda maior daquilo que já tem a fiscalização tem que se apertar ainda mais obrigado deputado Ulisses Gomes pelas suas colocações está aqui o deputado Guilherme da Cunha também vice-líder do governo com a palavra o deputado André Quintão na sua ausência o deputado Arlen Santiago caro Gil Pereira senhor secretário senhores diretores estatais aqui nós só queríamos corrigir aí e informar um pouco melhor o deputado Ulisses Gomes meu dileto amigo de que a Semig se ela for privatizada se passar para outra companhia ela acaba tendo vários benefícios como a não perda das outorgas e com isso aí o valor dela na bolsa aumenta muito e ela tem três anos para isso acontecer ou então praticamente não vale nada a outra questão é o seguinte eu queria começar aqui com o Credor Vini esse experiente empresário que está hoje à frente da Semig Credor Vino muito obrigado pela sua presença e pelo seu trabalho frente à Semig primeiramente eu queria ver o seguinte o que o senhor está fazendo para reforçar o compliance da Semig segunda questão é o quanto esse oço da Semig hoje tem alguma coisa em torno de 45 a 50 mil ações a Semig então gosta de contencioso não poderia ter um acordo de dirimir um pouco esses conflitos ou ela simplesmente faz o seguinte pega o pequeno toca para lá e aí ele vai até desistir da ação alguma coisa desse jeito a outra questão aqui da Semig é o seguinte a Semig ela está colocando alguns funcionários para ficarem como mentirosos eu fico vendo bons funcionários como o Eduardo por exemplo que faz um grande trabalho o Eduardo mesmo eu tenho aqui vou passar as suas mãos se o senhor quiser uma uma correspondência que dentro da questão da universalização nós temos lá em Camileiras o PA Agro Norte que tem 300 assentados sem luz e sem água no posto artesiano e essa obra aqui o Eduardo me manda uma correspondência que a obra está prevista para terminar no primeiro semestre de 2018 caso o cliente os assentados queiram pagar a obra a Semig vai disso aí um pouco mais adiante nós apertamos lá um pouco a Semig e aí o Eduardo torna mandar um papel para a gente o projeto está presisto para a conclusão até 30 de 11 de 2018 quer dizer o Eduardo além de não contar a verdade quer dizer de ficar resolvida a questão no primeiro semestre passou para o final do segundo semestre aí nós mandamos para o senhor Romeu Donizete da ANEEL e aí a ANEEL coloca que foi informado pela Semig que a obra será concluída até 5 de 4 de 2020 quer dizer é muito papel para muita desinformação a outra questão que a gente queria colocar para o senhor e que pode também ir para o compliance é o seguinte responde para o pequeno consumidor a resposta é padrão na Semig então tem lá informamos que esse atendimento está registrado pela nota de serviço número tal e conforme anexo considerado uma obra não universalizada rural por não entender as condicionantes da resolução 414-2010 essa condicionante ela coloca ela coloca a questão realmente muito genérica o artigo 40 das obras de responsabilidade da distribuidora coloca quais são as obras e aí ela não fala que ela não está enquadrando aqui ela só fala que conforme a resolução poderia ser um pouco mais correta além disso eu precisava para alguns empresários coreanos ter uma avaliação de quantos postes tem em Minas Gerais esses postes eles a CEMIG me negou o funcionário Elvis ficou todo vermelho conversando comigo que não podia passar quantos postes de iluminação tem aqui porque era uma informação privilegiada aí eu fui para a ANEEL e a ANEEL então me mandou a quantidade de postes em todos os lugares e também tive que ir até o secretário que prontamente pegou isso com a CEMIG e colocou e colocou para o prefeito de Padre Carvalho e também lá quer dizer qual é essa essa confidencialidade que a CEMIG pode ter para a gente saber quantos postes tem em Minas Gerais então a gente fica assim vendo que parece que a questão do compliance que eu sei que o senhor está implementando cada vez mais ele é muito importante para que ele realmente possa acontecer sou totalmente a favor da privatização é só colocar no edital da firma que for ganhar que ela tem que investir tanto nos hospitais filantrópicos ou nos campos de luz alguma coisa assim e cumprir o que acontece é que hoje a CEMIG não presta nenhum serviço gratuito para ninguém por que manter privatizada para que o sobrinho de um deputado seja o diretor como foi no mandato passado ou então para que um prefeito que não foi reeleito só porque era do partido do Fernando Pimentel consiga ter um cargo lá para ganhar 30 mil reais pensando nisso eu queria também uma resposta do senhor de quantos não concursados o senhor encontrou na CEMIG quantos o senhor já diminuiu e se até o fim do ano tem como diminuir praticamente todos na questão aí da Copasa que eu já posso adiantar muito eu vi hoje que o nosso caso Eduardo não quis usar o óculos aí ele não fica tão parecido com o nosso governador Zema com o óculos ele fica mais parecido ainda com o governador Zema primeiro agradecer muito a você ao Clóvis e ao Ricardo pela maneira prestativa que vocês têm nos atendido e algumas coisas me estão causando surpresas lá na questão da Copasa primeiro eu gostaria de ver no final do ano passado a Copasa ia ter um lucro se não me engano de meio bilhão de reais ao invés de deixar capitalizar para poder fazer obras e rendimento para a Copasa a empresa parece que distribuiu lucro para o governo e para os acionistas privados eu quero saber qual o valor e o finalmente disso aí e pedir cada vez mais para melhorar a compliance uma outra coisa que a gente está vendo é o seguinte nós estamos sabendo que a Copasa ela está mudando já mudou o ano passado está mudando os tubos que ela usa e aí ao invés de usar tubos que são colados e que são um pouco mais baratos e parece que dentro da minha da minha questão de leigo eu acho que tem funcionado muito bem durante muitos anos algum técnico quis mudar para tubo com junta elástica para levar água para pequenas comunidades tubo com junta elástica eu queria saber o seguinte o nome dos técnicos que fizeram essa mudança quais são as empresas que fornecem esses tubos com junta elástica e se esses tubos são mais caros do que os anteriores e qual o prejuízo que a Copasa estava tendo com esses tubos anteriores a outra questão é o seguinte existem algumas cidades que tem a Copasa e aí elas estão precisando de aumentar um pouco a meta aumentar um pouco a área a cidade cresceu a cidade cresceu e aí para terminar Gil eu gostaria aqui de colocar o seguinte há um prazo para que cidades que já tenham concessão aumentar a extensão um pouco poderia ter um prazo ter meta quer dizer toda entidade privada tem uma meta eu sou contra a privatização da Copasa é lógico porque a concessão não é da Copasa e eu gostaria de colocar o seguinte que o Pró-Manancial desse ano que o senhor colocasse ele todo no semiárido que é a região que mais precisa de cuidar das suas barragens inclusive a barragem do Pião em São João do Paraíso eu mandei uma foto não sei se o Clóvis já recebeu a foto a Embasa está pegando água lá o Exército da Bahia está pegando água lá todo mundo está pegando água e a cota só baixando e os mineiros vão ficar sem água e te mandar aqui uma correspondência de uma obra que eu acho que foi um absurdo que a Copasa fez de 150 milhões de reais para buscar água para o Montes Claros num rio que não tem água onde uma pessoa que eu conheço lá de coração de Jesus agradece ao senhor de estar olhando como cuidar do rio Pacuí que não está sendo cuidado e não foi cuidado pela Copasa obrigado passo para o doutor Carlos Eduardo boa tarde deputado Arlen agradeço aí as colocações e enfim ao ouvir aí que a equipe vem atendendo e tudo acho que só reforça só reforça que estamos de alguma maneira cumprindo o papel que é atender os representantes da população senhores deputados e prefeitos que são os nossos contratantes então tenho certeza que seguiremos buscando aí esse aprimoramento o senhor me faz uma pergunta a respeito do lucro e da distribuição eu cheguei até mostrar na exposição ordem de grandeza o lucro todo o lucro gerado em 2018 no exercício 17 foi distribuído em 2018 então ou seja se pagou de dividendos em 18 alguma coisa como 550 milhões de reais que era praticamente todo o lucro do exercício anterior essa é uma informação também pública não estou aqui trazendo nenhum dado específico com relação a melhoria do compliance essa é uma ação até por experiência minha anterior enfim a gente tem uma preocupação grande com riscos e compliance essas unidades internas foram reforçadas até não apenas por uma demanda dessa nova direção mas também do próprio âmbito do conselho fiscal do conselho de administração desculpe que inclusive atendendo até determinações por assim dizer previstas na lei das estatais a 13.303 a um comitê de auditoria interno que supervisiona inclusive os papéis da própria auditoria e da área interna de compliance então nós temos investido em treinamento em capacitação das pessoas na mudança de políticas internas inclusive estamos numa delas vai ser até implementada no próximo dia sem a ver com a própria questão de reuniões com agentes externos e tudo seguindo aí as melhores práticas existentes nesse sentido com relação sua pergunta do ponto de vista da mudança de especificação de tubulações de fato isso é um feito por um comitê técnico interno inclusive diria para o senhor que estamos nesse momento abrindo até uma nova discussão porque quando a gente vai olhar do ponto de vista das companhias mais eficientes elas já estão usando inclusive um outro tipo de tubulação a razão principal deputado de um tipo para outro num bom português aqui de uma que cola que colhe os tubos e a outra que você tem uma junta elástica é que exatamente o funcionamento é melhor e reduz em especial perdas do ponto de vista de custo eu não tenho aqui a resposta específica mas posso obviamente colocar mas adiantando que não é um fornecedor único todos os fornecedores de PVC e o Brasil felizmente nesse ponto tem algumas boas empresas todos eles podem oferecer o mesmo tipo de produto e a questão de custo aqui ela não chega a ser significativa a ponto de inviabilizar e pelo contrário ela traria até uma melhor segurança do ponto de vista da operação mas então esse é um pouco histórico e inclusive estamos rediscutindo internamente até agora uma nova mudança que aí do ponto de vista de materiais que a gente possa usar que facilite a instalação que tenha menos possibilidade de perda e que inclusive conta fraudes que é bem mais difícil o senhor pergunta com relação a quando a cidade cresce normalmente a atuação da Copasa está limitada a sua área urbana mas é natural que os municípios e a gente fica inclusive muito satisfeito que haja um tipo de desenvolvimento e uma expansão natural daquela área então que nos levaria a seu atendimento nós de alguma forma buscamos nortear o plano de investimento da Copasa aos planos diretores que os municípios vão fazendo ainda que sejam municípios de menor porte mas com muita humildade e eu fiz questão de colocar isso na apresentação nós temos hoje uma dificuldade relevante do ponto de vista de capacidade de investimento versus a todas as necessidades mas esse é apenas um fato e eu acho que nós temos que estar trabalhando internamente foi até uma pergunta do deputado anteriormente que naquilo que nós podemos fazer ou seja, nós temos que de alguma forma tornar mais eficiente reduzir custos para ter mais dinheiro para investir independente do tamanho do desafio então é isso que está nos norteando para tentar acompanhar esse crescimento com relação ao Pró-Mananciais essa observação está registrada o comentário que o senhor faz faz todo sentido a grande questão é o fato gerador da lei ela diz que eu teria que aplicar no município já houve uma evolução nas tratativas os órgãos de controle e o próprio Ministério Público para que a gente evitasse ações individuais no município porque às vezes para aquele determinado município no ano 3 mil ou 4 mil reais isoladamente não faria diferença no âmbito do investimento mas quando você soma todos da bacia você chega a um volume já mais significativo para este ano porque como ele leva em consideração resultado de anos anteriores eu falei aqui alguma coisa 20 mas depois eu achei aqui o número nós estamos falando ordem de grandeza 15 milhões de reais mas isso não impede que a gente a partir dessa colocação que o senhor traz e muito pertinente busque aos órgãos até em função de cenários de maior escassez ídolo que a gente não possa priorizar nem que seja por determinados ciclos toda essa verba ou grande parte dessa verba para isso então está devidamente registrado aqui doutor Belim muito obrigado deputado Arlen realmente a questão do compliance é uma coisa extremamente importante como eu já disse nós conseguimos contratar um um profissional altamente capacitado que ele vai cuidar de compliance da ouvidoria e dos controles internos é uma área que acima de tudo precisa ter cultura de compliance e eu não vejo na CEMIG a cultura do compliance ela é muito bem organizada nas informações tudo aquilo que é relativo a comissão de valores imobiliários com relação a SEC nos Estados Unidos ganhou um prêmio ontem sobre a transparência das informações da companhia lá em São Paulo ou seja tem muita coisa boa mas a cultura de compliance é uma cultura mais rígida principalmente quando você compara com empresas americanas eles são muito fortes nessa nessa área então o nosso trabalho agora vai ser reformular toda essa cultura introduzir a cultura do compliance na companhia e reforçar a ouvidoria como eu já falei hoje os controles internos e também a auditoria com relação ao contextioso realmente temos 43 mil processos 23 mil são de consumidores boa parte disso é quando cai um pico de energia bate uma árvore cai um pico de energia corta o fio quando religa queima o liquidificador queima a batedeira queima a televisão essas coisas operacionais mas de qualquer forma tem razão é um número alarmante estamos trabalhando para limpar isso daqui com acordo com formas de poder resolver isso daqui com relação àquele assunto da gameleira depois o senhor me dá para que a gente possa responder em casa o nosso diretor o ronaldo vai cuidar pessoalmente desse daqui e com relação aos não concursados da semig chegamos a ter cerca de 90 pessoas concursadas e hoje nós temos 11 eram cerca de 30 funcionários 60 de nutos chegou aproximadamente e hoje nós temos 11 de nutos um problema de companhias como nós que tem que estar na vanguarda tecnológica é que o mundo está mudando rápido e as estruturas não se eu quiser um técnico de segurança satelitária não tem se eu quiser as especialidades novas não tem então você tem que contratar e o método para contratar seria através de adinutos respondido só a réplica eu gostaria de perguntar para o IDEN se por acaso tem lá no IDEN empresas que ganharam para prestar um determinado serviço prestaram parcialmente e receberam em Tóton e quais são essas empresas e o que aconteceu também Bellini a gente vê um lucro muito grande da CEMIG mas esse lucro já está abatido as trinta e tantos mil obras que eles já receberam o recurso e que ainda tem que cumprir muito obrigado caro secretário bom trabalho a gente deseja muita sorte à frente dessa secretaria bastante complicada e se puder concentrar muito na questão da SAM nós estamos realmente querendo isso muito e uma última coisa que eu queria pedir ao senhor que eu pedi à secretaria da agricultura é para a gente vender dar um jeito mudar a legislação e vender as terras que são de Minas Gerais que estão lá na região do Alto Rio Pardo e com o dinheiro dessas terras fazermos barragens estrada de Rio Pardo para Santo Antônio do Retiro estrada de Curral de Dentro para Tayobeiras de Vargem Grande para São João do Paraíso e de Tayobeiras para Fruta de Leite se vender eu acho que é melhor do que como está lá com firmas não pagando que arrendam e invasões etc e vendendo a gente consegue poder aplicar no desenvolvimento regional obrigado obrigado deputado Arlen Santiago com a palavra o deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente Gil Pereira eu queria em seu nome cumprimentar os deputados presentes cumprimentar o secretário de desenvolvimento econômico que está aqui doutor Adriano doutor Bellini doutor o nosso presidente também da Copasa doutor Carlos Eduardo assessoria que está aqui bom eu saio daqui hoje muito mais com dúvidas do que eu cheguei primeiro eu vou fazer um questionamento sobre cada uma a secretaria de desenvolvimento econômico a Copasa e a Semig eu falo que eu estou com dúvidas porque quando o secretário Adriano apresentou o seu plano de trabalho a prestação de contas desses 10 meses e o plano de trabalho para os próximos anos em alguns pontos nós achamos que a secretaria trabalhou bem ela ela fez uma projeção contatos com a empresa com a empresa iniciativa privada e eu espero sinceramente que esses esse plano ele se concretize viu Adriano porque nós estamos precisando muito Minas está cabisbaixa Minas Gerais ela precisa ter esse upgrade ser reconhecida como o segundo estado da nação e nós estamos vivendo aí de migalhas a informação do senhor nesse período de vacas magras é importante para a gente mas eu esperava mais talvez para um estado pequeno como Alagoas Sergipe seria um bom programa mas para Minas Gerais nós precisamos avançar ou usar mais não estou falando que a culpa é desse governo porque nós pegamos aí quatro anos de completo atraso aqui em Minas Gerais e eu quero me ater um pouquinho não vou ter tempo para a questão do norte de Minas e ontem o secretário Marco Aurélio ele esteve aqui apresentando dois programas primeiro ele apresentou um programa um catálogo de obras de Minas Gerais para alocação de emendas parlamentares olha bem a apresentação dele é pedindo aos deputados que a gente faça uma alocação de emendas parlamentares e lá para o norte de Minas tem uma obra importante de 20 milhões uma cadeia uma cadeia pública e mais nada aqui dos quase 3 bilhões essa obra para Montes Claros depois acho que ele ficou um pouquinho com vergonha e apresentou um plano próprio da secretaria e nesse plano próprio da secretaria também eu estava comentando com o Zé Reis eu fiquei envergonhado porque praticamente não há nenhum programa de desenvolvimento pelo menos daquela secretaria e o senhor apresenta o plano lá do norte de Minas eu acho que o senhor falou da SAM é claro que a empresa é bem-vinda mas é uma empresa que nós temos que discutir muito doutor Adriano primeiro pela questão da água nós não temos água e o minério vai ser todo empurrado lá para o porto de Ilhéus através de um mineroduto olha bem a região não tem água ah, mas nós vamos construir uma barragem o senhor sabe perfeitamente o senhor foi secretário de meio ambiente do estado de Minas Gerais para construir uma barragem é uma é um inferno é um inferno é um exercício de paciência então é importante que essa empresa primeiro construa uma barragem dessa e depois pensar no mineroduto porque se você começar a fazer o mineroduto e falar assim não, nós vamos fazer uma barragem para poder empurrar esse minério lá para jogar essa água toda no mar isso vai ser um engordo mais um engordo segundo o que eu acho dessa questão dessa barragem além da questão do mineroduto é fazer um programa de desenvolvimento local é importante nós precisamos de informações esse projeto se depender hoje da Assembleia de Minas ele não vai passar mesmo tem uma barragem projetada Adriano que ela tem ela é 70 vezes mais alta do que a barragem de Brumadinho se estourar uma barragem dessa lá vai em lama até em sete lagoas então são são situações iguais a essa que a gente precisa de maiores informações e o senhor precisa a secretaria precisa fortalecer o IDN o IDN era uma secretaria nós tínhamos uma secretaria de desenvolvimento do norte em Minas nos convenceu de que essa secretaria era desnecessária nós ainda conseguimos manter o IDN através de uma emenda da bancada do norte viu Nilce e é uma instituição que não tem orçamento ora o senhor falou sobre a convivência com a seca olha aqui eu até anotei os dados aqui construção de 316 cisternas de captação de água para para a produção alimentar 340 para abastecimento humano 43 caixas metálicas e 25 postos tubulares isso não não dá nem para Montes Claros quanto mais os quase 100 municípios que nós temos lá no norte de Minas e no Jequitinhon também Marquinhos então é importante que o senhor entenda de que a região do norte de Minas nós não vamos aceitar nós não vamos aceitar aqui na casa eu estou falando em nome de uma bancada de oito deputados nós não vamos aceitar ser passado para trás como nós estamos sendo passado para trás nós precisamos de investimentos nós queremos um plano concreto de investimento para a região o fortalecimento do IDEN para que ele possa apresentar projetos um novo IDEN não o IDEN do passado que era um cabide de emprego mas o IDEN que vem apresentar os nossos projetos com relação a Copasa doutor doutor Carlos Eduardo primeiro que eu acho que a privatização não vai se concretizar porque as concessões não pertencem a Copasa no momento que a Copasa tentar privatizar ser privatizada os 500 municípios que concedem o serviço a Copasa eles vão brigar eles vão gritar alto aí o papel era aí o serviço é nosso do município se a Copasa ela vai ser extinta ou passar na mão de terceiro ele vai perder essas concessões todas e vai ser uma briga jurídica muito grande com relação e além do mais meu Gil só para terminar o senhor falou sobre o Pró Manancial é um programa que só existe no papel ele é um programa que não recupera as nossas nascentes nós estamos agora no mês de outubro e 85% dos rios de Correio do Norte de Minas secaram e não há nenhum programa de recuperação das nossas nascentes a Copasa precisa cuidar do esgoto sanitário que é jogado in natura dentro dos rios e recuperar verdadeiramente as nossas nascentes através de um plano que seja execuível um plano que seja palpável esse pró-nascente aí isso aí passa a governo dentro da governo a gente escuta falar desse recuperação das nascentes mas não tem nenhuma ação só me convença disso a CEMIG é hoje uma empresa burocrática doutor Berlino a CEMIG está ali cessada em programas da década de 60 que são as hidrelétricas hoje a CEMIG deve ter 74 projetos que tem a participação decisiva do deputado Gil Pereira que são projetos fotovoltaicos e aí vem a burocracia do meio ambiente vem a falta de boa vontade de alguns tecnocratas e não liberam esses projetos para a CEMIG ser vendida e ter valor ela precisa se modernizar ela precisa aderir a essa nova modalidade que é a energia limpa fotovoltaica energia eólica porque senão não vai ter preço nós vamos vender o que? uma massa burocrática que tem a quinta energia mais cara do Brasil que é a energia industrial que deixa a região do norte de Minas sem um programa de investimento lá na zona rural nós temos hoje 30% das nossas propriedades que não tem luz elétrica e ela vai perder esse valor de mercado vai vender o que? vai vender o que? vai vender hidrelétrica se não chove mais? então modernize a CEMIG primeiro me convença de que ela está pronta para ser privatizada vai ter o meu voto agora vender uma massa burocrática atrasada falida se o senhor me perdoe não vai ter preço não eu posso estar errado se o senhor me convença disso porque até então meu voto é favorável desde que a CEMIG seja um negócio lucrativo para o povo de Minas Gerais ficar livre só por ficar fica com ela que é boa coisa para nós muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta a palavra ao secretário Adriano o caro secretário Carlos Pimenta o senhor aborda felizmente o item importante que é com relação a estratégia do desenvolvimento econômico e vale lembrar que isso não é uma prerrogativa da secretaria de desenvolvimento econômico nem do governo nós encaminhamos a essa casa recentemente o PMDI o plano mineiro de desenvolvimento integrado quando nós fizemos uma audiência pública aqui presidida pelo deputado Tiago Cota foi levantado inclusive por um conhecido nosso Fernando setor de transporte o item importante que desde a década de 70 nós não fazemos uma discussão estruturante para Minas Gerais então talvez o momento seja exatamente esse nessa casa com a participação da população dos setores produtivos das entidades de classe nós fazemos uma ampla discussão do que nós esperamos para Minas Gerais em todas as áreas de atuação em todas as áreas de responsabilidade do executivo do legislativo do judiciário abordando o desenvolvimento econômico incluindo logística como o senhor mesmo abordou aqui com relação à Secretaria de Diva e Estrutura ou seja o que nós esperamos de Minas Gerais isso tem que estar no plano mineiro de desenvolvimento integrado para uma questão simples ele se desdobra depois no PPAG que é o plano plurianual de ações governamentais e a partir daí na LOA que é a lei de diretrizes orçamentárias onde efetivamente nós devemos ter recurso para executar aquelas ações aquelas iniciativas que adivinem do PMDI sem essa discussão estruturante o que nós fizemos nessa etapa inicial foi a partir não de ouvir empresas mas de ouvir as entidades de classe como FIENG FAENG FETAENG CDL ou CDE enfim todas as entidades de classe nós tivemos o cuidado de ouvi-los no início dessa construção inclusive temos contribuições deles no PMDI então essa estratégia ela partiu dessa iniciativa e um pouco do que nós encaminhamos aqui para os senhores e tomamos inclusive o cuidado na apresentação o senhor pode observar que nós colocamos lá planejamento estratégico em elaboração exatamente por quê porque nós pegamos uma secretaria completamente desmobilizada na sua agenda de desenvolvimento econômico ou seja que não teve protagonismo nenhum do desenvolvimento econômico nos últimos cinco anos então nós estamos recompondo essa agenda isso aqui é uma constatação uma situação clara um mérito muito grande pelo secretário Manuel Vitor nesse esforço de recuperar a governança do sistema de desenvolvimento econômico então nós estamos nesse sentido propondo uma primeira agenda e vamos reformulá-las e reavaliá-las assim que nós tivermos essa ampla discussão do PMDI e aí temos que ter um olhar especial o que esperamos do norte queremos a ação ou não queremos a ação para implementar a ação e qual é a solução logística nós vamos deixar que vá o mineroduto que o minério vá através de mineroduto ou nós vamos fazer algum tipo de negociação e que seja viável e se é viável por exemplo fazer uma ferrovia é possível agregar valor a esse minério ali o que aconteceu no passado com decisão que foi tomada em Minas Gerais quando lá atrás nós fomos coniventes com a decisão dos minerodutos que impacto tivemos agora recentemente com a paralisação das nossas minas tivemos a paralisação das nossas pelotizações acabamos tendo que trazer pelota do Mato Grosso para subir a cadeia siderúrgica em Minas Gerais então eu acho que nós realmente precisamos fazer essa discussão de um ponto de vista mais amplo com relação ao que nós esperamos do Estado e do Norte mas vale lembrar que para o Norte não é só iniciativa com relação a SAM é claro que essa questão de água e o Gil conhece bem o curso d'água lá hoje se nós não fizermos represamento em vários pontos do Norte de Minas nós não teremos água quando precisarmos é de conhecimento do senhor que diversos cursos d'água eles caminham de repente eles somem na areia e a gente pode lá visualizar isso e a gente não tem água infelizmente se não fizermos barragens mas precisamos sim fazer essa discussão que volume ficaria para a utilização das comunidades do entorno que inserção faríamos dessas comunidades nesses projetos que investimento vão ser feitos para essas comunidades do entorno ou seja no processo de licenciamento ambiental e aí um item que foi colocado aqui para nós que é a avaliação ambiental estratégica lembrando que hoje no processo de licenciamento ambiental já é exigido para PCHs quando a gente tem uma sequência delas em curso d'água avaliação ambiental integrada o que vem a ser isso qual o impacto uma usina tem sobre a outra e no todo seu entorno e na bacia então o que nós estamos trazendo agora para a mineração com essa metodologia coordenada pelo secretário Juliano em parceria com a secretaria de meio ambiente exatamente esse conceito de avaliação ambiental estratégica o que nós esperamos no entorno do empreendimento quais os impactos e aí entra inclusive a EFC que é um braço importante do Banco Mundial que tem expertise disso aí no Equador no Peru que fortalece as iniciativas no entorno desses grandes empreendimentos então é importante e é concreto o empreendimento de mineração desse porte da Açã traz impactos positivos e negativos então o desafio não é como minimizar esses impactos negativos e como potencializar os impactos positivos principalmente com o benefício a inserção das comunidades do entorno vale lembrar e reforçando ainda no norte o investimento em solar porque aí nós temos que falar que não é só mineração nós temos 30 bilhões de investimento hoje em solar e 50% desse investimento já confirmado para o norte de Minas então isso é uma situação concreta, real veja o que está acontecendo hoje em Pirapora o que movimenta a economia a geração de emprego na fase de implantação dessas usinas depois na fase de operação dessas usinas na melhoria do VAF de cada município ou seja com a tendência de receber mais recursos do ICMS no momento seguinte e mais uma iniciativa que nós estamos fazendo com o INDI e fortalecendo o norte com relação ao setor de fármacos a cadeia de fármacos é uma cadeia que está crescendo realmente em Minas Gerais e aqui foi dito com relação a Goiás e elas estão vindo principalmente de São Paulo e Goiás com grande oportunidade de investimento para o norte e aqui vale ressaltar uma coisa um diferencial muito grande do norte de Minas colocado principalmente pelo setor de Farc que a qualidade da mão de obra e comparativamente das plantas que estão lá de investidores que estão fora do Brasil que a produtividade do funcionário de norte de Minas é maior que em muitos países desenvolvidos então esse é um diferencial é um dos incentivos além da logística além de oportunidade além do benefício da Sudene que nós não podemos esquecer disso não é Gil? ou seja é um grande atrativo você ter uma redução significativa de imposto de renda você tem o financiamento do Banco do Nordeste para investimento com taxa de 3,5% a 4,5% foi dito aqui inclusive para outros setores com 1,8% então ou seja a gente tem que aproveitar e nós temos mostrado sempre que aparece o investimento além de termos catalogado com o INDI mais de 300 terrenos disponíveis na região nós mostramos toda essa potencialidade do norte de forma que nós estamos juntos aí com o senhor comungamos das suas preocupações e aí junto com o IDN o Nilson é importante essa questão também do água para todos nós temos lá em torno de 484 poços artesianos da qual a metade praticamente já estão ligados nós estamos conversando com a CEMIG para ligar em torno de 80 nós temos em torno de 120 que nós estamos preparando documentação para encaminhar para a CEMIG então seja nessa reformulação do IDN além dos outros programas nós estamos investindo e continuando e melhorando o programa água para todos e lembrando que essa questão de sistema foram realizadas ou seja nós ainda temos muitas ações e esperamos com a discussão do PMDI poder ampliar esses programas hoje tão importantes aí para nós quero registrar aqui a presença do deputado Douglas deputado Irineu e com a palavra do Carlos Eduardo boa tarde boa tarde deputado Carlos Pimenta quando o senhor toca na questão da própria privatização e seus contratos de certa forma tentei endereçar um pouco isso com relação a um questionamento do deputado Ulisses mas até qualquer decisão a esse respeito certamente a ser discutida nesta casa e via o próprio governo então acho que é uma questão que nós temos aí a ser representado pelo governo e não diretamente ali na companhia quanto para o mananciais bom essa hoje é uma previsão legal e que a gente busca fazer os investimentos e assegurar efetivamente aquela aplicação eu concordo com o senhor que certamente os 14, 15 milhões que nós estamos investindo esse ano e que acredito que tenham sido investidos os volumes correspondentes anos anteriores eles não são suficientes como infelizmente eu tive a humildade de na apresentação mostrar isso as necessidades que a Copasa tem frente a sua capacidade de investir de fato tem uma lacuna aí muito grande a gente precisa trabalhar para ver como suprir isso com relação a cuidar de esgosto nós hoje dos 642 municípios que temos concessões nós só temos de 311 então de plano já diria concordando com o senhor que eu tenho que atender o esgoto de mais 330 que eu não atendo hoje e aí isso explica boa parte daquele grande volume de investimentos que a gente teve aqui eu diria até a coragem de apresentar e compartilhar com esta casa porque hoje eu já tenho dificuldade de cumprir onde estou para onde eu não estou a coisa fica ainda mais desafiadora mas também como eu disse acho que é uma questão aí a gente está fazendo no que nos cabe no âmbito da gestão direta para ampliar essa quantidade de investimento mas apenas me atendo a questão do 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 pro mananciais mas não esquecendo o nome do programa mas é o fato a Copasa é um operador o senhor muito bem diz que é dono do serviço via de regra município que de alguma maneira contrata a Copasa então as ações que a Copasa faz diretamente elas são custeadas pelos seus usuários por outro lado quem tem o domínio dos recursos hídricos é exatamente o Estado e as ações que o Estado faz são custeadas pelos contribuintes então acho que esse é um ponto aí de certa forma de equilíbrio também a ser alcançado ele como a Copasa como operadora direta não seria prudente no âmbito até de regulação que certos investimentos forem feitos diretamente por ela mas eu não tenho dúvida essa casa é extremamente atuante e sensível talvez em determinadas questões o que a gente tem que ver via casa via o próprio poder executivo estadual uma vez que o Estado é quem tem o domínio dos recursos hídricos e aí sim com dinheiro do contribuinte não do usuário diretamente ações mais estruturantes e no que depender da Copasa no âmbito dos estudos técnicos acompanhamento participação nessas discussões eu quero deixar claro desde já a total disponibilidade e envolvimento do seu corpo técnico e diretivo para estar apoiando na melhor discussão e obviamente para a tomada de decisão muito obrigado presidente Bellini deputado Carlos realmente o senhor tem razão o SEMIG é muito burocrático o senhor não tem ideia aquilo que o senhor pensa pode multiplicar várias vezes e o que vem da iniciativa privada é um choque realmente coisas que eu decidia no máximo em 30 dias na SEMIG vai um ano para decidir para percorrer toda a burocracia que existe não pela SEMIG por ser uma estatal nesse ponto eu reconheço que é a morosidade é proveniente da lei das estatais o que nós estamos fazendo e é um projeto longo não é um projeto que vai resolver em pouco tempo não sendo bem sincero se conseguir resolver em quase 5 anos um projeto desses daqui que é revisão de todos os processos e digitalização dos processos essa é a forma que você consegue acelerar porque aí você muda em vez de trabalhar em estanques e cada um define passa para o outro o outro passa você passa a trabalhar num processo é a única forma que eu vejo e é assim que nós transformamos muitas empresas privadas mas o senhor tem toda a razão é isso mesmo hoje eu só mais uma réplica rapidinho eu agradeço muita sinceridade nós estamos vendo aqui nós estamos falando na mesma linguagem nós queremos o melhor para para Minas Gerais eu tenho procurado de todas as maneiras ajudar o governo Zema com a minha participação como presidente da comissão de saúde ontem mesmo nós tivemos uma reunião em que o secretário só não ficou mais constrangido secretário de saúde porque porque a gente proporcionou um ambiente receptivo para ele a situação está dramática na saúde mas eu só queria além de agradecer a presença Gil inclusive eu quero cumprimentar de público o deputado Gil Pereira por esse trabalho que ele vem fazendo com relação a energia solar se hoje o senhor está colhendo frutos doutor Adriano você pode ter certeza que tem a participação desse deputado aí em Brasília viajando para o exterior e Gil ele representa muito esse desenvolvimento moderno aí da parte energética de Minas Gerais mas eu só queria terminando a minha fala Gil o senhor falou sobre a indústria farmacêutica nós temos em Montes Claros doutor Adriano um terceiro distrito industrial que a Eurofarm está se instalando lá e esse distrito industrial o prefeito Humberto Soto já teve por várias vezes pedindo ao governador implorando e nós também aqui se for preciso até de joelho a gente fica para que ele possa ser ter uma urbanização é um distrito industrial que vai ser uma das maiores fábricas de farmacêuticas do mundo e não tem um asfalto não tem luz precisa de uma estação da Semig do Dr. Bellini lá para poder atender a essa distrito industrial que vai ser a porta aberta para outras grandes empresas então faço aqui um apelo em meu nome em nome do Gil em nome do Zé do Zé Reis aqui presente da Leninha da nossa bancada e essa bancada vai exercer a força que tem agora nós vamos aproveitar essa oportunidade porque aqui na casa é o seguinte é oportunidade o governo precisa da gente precisa mas tem que atender a região e uma das primeiras coisas que nós pedimos aqui ao senhor é essa urbanização através do INDI que já trabalhou tanto no passado e que hoje parece que praticamente ficou uma secretariazinha pequena lá não estou desmerecendo o INDI não mas é porque a parte dos distritos industriais pertencem ao INDI precisa da urbanização do distrito industrial de Montes Claros e por último a questão também de um outro projeto que tem a marca do Gil Pereira que é a barragem de Jequitaí nós estamos falando aí no desenvolvimento da região e nós só vamos conseguir desenvolver o norte de Minas se nós tivermos energia elétrica e nós temos em abundância depois de Irapé e vamos ter que ter a água nenhum empresário do Tobelino vai para uma região que não tem água e lá nós temos uma barragem uma barragem enorme que é a barragem de Jequitaí que nas épocas das eleições aparece lá as máquinas chegam depois passam as eleições a máquina some então é importante essa barragem ela é o caminho natural para desenvolvimento daquela região então eu me dou por satisfeito eu espero que a próxima vinda aí do secretário de desenvolvimento econômico que ele ele possa trazer aí boas informações trazer um aleto para nós lá nós contentamos com tão pouco mas esse pouco para nós lá vai ser conseguido com muita luta aqui na Assembleia Legislativa nós vamos mostrar a força do norte mineiro a força do sertanejo aqui na casa muito obrigado agradeço ao deputado Cassi Menta brilhante representante do norte de Minas e presidente da comissão de saúde com a palavra a deputada Marília Campos na sua ausência deputada Celise Laviola grande amiga presidente da comissão boa tarde a todas a todos que nos acompanham aqui mais uma vez no Assembleia Fiscaliza essa importante realização que teve a iniciativa do nosso presidente da casa deputada Agostinho Patrus o apoio de todos os deputados e a presença imediata e responsável do governo para participar e estar aqui nos atendendo na questão da fiscalização essa aproximação entre o executivo e o legislativo eu acho que fortalece os dois poderes então é uma atitude louvável o governo também participar com as portas abertas trazendo todas as informações isso faz toda a diferença eu acho que marca um novo tempo tanto para o governo do estado como para a Assembleia Legislativa eu quero cumprimentar o nosso querido presidente dessa comissão deputado Gil Pereira que conduz tão brilhantemente que tem feito um trabalho pela energia solar que todos nós reconhecemos aqui na casa que é a grande bandeira dele e que tem tido tanto sucesso eu quero cumprimentar doutor Bellini nosso presidente da CEMIG doutor Carlos Eduardo nosso presidente da Copasa e de forma muito especial o secretário Adriano e toda a equipe dele que aqui está eu faço um cumprimento de forma especial e faço também a pedido da deputada Ione em nome dela ao Nilson do IDEN que tem socorrido viu secretário a nossa região que sofre com uma seca inesperada sem preparo o IDEN tem sido um braço forte para a gente nessa questão e também o IEF com o Fernando eu quero agradecer nós já tivemos a questão da regularização fundiária urbana que na nossa região ela é essencial nós temos uma situação lá de imóveis o Fernando ali de imóveis assim um número muito grande em toda a nossa região e eu tive a felicidade de estar com os dois e quero agradecer o senhor por isso junto com o governador e o nosso prefeito de governador Valadares onde vamos iniciar com o plano piloto na nossa região para a regularização fundiária e esses dois órgãos o IEF e o IDEN trabalharam muito nesse sentido e a gente fica muito agradecida por ser lembrada nessa situação que nós precisamos tanto a questão dos voos regionais também é um ponto muito importante para a gente considerando secretário que hoje é impagável uma viagem para governador Valadares a gente tem que ir duas, três, quatro vezes dependendo da semana é pela 381 mesmo não tem outro jeito não porque se a gente for comprar uma passagem tem dia que é mais de dois mil reais só para ir então é uma coisa que realmente se forem repensados se acharmos um caminho para ampliar esses voos regionais vai ser muito importante para a gente porque a disputa traz uma diferença no preço e como lá nós só temos a azul quem quiser tem que se submeter esse preço e quem não quiser vai pela 381 considerando que o trem viu Gil é só de dia no horário que a gente está trabalhando não pode viajar não tem jeito então a gente tem que arriscar isso mesmo eu quero agradecer o empenho que o governo tem feito de trazer a iniciativa privada para investir na qualidade do serviço público e esse é um ponto importante que a gente precisa falar e ressaltar porque essa iniciativa faz muita diferença faz muita diferença porque nós precisamos realmente da qualidade no serviço público então essa iniciativa eu acho que vai fazer um diferencial grande nesse governo do estado e essas parcerias vão fazer toda a diferença então essa iniciativa esse brilhante trabalho que a secretaria vem fazendo viu secretário é muito importante para a gente a questão regional é que é meu grande problema eu estava falando aqui com o deputado José Reis que eu fico ouvindo a bancada do norte a bancada do sul a bancada do triângulo aí chega no leste a bancada do leste mas estamos aqui na luta nós vemos pouca coisa de investimento para o leste apesar de que o senhor deve ter conhecimento disso claro o governador já comigo numa das minhas reclamações ele ainda falou assim não, não seja injusta não nós já estamos pensando em alguma coisa que vai ter retorno no leste para que a gente possa ver um empreendimento para lá para a região do Vale do Rio 12 então eu acredito que isso vai acontecer realmente se o senhor já tiver alguma coisa e puder falar para a gente é importante o deputado coronel Sandro falou aqui da questão de resplendor é claro que eu conheço todo o potencial de resplendor evidente que eu conheço todo o potencial de resplendor considerando que eu sou a única representante que nós temos aqui na assembleia com votação no município de resplendor então é um município assim que tem um potencial muito grande mas nós sabemos que não é viável no momento uma indústria nuclear nós sabemos disso nós temos consciência e nós temos um problema em resplendor que aí eu já vou para o Carlos Eduardo como que nós vamos pensar no empreendimento desse quando nós não temos água água o abastecimento em resplendor né o povo não aceita a captação no doce né e aí Carlos Eduardo eu quero te dizer que existe já uma proposta que talvez viabilize e a gente já tem um pedido para fazer uma audiência junto com a Copasa a Secretaria de Desenvolvimento a Secretaria de Meio Ambiente e o Governo do Estado para que a gente consiga viabilizar essa questão porque como a água vai vir realmente se ela viesse do manho a sul para resplendor seria uma dificuldade e levaria teria um gasto muito grande que poderia aumentar aí para o consumidor ser um complicador mas como ela já vem por gravidade para Itueta então de Itueta para resplendor nós teríamos um percurso muito menor e muito mais em conta né que eu acho que é um caso a ser pensado porque o que acontece aí vocês vão me dizer assim mas o Igan já testou e a qualidade da água é boa não vai captar no doce porque se ameaçar captar no doce para a linha e a Vale leva o caminhão com a água porque o minério não para a Vale não deixa de ganhar então a realidade nossa lá é essa não adianta falar já testou vai ter que captar no doce não vai porque a Vale vai carregar água o tempo todo porque eles vão parar a linha e ela vai levar a água que eles querem e a captação no doce não vai ser feita essa é a nossa realidade local então eu acho que a gente precisa primeiro pensar numa necessidade básica né e o empreendimento é claro que é muito importante quando a gente tiver condição de fazer um investimento viável na nossa região é tudo que a gente quer que foi o que eu falei aqui no início com o secretário no mais eu quero agradecer todas as ações que vem sendo feitas na Semig também dizer que a gente tem uma postura de total apoio a esse novo governo viu secretário a eficiência que todos vocês também na Copaz na Semig a eficiência que esse governo tenta trazer pra gente a forma como a gente é atendido e mesmo que a resposta eu tenho falado muito isso não seja aquela que a gente espera mas a gente tem uma resposta né então isso é muito importante é um diferencial é um diferencial é um é uma forma de trabalhar assim uma forma técnica e eu tenho dito isso que os técnicos tem saído ótimos políticos pro meu gosto viu vocês têm saído muito bem então eu quero agradecer e fica aí esse empenho né com relação a Semig a dificuldade que a gente tem só a gente precisa apressar a questão das eletrificações rurais né que esse é um problema sério também na nossa região mas é isso que a gente precisa a Copaza o nosso maior problema é esplendor né são questões regionais mas a gente aproveita que todas as regiões estão colocando aqui e coloca da nossa também muito obrigada com a palavra o secretário Adriano obrigado deputada Celise prazer em encontrá-la e obrigado pela consideração com a nossa equipe estamos sempre à disposição de todos os deputados da casa e com relação a sua preocupação em relação a região eu vejo que a gente tem grandes oportunidades assim como nós mostramos naquele mapa investimento em toda Minas Gerais uma situação concreta é a Solar e a gente já visluma pesquisa na Semig consultas para investimentos na região nós estamos conversando com o setor de lácteos tem oportunidades concretas na região já que nós temos algumas bacias leiteiras a cadeia metal-mecânica eu acho que nós temos um espaço para fortalecimento dessa cadeia a partir de Patinga a partir de Molevade aproveitando exatamente esse momento de reorganização do mercado de gás e aí o gás tanto fortalecendo a indústria local como a própria indústria local investindo em produtos para o mercado de gás então ou seja essa cadeia nós já estamos visitando a região estamos conversando com as empresas da região e no plano de investimento da Gasmig um dos braços ali a ser ampliado no futuro é o gás até o governador Valadares eu acho que isso a gente precisa colocar isso no plano de investimento da Gasmig ter isso como prioridade também outra iniciativa e aí concreta nós estamos conversando é a geração a energia a partir do lixo é um tema que temos conversado aí com diversas empresas entre elas e alguns casos já em minuta com o INDI e Valadares é uma das alternativas sendo colocadas vale lembrar que o lixão hoje um volume enorme de lixo que já tem lá apesar de ele estar desimpedido ele pode ser pode ser aproveitado daquele lixo que está lá para ser queimado na cogeração e hoje Valadares transporta o lixo em carreta para o aterro de Patinga então nós temos a oportunidade disso que é hoje um problema se transformar em uma oportunidade efetiva de geração de energia então esse é um projeto concreto e já estamos conversando com possíveis investidores uma outra notícia importante para a senhora foi a retomada dos investimentos da Osiminas que aí impacta toda a região nós assinamos um protocolo recente de aproximadamente 250 milhões e temos já projetos aí da Osiminas de bilhões sendo conversado e no momento oportuno nós vamos estar informando a senhora ok presidente casa eduardo boa tarde deputada selize primeiramente gostaria de agradecer pelas castanhas me permita presidente que ela gentilmente nos socorreu aqui naquela primeira hora a senhora toca num ponto extremamente relevante importante e assim como tem norteado todas as nossas ações aí que chegamos na Copasa a gente precisa sempre tratar com transparência e colocar a situação real para ver como se chega a melhor solução do ponto de vista hoje técnico da Copasa e dos órgãos ambientais não tem porque a gente não está abastecendo a população de resplendor com a água do Rio Doce essa é uma questão factual eu sei das dificuldades das manifestações inclusive unidades da Copasa foram invadidas e depredadas em momentos passados mas esse é um fato estamos hoje neste momento a própria Vale já enviou uma questão alternativa mas eu coloco para a senhora até de uma forma muito responsável por ser um profissional da área de infraestrutura nós estamos caminhando para fazer um investimento que eventualmente poderia ser revertido para a cidade de uma outra maneira porque é possível captar água no Rio então assim agora que trabalho seria feito esse para o convencimento o esclarecimento da população acho que algo a ser debatido eu reitero assim como em outras situações a disposição e a colocação de todo o corpo técnico da Copasa e isso não é apenas quando eu digo para a senhora isso não é apenas o laboratório Copasa o laboratório certificado que trabalham para nós que atestam e de fato assim é algo para ser para ser debatido operacionalmente hoje é uma situação ruim nós estamos falando de mais de 30 caminhões pipa por dia então isso também causa um outro tipo de transtorno mas coube nós como operadores do sistema inclusive oficiar o juízo responsável que vem acompanhando todas essas ações no caso específico ali da Samarco a respeito dessa situação para que a melhor decisão seja tomada nós como os responsáveis pela operação sozinhos não temos como fazer não há a menor intenção da Copasa de se insurgir quanto a população longe disso mas acho que é o nosso papel de trazer de fato sim os esclarecimentos e todos os dados técnicos então colocamos à disposição estamos em paralelo com isso já recebemos um primeiro estudo ainda muito vamos dizer assim em alto nível sem detalhamento de alternativa que a Samarco estaria propondo ela também tem o interesse de dar uma solução definitiva então claro estamos acompanhando mas eu gostaria desse registro não sei se a senhora já tinha tido a oportunidade de ouvir isso por parte da companhia de maneira oficial mas do nosso ponto de vista e técnico e amparado pelos outros órgãos órgãos próprio IGAM e SEMAD não seria um problema voltarmos a operar lá mas existe toda essa essa situação e é óbvio que a gente compreende o impacto que a comunidade sofreu então isso é óbvio que tem que ser considerado mas então gostaria novamente de colocar à disposição que eu acho que a gente pode contribuir para o debate e em cima disso das tomadas de decisões nós como operadores iremos ali buscar a melhor solução para implementar tá bom? Muito obrigado com relação à área rural nós temos duas situações a primeira que está nos nossos planos e é o nosso objetivo atender toda a área rural vocês viram que nós já estamos com 99 e tantos por cento então a nossa meta é atender tudo com relação e está no plano de investimento que eu coloquei então esse daqui porém o que está acontecendo na área rural é uma coisa a linha é monofásica que são longas distâncias e precisaria essa é bifásica passar para bifásica aí não temos a capacidade de investimento necessária para os milhões de quilômetros de linhas que nós temos para fazer que está em monofásica porém tem todo esforço nosso eu sei quanto custa o camarada tira o leite lá o dia inteiro põe na geladeira falta a luz estraga o leite ao par de todo porque também sou do setor mas tem todo o esforço da CEMIG nesse sentido eu diria que no plano até 2022 vai melhorar muito mas ainda tem uma fase de sofrimento mas vamos chegar lá eu acredito muito Tala Celise considerações eu quero agradecer os esclarecimentos a ideia do lixo secretário me animou nós estamos com a Unali fazendo uma capacitação do lixo zero já tivemos uma fase para conhecer todo esse trabalho na Califórnia agora vamos fazer na Itália para conhecer como é feito lá então a gente está envolvido nesse assunto também depois se a gente puder conversar detalhadamente sobre isso é um tipo de investimento que eu acho interessante e que pode ser produtivo para a nossa região porque não adianta a gente levar uma coisa que também não vai render lá então a gente tem que pensar nesse sentido lá o leite é o forte mesmo nós vivemos da produção de leite o nosso carro-chefe é o leite isso aí está certo também a vocação regional então acho que realmente vocês já estão pensando como o governador tinha dito eu agradeço que pensem na nossa região eu tenho muita esperança que isso vai acontecer agora com muita força viu a explicação também da SEMIG é importante a gente saber até para levar porque que isso está acontecendo né e com relação a resplendor eu também estou à disposição para a gente discutir e levar a questão sabendo que essa resistência assim a gente sente nota né e a resposta que eles têm é tão rápida que eles já se acostumaram né quer dizer estragando a infraestrutura fazendo o que for o caminhão a água vai chegar para eles a água que eles querem a do Rio Manhoaçu que é onde o caminhão busca então assim é uma situação que a gente precisa realmente pensar que uma alternativa pode existir né para que a gente então viabilize a continuidade do desenvolvimento no município viu eu agradeço a boa vontade também estou à disposição para a gente discutir com a comunidade sobre o assunto muito obrigada obrigada competente deputada Celise pelo seu trabalho pelas suas indicações agora com a palavra a nossa conterrânea deputada Lenin obrigada presidente uma boa tarde a todos que nos acompanham eu queria saudar a presidência o secretário Adriano o Bellini e o Carlos Eduardo da Copasa e toda a equipe que nos acompanha corajosamente são mais de 5 horas de audiência então significa o quanto é importante estarmos aqui numa perspectiva de construção dialógica mas também numa perspectiva de cobrar que afinal esse é o nosso papel com relação a CEMIG eu não quero nenhuma pergunta mas eu quero reafirmar nosso posicionamento aqui na casa a CEMIG não é de governo a CEMIG não é de um deputado nem de bancada de deputado a CEMIG é dos mineiros e mineiras que ao longo desses anos vem consumindo esse patrimônio que todo mundo aqui acompanha portanto se eu romper esse processo de privatização nós queremos que o povo mineiro seja consultado desse processo segunda coisa eu queria fazer dois blocos de perguntas três aliás para o desenvolvimento econômico na apresentação o secretário colocou uma coisa muito importante porque hoje é o dia da ciência tecnologia e inovação hoje é o dia e na missão da secretaria essas palavras aparecem e a gente vem acompanhando desde o começo do ano os cortes significativos inclusive na pesquisa e na extensão nós ouvimos estudantes que tiveram que estão tendo que dividir no bandejão porque teve bolsas que ajudavam esses filhos de agricultores os pobres que vão para a universidade a permanecerem na universidade e com os cortes de bolsa a gente sabe que o processo de evasão no ensino público principalmente nas duas universidades estaduais tem crescido e aí eu pergunto porque olha só na reforma administrativa a Unimontes e a UENG que são duas instituições do ensino superior do estado a parte do ensino superior foi para a educação a parte da pesquisa e extensão ficou aqui na sede ou seja eu imaginei que nós temos um problema de criação sei lá como dessa reforma administrativa que é preciso na prática evidentemente a gente ver como que diminui essas distâncias e como é que é o diálogo disso então com os cortes de 20% nós estamos vendo o socoteamento do ensino superior em Minas Gerais a precarização do trabalho dos profissionais da educação seja da UENG da Unimontes e nós estamos falando de um processo que a gente quer que não esteja somente na missão secretário mas que se materialize efetivamente investimentos na pesquisa e na extensão com relação com relação ainda a questão da Copasa eu vou voltar depois uma pergunta para o secretário mas para a Copasa hoje também é o dia mundial da alimentação e a água para nós é alimento e para quem nunca teve que carregar lata d'água na cabeça para quem nunca teve que abastecer de carro-pipa o semiárido de Minas Gerais dispensa projetos que foram apresentados aqui que é para usar a água para empurrar o minério para a Bahia a construção de maior barragem de rejeito do Brasil a segunda maior do mundo a SAM que na minha avaliação atuou de forma estranha vamos dizer estranha para não falar que a SAM atuou de forma desonesta com os mineiros há 10 anos o projeto da SAM estava no Ibama e o Ibama dando pau no licenciamento o que a SAM fez? fragmentou o projeto pôs a cava no âmbito federal pôs o minério adulto no âmbito estadual ou vice-versa fez isso e pior nós vamos acionar forças internacionais mecanismos políticos internacionais para demonstrar isso e para demonstrar que não é esse o desenvolvimento econômico que nós queremos para a região não é esse o desenvolvimento econômico que nós acreditamos nós estamos cansados na década de 80 a Sudene apoiou um monte de monoculturas maciças florestais que ocuparam áreas de recarga de água no semiado em Minas Gerais comprometeu lençóis freáticos e agora olha o rastro da destruição ambiental e social que o Norte de Minas está enfrentando depois de mais de 20, 30 anos o Estado arrendando para as empresas terras a preço de banana nós não engolimos mais a gestão de geração de emprego que o progresso vai chegar que o desenvolvimento vai chegar na região por isso nós queremos acionar o protocolo nós queremos fazer acionar a OIT 169 para falar que o povo precisa ser consultado e nós vamos reunir forças com o Ministério Público nós estamos falando de acionar mecanismos internacionais para dizer e eu fico feliz que o deputado Carlos Pimenta aqui falou que eu estou tentando convencer a bancada que não é este projeto que a gente gostaria de discutir com o governo o deputado Tiago Cota falou que Ouro Preto não se sustenta pelo turismo mas nós queremos discutir outros vetores da economia no Norte de Minas vetores do turismo de base comunitária que tem investimento o Nilson do IDEN outro dia nós ficamos discutindo porque a gente tem discutido a questão do semiárido e a gente fala do semiárido porque a gente já está cansado de falar de combate à seca ninguém combate à seca ela é um fenômeno natural nós temos que conviver com o semiárido e a seca não é só a água o semiárido tem que ter sementes crioulas adaptadas pela irregularidade da distribuição das chuvas o semiárido tem que ter educação contextualizada o semiárido tem que ter animais que consomem a menor quantidade de água então nós não estamos falando só de água não estamos falando de um ecossistema de um sistema e por isso nós temos que acabar com esse negócio de enfrentar a seca que nós não vamos enfrentar é um fenômeno natural nós aprendemos a conviver lá nós aprendemos a conviver que a chuva vem toda de uma vez e vai embora por isso que é importante as tecnologias sociais do IDEN e discutindo com o Nilson ele falou uma coisa que eu fiquei muito feliz que é discutir a dinâmica das economias locais nós temos um potencial gastronômico com a diversidade que nós temos a biodiversidade do Cerrado da Caatinga nós temos uma cultura nós temos circuitos que podem ser potencialmente apoiados pelo governo para dar outra cara para a economia e sair da dependência do minério nós não queremos repetir toda uma luta que a gente vem fazendo no Estado para repensar essa matriz econômica que a gente quer discutir que é baseada nesse potencial então eu digo isso porque nós queremos discutir outros vetores e nós queremos de fato além do protocolo da consulta prévia nós queremos que o governo abra pelo menos o debate para a gente discutir o projeto porque nós já temos uma posição muito clara do que a gente não quer a gente pode até errar nas coisas que a gente está querendo discutir com o governo mas nós não queremos cometer os mesmos erros de ter a maior barragem de rejeito do país a segunda maior do mundo numa região tão esquecida e castigada uma região que o próprio governo sabe que tem os menores índices de desenvolvimento humano e por isso nós não podemos permitir mais um ciclo na minha avaliação perverso perverso com a população que ali vive enfim eu gostaria ainda de ouvir da Copasa quando a gente fala do CEMEA nós queremos falar de produção de água não é só captar e tratar não nós temos tecnologias sociais capazes de melhorar o ciclo hidrológico com o sistema agroflorestal com pequeno barramento com barragens o programa para mim é muito tímido barragens que aparecem no programa anterior ainda são poucas em relação ao que a gente necessita nesse processo de produção de água quando eu falo produção de água é a gente inovar ser criativo não dar respostas antigas para problemas novos os problemas novos é a escassez da água cada vez mais gritante na roça e na cidade problemas novos que nós temos é de pensar em tecnologias de captação mas nós temos que pensar em produção de água então eu pergunto se é possível no caso da Copasa pensar um programa mais ousado na produção de água e eu pergunto para o desenvolvimento econômico mais uma vez se é possível para além da energia que eu também louvo a iniciativa do deputado Gil tem discutido com ele que nós temos problema na linha de transmissão na área dos direitos humanos eu sou presidente da comissão dos direitos humanos então eu estou aqui para que a CEMIG consiga colocar energia para todo como direito humano que a Copasa consiga manter água de qualidade como direito humano inclusive como a direito humana na alimentação e que o desenvolvimento econômico repense outras economias que não é só a grande economia mas as economias com dinamismo local com potencial de cada lugar porque nós temos potencial e nós podemos fazer diferente muito obrigada com a palavra o secretário Adriano muito bem deputado Leninha fico feliz em ver sua preocupação com as comunidades locais e um dos fortes do trabalho nosso aqui com a subsecretaria do Fernando Passalho é exatamente o desenvolvimento regional entendendo o dinamismo que acontece na economia local não necessariamente temos que imputar algum empreendimento para as regiões e o que a gente observa é que a gente tem que a maioria das vezes potencializar o que nós já temos ali nós temos semeado várias oportunidades quando nós estávamos no meio ambiente nós vimos lá através do EF vários projetos que aproveitavam exatamente o que aquilo era produzido no cerrado então, ou seja nós precisamos entender essa dinâmica e fortalecer isso em conjunto com vocês que estão lá no dia a dia com as entidades locais com a sociedade de uma forma geral agora com relação às barragens é um tema que foi amplamente discutido aqui durante os eventos nós tivemos a aprovação da lei Mar de Lamas que foi discutida e definido aqui qual seria o critério para barragens qual seria o critério para cava como que seriam recompostas ou seja nós vamos e aí a secretaria competente que é o meio ambiente vai estar seguindo as recomendações da legislação que foi aprovada aqui tida hoje como uma das melhores do Brasil infelizmente tivemos os dois eventos as duas ocorrências mas temos hoje já uma legislação posta por essa casa e aí nós entendemos que é necessário é importante que a gente siga essa legislação com relação ao emprego vale lembrar que o índice de geração de emprego é colocado aqui ele não é abstrato ele é identificado através do CAGED ou seja de cada seis empregos no Brasil um é em Minas Gerais isso é um dado relevante é um fato importante ou seja nós estamos falando em torno de 20% enquanto a nossa economia é menos de 10% em relação ao PIB brasileiro nós estamos vendo um crescimento muito muito acima inclusive de São Paulo então o que nós esperamos deputada Leninha com essas iniciativas que temos hoje de forma geral é continuar agregando valor eu vejo que com relação a Solar que é uma luta grandiosa do Gil para o norte de Minas o nosso desafio no futuro é trazer exatamente na cadeia produtiva da Solar tentar desenvolver e trazer fabricantes para Minas Gerais não é Gil? talvez este aí com parceria com a CEMIG a CEMIG é uma parceira importante no desenvolvimento da cadeia de fornecimento para o setor elétrico divergente de outras áreas que estão praticamente todas fora de mina nesse caso praticamente 100% de importados nós estamos falando de inversores de painéis além de cabos de equipamentos de menor monta que são auxiliares são complementados ao sistema elétrico mas aquilo que é diretamente ligado a Solar hoje nós temos praticamente 100% de importação então é um desafio realmente da gente implementar essa cadeia e aí ao longo prazo olharmos e começarmos a pensar o seguinte o que faremos com esses painéis daqui a 20 25 anos quando nós começarmos a substituição dos mesmos esse é um ponto que a gente tem discutido inclusive com a Secretaria de Meio Ambiente ainda não tivemos essa discussão Gil mas é uma preocupação que a gente precisa começar a pensar o seguinte o que faremos em Minas Gerais com essa quantidade de painéis e eu não tenho dúvida que isso vai continuar crescendo então hoje é uma grande oportunidade lá na frente pode ser nós podemos ter alguma dificuldade com isso então deputado nós ficamos aqui à sua disposição para as suas contribuições como tem sido feito nessa interlocução com o IDENE com o Nilson com o Passalho vamos continuar com esse apoio importante que você nos dá aí na região norte doutor Carlos Eduardo boa tarde boa tarde deputada Leninha estávamos aqui juntos acompanhando os demais debates e agradeço pela colocação acho que essa discussão de produção de água é uma questão extremamente relevante eu já tive a oportunidade de participar de alguns organismos de gestão de bacia e notadamente os produtores rurais muitas vezes já se colocam de antemão como são os grandes produtores de água enfim do ponto de vista que eles poderiam dar uma contribuição maior uma questão que sempre se coloca e eu tentei de alguma forma até uma questão um pouco parecida que o deputado Carlos Fimenta levanta é onde entra o operador que é o caso da Copasa que tem ali a obrigação de buscar com as suas melhores tecnologias prestar o serviço e tem o seu investimento reconhecido pelo regulador que no final vai à tarifa de obrigações no âmbito de quem é o efetivo gestor dos recursos hídricos que é o Estado que tem o seu domínio que inclusive cobra corretamente ou torga-se sobre esse uso e é quem em última instância caberia também buscar recursos não onerosos e aí levados acho que é aquela distinção entre o usuário que paga diretamente a Copasa e o contribuinte que paga de alguma forma via os impostos então assim não há hoje especificamente no âmbito da Copasa de nenhuma ação como produtor de água como dificilmente vai se encontrar uma questão similar no âmbito do operador de um serviço de água e esgoto mas isso não nos tira do debate pelo contrário ela tem se feito presente como eu já tive a oportunidade de comentar ainda hoje a atuação que temos junto ao próprio IGAM e a Secretaria do Meio Ambiente com o intuito de buscar medidas que de alguma forma aumentem aí o potencial de recuperação seja de aquíferos ou do próprio manancial de superfície também falamos hoje o recurso da previsão do repasse ainda que tímido mas ele passa a ser e aí é uma obrigação da companhia de aplicar isso então aqui como tem feito e temos tomado medidas adicionais a esse respeito agora não há do ponto de vista de operador que assim nós temos já um conjunto de outros grandes desafios de sermos eficientes na prestação do serviço para uma atuação como produtores de água como a senhora perguntou obrigada pela resposta eu não preciso de responder novamente mas eu me esqueci de duas questões uma lendo o PMDI eu também me lembro que a gente viu que a palavra semiárido ele saiu do PMDI eu não encontrei em lugar nenhum aí eu fiquei muito na dúvida será que isso é para de fato para o norte de Minas esse grande projeto da mineração as energias e não tem mais nenhum outro tipo de investimento no mapa de investimento do governo eu olhei bem o PMDI para ver como é que se localizava a política de convivência com o semiárido e realmente eu não consegui encontrar depois posso até mas eu já verifiquei mais de uma vez outra coisa eu sempre acreditei que se houvesse investimento em algumas iniciativas da agricultura familiar no extrativismo nas cooperativas na economia popular solidária nós geraríamos mais emprego do que a gente gera muito mais então o que eu acho que há uma distorção do ponto de vista do desenvolvimento econômico de pensar só as grandes economias e só os grandes empreendimentos há para mim uma de certa forma durante todos esses ciclos virtuosos ou não da economia uma negação de uma economia importante que ela acontece no lugar por isso que eu estou falando do passado e do Nilson porque a gente conversou porque são as coisas que eu acredito como potencializar o PNAE alimentação escolar no lugar como fazer com aquele município consiga girar o recurso dali mesmo a partir da produção local então são esse tipo de coisa que a gente também não pode jogar debaixo do tapete podemos colocar na mesa também outras formas de economia e é nesse debate que a gente vem fazendo aqui na assembleia entendendo que a gente tem que dar uma contribuição de fato porque a mineração daqui a pouco acaba e nós temos que ser responsáveis por um processo de transição transição para a agroecologia para a produção orgânica é uma transição para outras economias que são importantes para o estado de Minas Gerais obrigada obrigada deputado Heleninha pelas suas colocações importantes com a palavra agora o deputado Celinho Citrocel Boa tarde a todos a todas quero aqui saudar aqui o presidente dessa comissão deputado Gil Pereira pela sua condução os trabalhos aqui nessa manhã e tarde já cumprimentar aqui o presidente da CEMIG doutor Bellini com o presidente da COPASA doutor Carlos Eduardo de uma forma especial também cumprimentar o secretário de desenvolvimento doutor Adriano e cumprimentando o secretário e os presidentes das estatais nós também cumprimentamos a toda a equipe que acompanha essa a todos os líderes aí eu o que me traz hoje eu vou fazer algumas perguntas bem rápida e às vezes até de uma forma propositiva primeiro para o doutor Carlos Eduardo eu quero sugerir doutor Carlos Eduardo eu na condição de presidente da CIP da comissão interestadual da bacia do Rio Doce eu quero propor a COPASA para que a gente possa estar unificando diálogo e força política do parlamento mineiro junto com os demais deputados envolvidos com a CIP do Rio Doce para que a gente possa cobrar da Renova da Vale toda a correção dos impactos à bacia do Rio Doce no que diz a abastecimento de água no que diz verdadeiramente com relação à recuperação do Rio Doce e ao mesmo tempo os investimentos necessários que já foi colocado aqui pelos meus colegas que me antecederam sobre a necessidade de investimento nas estações de água lá de Resprendor e Itueta e que tudo isso está dentro de um projeto mas que ainda a população sofre muito mas eu me coloco à disposição enquanto presidente para que a gente possa unificar força política no sentido de trazer para a sociedade mineira para o povo mineiro a correção de todos os prejuízos colocados para nós com esse acidente de Mariana o outro pleito que eu quero fazer é o doutor Carlos Eduardo eu sou do Vale do Aço todos os deputados também que me antecederam preocuparam e preocupam com muita capacidade de levar a preocupação das suas regiões mas o Vale do Aço eu tenho aqui um questionamento pessoal é da necessidade de uma proposta da Copasa de um cronograma de investimento com relação às obras de captação de esgoto esgotamento sanitário de complementação do município de Coronel Fabriciano e Timoto a Copasa está entregando uma estação de tratamento de esgoto agora essa estação de tratamento de esgoto já está em funcionamento porém nós sabemos que Coronel Fabriciano só 43% da população está sendo assistida com esse esgotamento sanitário e em Timóteo 77% e olha que os convênios de ambos os municípios com a Copasa são convênios de mais de 10 anos e a população cobra isso tem taxas que são cobradas mas que precisam de ter por parte da direção da Copasa essa necessidade desses investimentos de forma mais celere então deixo aqui o nosso pleito para o Vale do Aço com relação a Copasa ao doutor Adriano eu queria doutor Adriano colocar é que nós recebemos semana passada a secretária Elizabeth Jucá e no momento que eu recebi a secretária que quando a gente foi fazer a sabatina eu perguntei a secretária de qual seria o programa de Minas Gerais do governo de Minas Gerais para geração de emprego coloquei também a questão de tantas obras paradas ontem o secretário de infraestrutura do estado colocou que nós temos hoje em Minas Gerais 109 obras paralisadas eu acho que isso é um uma forma mesmo de gerar emprego a retomada dessas obras mas nós temos um outro projeto de lei que eu até fui autor dele mas hoje o governador encaminhou para casa um projeto de lei que cria o fundo de trabalho do estado de Minas Gerais e esse fundo vai ter recursos do governo federal então eu gostaria de procurar saber se já tem um estudo algum programa também de geração de emprego para Minas Gerais e qual é onde será aplicado esse recurso do fundo estadual de emprego que vai ser aprovado aqui na assembleia já a relatoria está com o deputado André Quintão para ele relatar mas que é uma oportunidade do estado poder estar trazendo proposta para a nossa região do estado de Minas em geral nessa área tão importante que é o combate ao índice de desemprego nós temos uma parcela muito grande do povo mineiro desempregado mas eu entendo a necessidade da gente estar vendo essa situação outra pergunta que eu gostaria também de colocar é com relação a BR381 nós fomos aí informados de um programa de concessão do governo federal do Ministério de Infraestrutura não existe campanha e nem pode existir uma campanha contra o processo de concessão da 381 mas nós sabemos da importância dela para o leste de Minas para toda a região mas eu gostaria também que a Secretaria de Desenvolvimento do Estado pudesse fazer um estudo dos impactos econômicos com o processo de pedagiamento proposto na concessão porque os valores do pedagiamento ficou muito alto e há uma vinculação de um processo de concessão doutor Adriano 381 e 262 e na sua apresentação o senhor até colocou que é uma bandeira colocada por Minas e pelo Espírito Santo pelos dois governadores eu entendo que é preciso é um Estado com o irmão nosso aqui que é o Espírito Santo mas com um valor muito alto eu acho que nós precisávamos de propor o Ministério da Infraestrutura a separação do processo de concessão processo de concessão para 381 e processo de concessão para 262 porque a 381 já tem um volume de obras muito mais adiantado por parte do governo federal sem processo de concessão só ao terminar o lote 3.1 e o lote 7 que estão em andamento há uma previsão de entrega de 60 quilômetros duplicado dessa BR-381 que liga a nossa capital ao leste mineiro então a gente precisa aprofundar nesse estudo desse impacto de desenvolvimento porque há quem também diga que com esse valor de pedagiamento muito alto pode inviabilizar a chegada de novos investidores para a região dado a questão de logística e dado a questão dos altos custos de pedagiamento acho que talvez separando o processo de concessão eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento pode jogar um papel importante nesse sentido e a gente poder fazer esse debate franco aberto com o Ministério de Infraestrutura junto com a NTT e junto também com Brasília para que a gente possa ver essa obra realmente nesse processo de sucesso de concessão com sucesso com aprovação para não dar fracassado então é um pleito que eu trago também ao secretário e por último secretário falando em desenvolvimento no governo passado foi colocado um projeto de uma PPP para o aeroporto de Patinga aeroporto Santana do Paraíso e esse processo de PPP ele trazia uma modernização para o aeroporto ampliação do aeroporto construção de hangares nova praça de estacionamento até terminal de carga para o aeroporto uma região importante como é aquela região toda do leste ali do Vale do Aço estou terminando e daí eu gostaria muito que o secretário também pudesse avaliar junto com a CEINFRA de um novo projeto de PPP para o aeroporto nesse sentido de garantir essa modernização ao doutor Bellini eu já fiz algumas manifestações mas a princípio é só parabenizá-lo também pela condição do trabalho à frente da CEMIC e desejar sucesso com todo o processo que está sendo colocado na administração da CEMIC são essas minhas considerações presidente a palavra a secretária Adriana deputado Celinho prazer reencontrá-lo Celinho que é nosso membro do conselho metropolitano na agência do Vale do Aço tivemos a oportunidade há pouco tempo de fazer uma bela discussão inclusive sobre a logística do Vale do Aço diversos itens que o preocupavam e já levantado lá identificado também pela equipe técnica da agência vamos voltar essa discussão aí no PDDI breve através da conferência metropolitana prevista para novembro e logo em seguida apresentação do PDDI também à Assembleia mas o senhor tem razão a gente tem que ter um olhar especial para a geração de emprego e uma das demandas do governador colocada aí para nós é o objetivo da gente estar gerando em torno de 600 mil postos de trabalho ao final de 2022 nós estamos hoje em torno de 106 mil postos de trabalho já identificados pelo Cagen então assim são dados concretos 20% do emprego gerado em todo o Brasil em Minas Gerais com relação ao fundo nós precisamos ter a regulamentação do mesmo para que em seguida a gente possa buscar iniciativas que a gente possa usar o recurso que se vê do governo federal nos ajude muito hoje a secretária Júlia da Educação está lançando com o governador um programa da escola integral dos números de formação principalmente no nível médio nós mostramos aqui no gráfico da ciência e tecnologia da inovação mostrando que a base é o conhecimento é a formação de mão de obra e nós estamos investindo muito nisso em fundação com a João Pinheiro desculpe com a FAPMIG então é importante que a gente tenha a academia envolvida porque as ideias as startups as acelerações elas vão acontecer a partir do conhecimento a partir da mão de obra então é importante que a gente tenha um foco nessa iniciativa e aí vamos conversar com a secretária Elisabeth Jucar para ver onde que nós vamos conjuntamente somar esforço nessa iniciativa com relação a 381 e 262 o senhor lembra bem tem essa preocupação nós já acionamos a nossa equipe após aquela conversa que tivemos no leste para que a gente possa fazer esses estudos estamos em processo de contratação uma consultoria especializada para isso estamos tendo essa conversa através do COSUD com o governo de Minas Gerais e o governo do Espírito Santo para fortalecer e diminuir o cronograma dessas obras que uma outra preocupação colocada para o senhor à época é exatamente o cronograma tão extenso principalmente da 381 e a 262 ato seguinte ou seja um cronograma muito extenso então com a secretária de infraestrutura do governo federal nós vamos ter a oportunidade de encontrá-la novamente esse final de semana então vamos estar debatendo e tentando priorizar esse tema que nós entendemos que é tão relevante para Minas Gerais com relação ao aeroporto de Patinga hoje de responsabilidade da secretaria de infraestrutura vamos conversar com o secretário Marco Aurélio que esteve aqui não sei se ele abordou esse tema ontem mas vamos conversar com ele de forma que isso possa ser priorizado e está nosso radar importante para investimento na região Presidente de Casa Eduardo Boa tarde deputado Celinho agradeço as colocações e contribuições em especial a pronta disponibilidade para essa atuação conjunta no âmbito da Bacia do Doce de fato a gente sabe do desafio para nós que ficamos e que operamos passado uma tragédia como a que aconteceu do ponto de vista de ter que restaurar e reparar os danos que os outros causaram que tem que exatamente por isso fazê-lo o que a Copasa vem contribuindo desde então é trazer as alternativas e os impactos que ela sofreu e por tabela os seus clientes e usuários para que isso seja contabilizado e reposto então eu acho que é extremamente relevante o senhor certamente deve ter conhecimento do próprio BDMG que tem interagido com a própria Fundação Renova de alguma maneira para conseguir a melhor alocação dos recursos que no primeiro momento foram aportados para a região disso eles estão buscando até melhorar a interlocução com os próprios municípios para no final das contas depois de uma tragédia como essa já que se arruma um recurso para compensar além de mitigar a gente também tenha a melhor aplicação deles e que o resultado depois venha objetivamente então certamente iremos a partir dessa colocada que o senhor se coloca à disposição de demandar para ver como a gente pode interagir no âmbito do comitê interestadual da Bacia do Doce com relação específica ao Vale do Aço foi feito um investimento significativo agora recente estamos até para inaugurar a estação está lá em fase de pré-operação o senhor está bem com os números muito próximos mesmo exatamente isso e acho que a grande questão que cabe se destacar é que o investimento que foi feito ele criou as condições para na etapa complementar que já estamos em fase de ultimar a licitação em si aí sim nós vamos para ambos os municípios passar dos 90% então isso vai ser uma pronta resposta eu não sei aqui para dizer para o senhor exatamente qual é esse cronograma mas já anotei e me prontificarei exatamente dizer como é que está essa nossa linha do tempo lá mas posso tranquilizar o senhor do ponto de vista que esses investimentos que estão sendo feitos e que os resultados se concretizarão assim como já aconteceu com essa própria estação só precisamos mesmo agora é inaugurar e sair dessa fase de pré-operação Marcelinho rápido concluir vou ser rápido que eu avancei com nove minutos na primeira etapa mas deixa aqui uma contribuição doutor Adriano eu fiquei sabendo pela internet que o estado do Rio vai assinar um decreto que beneficiará o polo metal mecânico do estado do Rio de Janeiro há uma preocupação para nós com esta aprovação se isso não vai gerar uma competição com esse novo decreto para Minas Gerais principalmente até no Vale do Aço que ali está aquele setor siderúrgico todo gostaria de mandar para o senhor receber vou mandar para que a gente possa acompanhar e talvez quais medidas poderíamos tomar aqui em Minas com relação a esse decreto que Rio de Janeiro estará assinando brevemente são essa contribuição também obrigado pela informação deputado Celinho mas só lembrando que nos estados do sudeste Minas Gerais pode colar algum benefício tributário que porventura for dado a outro estado então no caso do Rio de Janeiro o que nós não podemos fazer é o que aconteceu na lei Rosinha eles deram 2% na ponta da cadeia para diversos setores Minas não se movimentou e nós perdemos muitas empresas para o Rio de Janeiro na primeira época então nesse caso temos que ficar atentos sim e caso seja publicada alguma coisa no Rio de Janeiro que impacte a indústria em Minas Gerais pode ter certeza que nós vamos agir imediatamente com a palavra a deputada Andréa de Jesus demorou Andréa mas chegou chegou boa tarde a todas que acompanham boa tarde a todos que estão aqui também representando o governo boa tarde a mesa em nome do deputado Gilson boa tarde os secretários e aí registrar que eu acho que ficou mesmo apertado Semig, Copasa e Secretaria de Desenvolvimento Econômico tudo junto porque a gente tinha muito para conversar eu estou no meu primeiro mandato e a experiência que a gente tem de território traz muitas demandas para esse espaço então é a primeira vez que eu vejo um presidente da Copasa um presidente da Semig na minha frente então teria muita coisa para trazer mas eu queria fazer algumas reflexões até evocando meu lugar de fala do papel do Estado Social que é a segunda vez que eu participo da Assembleia Fiscaliza e ouvir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem uma expectativa grande perto de um papel importante do Estado que é de manter o bem-estar social e aí algumas perguntas já foram respondidas aqui eu senti falta mesmo do Estado se responsabilizar pela geração de empregos acho que na apresentação não ficou nítido isso para a gente só veio agora trazer alguns números mas inclusive a Fundação Oswaldo Cruz diz que o aumento de mortes no Brasil aumenta na mesma proporção das pessoas desempregadas então o papel do Estado em garantir a vida passa por esse fomento por garantir emprego e garantir esperança para as pessoas então essa apresentação para as massas ficou incompleto embora a atenção maior é isso para os parlamentares aqui mas para as pessoas hoje que estão nesse momento passando fome passando sede a gente precisava de propostas programas ações um pouco mais objetivos dessa secretaria essa é a minha expectativa e para avançar eu queria ouvir também dos senhores e aí vai para os três que o regime de recuperação fiscal pelo qual o governo dos senhores declina em apoiar ou se inserir no modelo que a União está apresentando já apresenta uma série de limitações para desenvolvimento econômico começar pela limitação de contratação de servidores quer dizer uma redução do Estado um controle uma intervenção do governo federal na economia do Estado e aí vai e aí eu queria perguntar para os senhores como anda de forma muito explícita o plano de integração da região metropolitana pensando que nessa intervenção do regime de recuperação fiscal a redução do Estado é algo preeminente algo que a gente é contra aqui e aí já casando com a diversificação econômica na apresentação eu acho que ficou insuficiente pensando no modelo de Estado que nós temos na extensão do Estado de Minas Gerais quais as ações a Secretaria pode desenvolver no âmbito da diversificação econômica a partir de uma perspectiva regional de atividades locais da cultura específica da cultura pop do carnaval e aí estimular a agricultura familiar agroecologia produção de alimentos sem veneno e aí eu trago a agricultura da produção de farinha de mandioca de tapioca da rapadura do melado do cooperativismo da associação de base comunitária do turismo são coisas que ficou faltando na apresentação e se na oportunidade o senhor poder responder mas se não eu fico satisfeita sem mandar a resposta para o gabinete de forma específica desenvolvimento a diversidade ela está muito além do que o senhor apresentou aqui que é convenções leilões é mais casa cor a gente conhece o Estado conhece as necessidades das pessoas que estão de canto a canto de minas e não é a casa cor ou esse modelo que vai atender a diversidade de economia que já existe a economia feminista a economia do campo a economia do povo e para finalizar secretário três perguntinhas mas são simples primeiro qual a interlocução da secretaria de cultura com a secretaria de desenvolvimento econômico entendendo a área de cultura e turismo como parte do desenvolvimento econômico de minas o outro é Copaz e Semig ela tem uma tradição de investimento econômico em áreas de cultura através de isenções e benefícios fiscais qual do qual não tem custo zero só isenção qual é a política de cada uma dessas pastas para essa área e aí é só um comentário porque eu observei na apresentação que o senhor deixou aqui na casa no relatório que há uma pretensão de conceder benefícios tributários para desenvolver cadeias produtivas e o regime de recuperação fiscal que deve chegar nessa casa para ser debatido deixa bem claro na lei 159 que é proibido a redução de incentivo benefício de natureza tributária dos quais decorre renúncia de receita tributária pelo Estado que adotar o regime então eu queria entender como o senhor pretende fazer isso se por acaso for aprovado o regime fiscal e tem duas coisas também que é só comentário que o senhor depois eu posso fazer um pedido de informação tranquilo presidente seguindo a regra da mesa aqui estou com cinco minutos ali qual o intuito da copilação e apresentação de dados desse Estado para o governo da Índia e eu queria saber qual é a estratégia que o senhor está pensando com a Índia para colocar os dados do nosso Estado porque preocupa muito sobre o ponto de vista de segurança informar e prestar informação para um governo estrangeiro se não tiver alguma perspectiva estratégica para desenvolvimento nosso e a outra coisa também que incomodou é que tipo de cooperação o senhor está fazendo com a China e se o senhor está pensando no desenvolvimento e na autonomia do Estado de Minas Gerais não só para a gente continuar a sair da colônia europeia e passar a ser colônia da China então assim qual que é a perspectiva nesse sentido é para dizer também temos patentes no Brasil que a gente está perdendo perdendo dinheiro com essas patentes porque é que a gente não avança nesse sentido de investir em tecnologia e garantir que a produção que está dentro das nossas universidades seja uma resposta para um desenvolvimento que não seja mineração porque eu tenho que deixar registrado que eu sou contra as privatizações sou a favor de um Estado Estado Democrático de Direito que tem responsabilidade social e que também que a gente desenvolva ou reconheça que as pessoas já estão desenvolvendo outras economias que não precisamos mais ser colônia de mineradoras que são aqui no Brasil secretário Adriano deputado Andréia parabéns pelo seu primeiro mandato a senhora coloca questões importantes relevantes para a sociedade para diversas classes mas temos que ser objetivos aqui lembrando que o nosso compromisso é de investimento da ordem de 150 bilhões em todas as cadeias produtivas dos quais nós já temos a satisfação de ter formalizado em torno de 25 bilhões com possibilidade de mais 37 ou seja de uma meta que nós tínhamos para esse ano de 45 bilhões nós acreditamos que vamos ultrapassar esse valor lembrando que o ano de mais investimento na história de Minas Gerais foi 2010 quando nós tivemos 52 bilhões e nesse rol se inclui a geração de emprego que são em torno de 600 mil postos de trabalho até 2022 dos quais nós já conseguimos a geração de aproximadamente 6 mil postos de trabalho esse ano a senhora coloca também com relação a interação da cultura e turismo muito próximo no nosso dia a dia junto com o secretário Marcelo que conduz a pasta da cultura e do turismo temos uma aproximação em todas as nossas iniciativas regionais aqui o IDN aqui o secretário Fernando Passalho junto com o turismo em diversas iniciativas ou seja é uma agenda de desenvolvimento econômico que ela tem sim esse contorno de grandes empreendimentos de grandes investimentos privados mas nós não podemos nos esquecer dessa questão regional das populações carentes das necessidades pontuais que a gente identifica e esse é o trabalho essa é a demanda que o Fernando tem feito com grande interlocução inclusive com essa casa com relação ao norte de Minas o Fernando está aqui tem uma grande interlocução aqui com os deputados do norte é importante essa aproximação com a senhora também de forma que a gente possa entender um pouco melhor as demandas que porventura a senhora traga e a gente pode responder em ofício ou no momento seguinte será um prazer recebê-la também a secretaria está aberta estamos à disposição para a gente discutir suas demandas e com relação aos dados não só para a Índia como para Dubai quanto para a China é importante nós entendermos que o seguinte o foco nosso é identificar produtos e produtores que não estão sendo levados para fora e que tem essa oportunidade de a gente ajudar o pequeno produtor a abrir mercado internacional é importante isso porque quantos produtores que não conhecem não sabem as oportunidades que tem fora e às vezes estão limitados em mercados internos então o foco nosso é nesse sentido de criar oportunidades para quem produz em Minas Gerais e não está efetivamente conseguindo vender no mercado interno então esse é o nosso foco principal e com relação a tecnologia é importante lembrar que uma das principais iniciativas é a formação de mão de obra básica desde o ciclo básico mesmo chegando às ideias às startups às acelerações e o desafio grande de retê-las aqui em Minas Gerais porque um fenômeno que tem acontecido no passado é nós vamos até a atração quando chega na hora de colocar startup no mercado por falta de investimento elas vão para fora de Minas então nós estamos em apoio com o INDI buscando iniciativa nesse sentido já temos recursos disponíveis para fortalecer e segurar essas startups em Minas Gerais eu agradeço secretária eu não ouvi a Semig e a Copasa falando sobre iniciativas que atendam a política social e a cultura eles não trouxeram nem na apresentação não respondendo se vocês puderem responder o caso do Eduardo boa tarde deputada do ponto de vista de ação social hoje a Copasa tem dos seus clientes 16% deles são beneficiários de uma tarifa social que é a metade do que os demais clientes da empresa utilizam então e é um percentual relevante e acho que demonstra de alguma maneira a própria preocupação no âmbito da cultura nós temos ações diversas eu confesso não tenho aqui para quantificar mas nós atuamos nas regiões em que estamos presentes de alguma maneira temos programas inclusive próximo a própria sede da Copasa que é no bairro Santo Antônio e numa comunidade acima de abrir a própria instalação para a realização de eventos culturais exibição de filmes e tudo então temos aí a senhora nos deu a oportunidade de encaminhar e mostrando um pouco do que a Copasa faz nesse âmbito seriam os dois pontos para complementar colocando obviamente a casa à disposição no momento que a senhora julgar interessante e nos fazer uma visita será um prazer para falar sobre esse assunto e quaisquer outros que estejam no âmbito da atribuição da companhia deputados e me permite só uma complementação relembrando a importância do circuito de compras sociais porque é uma iniciativa da secretaria que promove a venda de produtos de cooperativas e agricultura familiar aos supermercados então a secretaria atuando regionalmente fazendo esse link com os supermercados e é importantíssimo na agenda da agricultura familiar doutor Bellini nós estamos em programas sociais um plano estamos trabalhando vamos investir 77 milhões em eficiência energética nos hospitais sem fins lucrativos e já este ano são 21 milhões onde vamos implantar usinas fotovoltaicas nos hospitais eficientização de hospitais públicos e filantrópicos e também treinar as pessoas que trabalham no hotel sobre eficiência energética no caso das escolas também investimento 56 milhões de 19 a 2022 onde já este ano estamos investindo 7 milhões em programas de modernização das escolas públicas substituição de lâmpadas instalação de usinas fotovoltaicas e treinamento além disso temos programas ousados na área da lei Rouanet tanto a lei Rouanet federal como também na lei estadual de incentivos cultura incentivo à cultura então estamos bem presentes em todo o estado de Minas Gerais é a Andréia desculpa é uma honra ser confundida com a Leninha com que eu aprendo muito eu agradeço o secretário de fato o que eu queria trazer um debate para a mesa que é extremamente importante do estado jamais esquecer do seu papel social os números frios não responde a demanda de quem agora está desempregado está passando fome e os índices de suicídio das pessoas que estão desesperançosas com esse processo todo político que se assemelha à necropolítica e o papel do estado é garantir a biopolítica e para finalizar o secretário tanto a Copaz e a Semig é importante vocês afirmarem esse papel de incentivo à cultura esse papel social porque isso só acontece a gente precisa garantir inclusive que a Copaz e a Semig cheguem em lugares hoje que ela ainda não chega porque eu moro em uma cidade em que ainda não é 100% não tem 100% de saneamento estou falando de Ribeirão das Neves região metropolitana está aqui do lado uma explosão demográfica que não corresponde aos serviços básicos como Copaz e Semig isso só aumenta o número de pessoas atendidas pela saúde ao invés da saúde oferecer saúde está só atendendo doença então como isso está concatenado então muito obrigada pela oportunidade e ainda acho que precisava ter mais cuidado na apresentação ao trazer os dados relacionados às políticas sociais que é também responsabilidade do desenvolvimento econômico principalmente a questão de incentivo à cultura é insuficiente só dizer precisa demonstrar com os dados como está sendo incentivado e como está sendo usado o dinheiro público para incentivar e proteger o patrimônio cultural porque não é só fazer roda de conversa como a Copaz falou apresentar cinema tem cinemas a gente precisa incentivar e garantir que o patrimônio cultural seja mantido e aí são as festas tradicionais com gado as festas do norte do país do norte mineiro então assim nós não estamos falando só de inventar alguma coisa para fazer com o dinheiro público é reconhecer que esse patrimônio já existe e precisa ser preservado obrigada agradeço a competente deputada Andréa de Jesus com a palavra doutor Jean Freire obrigado presidente parabéns pela condição do trabalho quero cumprimentar todos os servidores públicos aqui presidente da Copaz presidente da Semig secretário aqui presidente Adriano todos os que estão nos assistindo agora a gente fica por último as perguntas vão sendo as respostas todas sanadas mas eu vou repetir algumas situações que eu vi alguns colegas colocarem aqui eu sou de uma região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais há décadas e décadas conhecida por muitos como a região da miséria o vale da miséria que eu costumo dizer que miserável é a cabeça de quem acha que lá é o vale da miséria uma região que muitos acham que foi esquecida por Deus mas que ao longo da sua história foi esquecida pelos homens e eu vou tratar de alguns assuntos que algumas pessoas trataram somente a fala da deputada Leninha que toca muito a nossa luta também o vale de Etchonha é uma região rica muito rica e a gente vê nas campanhas eleitorais muitos políticos colocarem como se lá fosse um apêndice de problemas que o IDH do estado acaba se baixando por causa da culpa do vale de Etchonha culpa do vale do Mucuri enquanto a vida inteira nós só produzimos riqueza para fora e eu vi algumas situações sendo colocadas aqui pela apresentação do secretário Adriano no início eu tive que me retirar por uma questão de saúde mas fiquei no meu gabinete atentamente ouvindo a todos e o que nós podemos fazer por esse vale de Etchonha de uma maneira verdadeira verdadeira mesmo discutir abertamente e eu quero deixar muito registrado como faço questão esse meu discurso é o mesmo desde o meu primeiro mandato esse é o meu segundo mandato eu era de base de governo agora sou de oposição e o meu discurso nunca mudou eu não sou político que muda de governo e muda de oposição estou aqui para oferecer o nosso mandato a serviço do estado especificamente dos que mais precisam a questão da água ela precisa ser tratada com seriedade é um absurdo é um absurdo o estado cogitar uma possibilidade de permitir que se construa um mineroduto na nossa região transportar minério de uma região que só serve para ser explorada até hoje só serviu para isso que já teve linha férrea que já teve ferrovia por que não o estado oferecer aos investidores que faça que volte com a Bahia Minas aliás hoje eu queria já deixar aqui a pergunta para o secretário Adriano hoje nós somos os maiores produtores de lítio desse país desse país essa é a região que dizem que é a região da miséria é o maior produtor de lítio desse país por volta de 80% do lítio produzido no Brasil hoje se concentra em duas cidades Itinga e Araçuaí por sinal de onde saía a Bahia Minas e ia para o porto de Caravelas por que não pensar nisso e eu já penso aí se há alguma ideia do estado fica a minha pergunta para pensar de como utilizar melhor essa produção de lítio eu sou médico sei da importância de lítio na medicação eu não posso simplesmente chegar e falar eu sou contra a produção de lítio senão eu não deveria pegar esse celular e usar eu não deveria usar um carro e por aí vai esse conhecido como petróleo branco está lá na nossa região pode produzir riqueza com sustentabilidade e eu vejo falarem como eu ouvi essa semana o secretário aqui dizer que o estado de Minas vai lutar para que sejam feitos investimentos em terras mineiras eu acho que os investimentos tem que ser feitos em terras mineiras entre parênteses no vale do Jequichonha onde é produzida a riqueza nós na década de 70 chegaram no vale dizendo que a vida ia mudar com o plantio de eucalipto destruir as nossas nascentes não trouxe riqueza não cria emprego cria emprego lá fora em outros estados destrói as nossas estradas é outra situação de como agregar valor à região já que já está lá plantado a questão do eucalipto a questão da cultura do artesanato eu vi aqui o secretário falar sobre o festival o festival aconteceu esse ano em Belmonte pela primeira vez na história não foi pago o recurso do PPAG até pelo que foi passado devido a alguns recursos da instituição algumas falhas da instituição e o que eu vi que o estado ajudou segundo os organizadores foi com uma van para transportar as pessoas e a carteirinha de 17 artesãos olha hoje o Acre que tem 24 cidades vende muito mais artesanato oito vezes mais artesanato que o estado de Minas Gerais nós somos conhecidos como uma região de uma produção artesanal maravilhosa e fantástica o Vale do Chequichonha e o estado de Minas como um todo eu quero me colocar à disposição secretário para depois com a reunião para a gente apresentar propostas de políticas voltadas para o artesanato propostas construídas lá na base me coloco à disposição de uma reunião para apresentar propostas para isso porque o estado de Minas Gerais tem como produzir muito o estado de Minas Gerais é o quarto maior produtor de mel do país Santa Catarina bem menor é o maior produtor de mel isso pode sim ajudar a alavancar a economia do estado eu queria aqui chamar a atenção da Copasa e quero dizer presidente e reforço novamente o meu discurso é o mesmo há quatro anos a Copasa deve muito muito à população mineira a Copasa com todos os seus problemas eu ainda quero a Copasa prefiro ela do que empresas privadas e que ela continue com sua função social agora eu queria não sei se dá para a Câmara pegar aí eu queria que mostrasse isso aqui e vou passar aqui para o presidente dar uma olhadinha se isso é justo com o meio ambiente se isso é correto com o meio ambiente esse é o rio Araçuaí deputado Gil o segundo maior rio do Vale de Jequitonha o maior afluente do rio Jequitonha é justo é justo cobrar das pessoas por um tratamento de esgoto e ficar meses jogando isso aqui e não adianta falar que é mentira porque eu moro lá é justo isso e aí eu quero perguntar ao presidente isso é em uma cidade mas eu posso trazer relato de várias cidades eu posso provar várias cidades o rio Salinas foi morto e hoje o rio Salinas chega numa comunidade que se chama Barra de Salinas só o esgoto abaixo dele é jogado o esgoto da comunidade e logo abaixo é captado o esgoto para aquela comunidade eu digo sempre ao povo de lá quando qualquer político for lá inclusive eu não oferece água mineral não dê a água que é colocada naquela cidade naquela comunidade para receber então eu estou com um projeto de lei nessa casa ele foi fruto disso aqui para proibir para fazer a Copasa devolver recursos e não importa não quero saber se ela foi culpada ou não por isso pior das hipóteses alguém jogou uma bomba lá o esgoto não está sendo tratado se ele não está sendo tratado ele não deve ser cobrado cuidar mais das nascentes qual é esse papel que a Copasa faz de cuidar mais das suas nascentes eu sei de um programa que existe mas falta efetividade nesse programa eu peço aos senhores eu peço aos senhores uma atenção especial com essa região que é a que menos desenvolve há décadas a vida inteira é a que menos desenvolve nesse estado eu vos garanto ela tem muita riqueza para oferecer ela tem um povo batalhador eu vejo que o deputado Gil já está ali e presta a me impedir eu vou para depois ter o direito a uma réplica rapidinho eu vou parar por aqui pedindo aos senhores uma atenção especial de preferência como eu tenho pedido todo a secretário a gente vê melhor onde os pés pisam né fica aqui o convite de vocês irem lá e estarem lá presentes e só me permita aqui senhor presidente ao presidente da SEMIG eu sou também um apoiador da da energia fotovoltaica acredito muito nossa região também é muito rica no sol eu peço investimentos para a nossa região e a possibilidade de usar os recursos da eficiência energética eficientização energética para nós podermos estar ajudando os hospitais como o senhor já colocou aí mas de maneira efetiva né colocando nos hospitais acho que era como se o governo tivesse a cada mês dando recurso ao hospital às escolas né e conto com o nosso apoio nessa luta eu acredito muito nós temos sol é outra riqueza que nós temos secretário Adriano muito bem deputado doutor Jean conhecemos bastante o GQ1 e o Mucuri por diversas vezes já tivemos oportunidade de visitar a região comentei aqui antes da importância da gente trabalhar de imediato um tema que já nos preocupa e que vem de longa data que é o beneficiamento de roças ornamentais que sai da região e é beneficiado fora nós temos cidades inclusive que divide com o Espírito Santo e que somente atravessa a divisa do município do estado e é beneficiada do outro lado então nós tivemos já um estudo preliminar feito recente sobre isso temos uma discussão aqui com o apoio da deputada Laura Serrano que comprou essa bandeira também da questão das roças ornamentais lá no Jequitinhonha vamos estar agora com o setor na próxima semana para discutirmos entender por que lá atrás quando o estado deu os benefícios que foi solicitado por que não fizeram os investimentos em Minas Gerais naquela época já verificamos que a questão dos investimentos que se beneficiaram no Espírito Santo não foi necessariamente em função de benefícios tributários mas mais em função de questões econômicas e apoio bancário ou seja houve um programa efetivo de apoio financeiro às empresas que investiram no Espírito Santo na época então nós entendemos que se quiser fazer alguma coisa mudar um pouco o cenário de rochas ornamentais eles vão carecer de um apoio direto do estado e da busca de empresas que porventura estejam até fora do Brasil e possam investir nesse setor acredito que vai ser difícil tirar a empresa que hoje estão consolidadas no Espírito Santo e trazê-las de volta para cá mas também já identificamos que tem empresas que tiram a rocha bruta daqui leva e beneficia a mesma empresa do outro lado então é um tema que é prioridade zero nós estamos focados nisso na próxima semana e nós vamos com certeza espero dar boas notícias referente a esse setor com relação a solar como o senhor já bem disse bem vindo à região e a gente já vê o movimento está aqui o diretor de discussão doutor Ronaldo a gente já vê o movimento tanto quanto para o Triângulo quanto para o Leste quanto também para o Jequitinhonha principalmente em função de nós termos o sistema norte mais carregado então é natural que os investidores comecem a buscar onde nós temos redes com uma certa disponibilidade então isso é concreto e a gente já observa nas consultas para acesso no sistema que são feitas a CEMIG com relação a produção de lítio entendo o senhor que é um tema importante prioritário para nós nós temos conversado na questão de terras raras ou seja de metais nobres da gente buscar o beneficiamento deles em Minas Gerais nós temos que sair desse cenário de levar tudo que é comodidade tudo que é bom para fora para ser beneficiado e voltar a preços absurdos então a nossa equipe tem um desafio enorme que é agregar valor em todas as nossas cadeias está aqui o secretário Juliano que tem uma grande interlocução internacional então Juliano nós precisamos fazer um trabalho nesse sentido de focar naquelas iniciativas que já estão sendo exploradas porque nós temos terras raras alguns mentais nobres ainda em estudo e início de pesquisa mas eu acho que nós temos que imediatamente fazer um trabalho mais focado naqueles que já estão sendo explorados e que a gente tem oportunidade de fazer beneficiamento em Minas Gerais com relação ao eucalipto é algo preocupante porque houve um momento que se investiu muito em eucalipto e a gente sabe que em algumas situações o custo não está pagando o custo de corte o valor de mercado não está pagando nem o custo para cortar isso é uma realidade mas o que nós temos que buscar é agora outras saídas para esse eucalipto nós temos que ver se é possível na geração de energia estamos conversando e estamos aqui com um projeto com o apoio do secretário Gil que é a melhoria do benefício tributário para a biomassa que aí pode ser uma saída para essas regiões e as próprias áreas de eucalipto para a geração solar nós já estamos vendo em algumas situações da possível retirada de eucalipto para colocar usinas solares então essa pode ser também uma saída para a região e com relação ao artesanato e aí talvez seja uma das frentes mais firmes mais fortes de trabalho nosso com o secretário Juliano são várias iniciativas aí não é só a questão da carteirinha mas aí é uma aproximação mesmo através da nossa diretoria de artesanato aproximando do artesão porque a carteirinha deputada ela é simbólica mas ela é uma oportunidade da gente fazer o cadastro da gente ter a informação do artesão saber o que ele produz onde ele está ou seja melhorar a informação e aí saindo um pouco dessa dependência de feiras o que nós temos feito a iniciativa principal é levar o comprador ao artesão criar esse canal contínuo de compra de negócio entre o artesão e quem faz a venda faz a exportação desse produto para que a gente não fique dessas dependências sazonais somente de feira e aí a pergunta como que fica o artesão no seu dia a dia então é importante que a gente esteja junto com o artesão no dia a dia não só com o artesão mas com todos os setores que tem essa característica do trabalho mais de mão de obra e de valorizar essa mão de obra regional citamos aqui o outro exemplo da própria agricultura familiar que também se enquadra um pouco nesse trabalho de aproximação com o mercado comprador com supermercados por exemplo no caso da agricultura familiar no caso da produção de mel podemos incluir o Fernando um trabalho de melhoria de agregação de valor de exportação de disponibilização para supermercados ou seja criar mais oportunidade no comércio no comércio varejista de forma que a gente tem não só o artesanato também o mel mas um produto e aí a gente volta então na questão de rochas ornamentais que é a agenda que nós vamos estar trabalhando e aí vamos convidá-lo a ideia de após falarmos com o setor é fazer uma discussão ampla ampla incluindo aqui a assembleia para ver o seguinte o que nós efetivamente conseguiremos fazer para viabilizar o benefício de rochas ornamentais em Minas Gerais lembrando que não é questão tributária nós já temos isso muito bem colocado hoje é 7% de CMS para quem faz o primeiro corte e tira só a placa 5% para quem faz mais um corte e faz piso e é 3% para quem faz pia e faz algum outro beneficiamento ou seja e se nós olharmos o benefício do Espírito Santo ele é o mesmo então o que nós precisamos é entender como e buscar alternativa para fazer esse beneficiamento em Minas Gerais e aí nós precisamos atuar e eu tenho falado muito com a fazenda muito 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 importante que a gente consiga trabalhar um pouco as nossas fronteiras que estão abertas ou seja se a rocha ornamental sai para lá a maioria das vezes sem notas fiscais isso também acontece com o setor de grãos no noroeste ou seja o nosso grão a soja o milho ele sai para Goiás em caminhões sem nota fiscal ou seja então não adianta eu falar aqui que eu resolvo com a nota fiscal eletrônica que está mostrando que isso não tem dado resultado então além das questões todas que nós temos no estado de necessidade de redução de custos diminuir o tamanho do estado aumentar a nossa receita nós ainda temos esse outro trabalho que além do grão além da rocha ornamental nós temos o problema de boi no triângulo temos o problema de leite natura que sai para o Rio de Janeiro enfim são muitas frentes que nós precisamos efetivamente trabalhar em Minas Gerais e aí sempre com o foco de agregar valor nas nossas cadeias produtivas e propiciar que essa comode seja beneficiada o máximo possível em Minas Gerais Presidente Carlos Eduardo Boa tarde novamente deputado Jean Freire eu tenho que dizer para o senhor que há uma semana eu recebi um vídeo disso aqui enfim como um profissional da área de infraestrutura isso me trouxe mais uma vez foi um desapontamento e não tenho a vergonha de admitir que senti vergonha com relação especificamente a cobrança bom hoje a estrutura da Copasa hoje já é uma prática da Copasa ela tem duas tarifas entre coleta e tratamento se isso aqui estiver sendo cobrado como tratado se não estiver de fato o que quer é a companhia não cobrar e deixar desenvolver e adequar eu não sei responder para o senhor aqui eu não me lembro quando eu vi o filme se já tinha isso sido alterado ou não esse é um fato mas tem um fato e aí quando o senhor traz um conjunto de cobranças e corretas que é maior e que eu busquei nessa primeira oportunidade aqui na Assembleia e que sempre que que for convidado aqui a estar que é exatamente trazer as informações que precisam ser colocadas e obviamente as consequências o fato corrente é até dezembro de 2018 a Copasa descumpriu um bilhão de reais em compromisso que ela tinha com os municípios vai completar esse ano com mais algo comum em 400 esse é um desafio que nós temos que enfrentar que nós estamos como direção na busca de aumentar a sua eficiência reduzir custos para poder ter mais dinheiro para investimento mas esse é um fato que eu não poderia omitir e isso certamente explica uma parte não justifica mas é o que explica e temos desafios como esse enormes nós temos 642 contratos de concessão de água temos 311 de esgoto então eu tenho 308 municípios que não são 330 municípios que não são clientes hoje clientes que não são não nos contrataram mas que poderiam nos contratar uma vez que já fazemos serviço de água lá então eu preciso atender e onde eu já estou que tem obrigações e muitas eu não tenho cumprido então esse de fato é um grande desafio o caminho que eu tenho discutido não apenas com a direção que veio comigo mas com o corpo técnico que é quem exatamente tem que contribuir efetivamente com a resposta é que nós temos que nos tornar mais eficientes para partir das nossas receitas gerar mais investimento nós temos hoje um plano de investimento aprovado anteriormente na ordem de 800 milhões de reais nós estamos nesse momento uma vez que o que a gente consegue alavancar nesse período é alguma coisa como 3 bilhões indo a órgãos financiadores e mais 1 bilhão e alguma coisa 1 bilhão e 100 que a gente pode gerar por caixa que nos dá 4 então nós temos um desafio de independente de quanto seria necessário investir que nesse quadriene seria alguma coisa como 7 bilhões de reais ao menos a gente saia dos 3 para alguma coisa como 4,5 ou 5 esse é o desafio que a gente tem isso aqui deputado só vai resolver com dinheiro e eu preciso gerar o dinheiro como companhia e essa foi quando eu aceitei o desafio de vir para a Copasa foi exatamente esse acho que eu posso contribuir com a direção com a companhia com o quadro técnico gerando eficiência e aumentando o recurso me incomoda demais ter esse qualquer tipo de situação eu logo que assumi tive até o cuidado de ir nas principais unidades da Copasa no estado então eu já tive em Teófilo Autônio tive em Montes Claros eu fui pessoalmente para entender um pouco inclusive da realidade mas para ver como isso precisaria ser tratado com a celeridade possível agora eu vou ser sempre muito franco e transparente eu preciso gerar mais dinheiro para colocar aqui com relação às nascentes esse é um ponto que nos preocupa o que hoje a gente tem de pró mananciais ela ainda é um valor tímido sem dúvida alguma mas aí essa discussão do ponto de vista de produção de água eu gostaria de chamar assim também de responder um pouco para a deputada Andréia no momento anterior essa é uma questão mais ampliada o Estado é o grande gestor do recurso hídrico então quando você gera e cria melhores condições e até que é o grande incentivo você tem outros usuários neste momento até em função da escassez hídrica o IGAM corretamente já decretou escassez hídrica posto na bacia do Pacuí então quem tem outorga acima está tendo que captar menos exatamente para preservar o abastecimento humano então assim tem uma discussão que eu diria não é nem uma questão de complexa mas que envolve outros atores a Copasa tem que ser um agente importante e atuante mas eu tenho a humildade de frente aos desafios e que eu consigo gerar de dinheiro esse é um ponto que a gente já tinha visto isso na semana estamos vendo que ações que temos como tomar de imediato mas de fato é uma situação que não adianta enfim dizemos que será resolvida numa brevidade porque isso vai demorar um pouco mais de tempo mas é óbvio que no mínimo uma adequação da forma que a cobrança essa sim será de imediato assim como disse para o deputado André tivemos oportunidade de nos conhecer hoje coloco desde já a Copasa à disposição para além desse debate na Assembleia Fiscaliza de estarmos ouvindo enfim e atendendo demandas e proposições que a gente possa efetivamente melhorar a prestação do serviço muito obrigado para a réplica sobre a Semig era só a questão não foi bem uma pergunta só pedir aí o apoio bem eu agradeço pelas perguntas eu espero que essa questão de gerar dinheiro não signifique vender a Copasa porque se ela dá se ela dá lucro na mão da iniciativa privada ela tem que dar lucro na mão da iniciativa pública também na estatal então nós oferecemos também estamos discutindo juntamente com a IMATER a questão da piscicultura no Vale de Actiônia nós importamos peixe e nós temos hoje uma represa com condição de ter 5 mil tanques e só tem nos chega a 200 tanques a questão da água quando eu falo a responsabilidade de tratar eu dei o exemplo para o Nilson que está ali muito obrigado Nilson a maneira que sempre discutiu e sei que você tem demonstrado sensibilidade com o assunto as caixas que a Uzi Minas fabricaram fabricou poucos dias atrás ofereceram essas caixas se a gente indicava alguns municípios ninguém quis porque para pegar duas caixas aqui para pegar duas caixas é um recurso para você construir quatro de captação de água da chuva se vocês forem lá agora para o Vale de Actiônia vai passar na estrada e vai ver caixas daquela jogada porque tem que contratar um guincho que é mais aí o valor de fazer quatro caixas para suspender aquelas caixas para colocar nas comunidades isso não veio de agora deixar muito bem claro parecem umas caixas que já tinham há tempo sendo construídas mas ou seja eu tenho avisado tenho pedido ao governo não deixe de tratar assunto da água não deixe de convidar a articulação do semiárido o CAVE do Alto Chequichonha a Cáritas esse povo entende de fabricar água de fabricar água eu já tive senhores secretários em comunidades que existia Rio e voltou a existir então não deixe de discutir com eles eu acredito muito nas tecnologias sociais e são baratas muito obrigado agradeço ao deputado Jean Freire com a palavra agora nosso conterrâneo do norte deputado Zé Reis excelentíssimo senhor presidente Gil Pereira a quem cumprimento toda a mesa todos os demais colegas deputados cumprimento também de forma muito especial os vereadores lá da minha terra cidade januária no sertão nosso vereador Fabrício Promoções presidente da Câmara ali o Sérgio do Araçá o Bilbo do Barreiro retransmita nosso abraço da mesma forma cumprimentar o Adriano o Cleodovino enfim o Carlos Eduardo é um prazer imenso estar aqui numa discussão tão importante para o estado de Minas Gerais em especial para o nosso sertão para o nosso norte nosso norte que nos últimos anos tem abraçado causas importantes e aqui como aqui denominado o pai da energia solar nosso amigo Gil Pereira não só o pai para nós é o pai e a mãe ele que é um deputado mais que dedicado mas um deputado que sai do estado de Minas Gerais vai para o estado de São Paulo vai para outros países buscar investidores buscar tecnologia buscar conhecimento e vender nosso sertão rompendo a barreira da região dos coitadinhos dos pobrezinhos que sempre recebido com a migalha do desenvolvimento e de fato do local que de fato temos que ocupar o norte de Minas para quem não conhece nós somos 89 municípios nós compomos o semiárido brasileiro que é 98 municípios e da mesma forma compomos a área mineira da Sudene que congrega 168 municípios ou seja no estado de Minas Gerais nós agregando a Sudene com mais nove estados e o Espírito Santo com 30 e poucos então senhor secretário a nossa a nossa conversa nesse dia importante eu venho aqui trazer primeiro que do descontentamento no cenário geral embora estamos há pouco mais de oito meses o governo executivo com nove meses mas lá na ponta lá no sertão lá na cidade lá na roça as políticas não têm chegado da forma que deveria eu que tive a honra de receber o governador Romeu Zema na cidade de Bonito de Minas a quem fui prefeito até abril do ano passado ainda falta e é claro que dentro da sua secretaria destaco a importância e o trabalho e a docilidade do Nilson não é porque estamos na presença que vem desenvolvendo na conversa de todos os deputados de todas as as ideias de todas as ideologias mas atendido muito bem parabéns Nilson continua dessa forma brava e sensível aos problemas da nossa região é claro que em grande parte sabemos da crise que vive o estado de Minas Gerais mas sabemos da sua força que por diversas vezes encontrei lá em Brasília nos corredores do Congresso Nacional buscando recursos encontrei ele lá em Recife na Sudene da qual para quem nos ouve nos assiste nós temos o plano regional desenvolvimento do Nordeste e graças a bravura do IDENE naquela ocasião o governador Romeu Zema esteve presente nós estamos dentro do plano plurianual que está sendo votado no Congresso Nacional e aí a minha primeira cobrança ao Adriano subsecretário representando a pasta por que que nós dentro de todos esses indicadores e regiões que de certa forma foram desenhadas para desenvolver o Nordeste e o Norte de Minas Gerais por que que esse plano regional desenvolvimento do Nordeste não está dentro do nosso PL 1165 que é o nosso plano mineiro desenvolvimento integrado PMDI então é algo que nós precisamos rever e recolocar as nossas políticas como aqui colocados por outros deputados dentre elas está a água dentre elas está o nosso acesso às nossas rodovias os nossos os nossos meios de escoar nossa produção até mesmo porque nós temos o maior projeto de irrigação de fruticultura da América Latina nós temos 50% da produção de semente de capim no estado lá no nosso município Chapada Gaúcha e nós não conseguimos conversar com os nossos portos nós não conseguimos levar riqueza de uma região para outra salvo pela BR 251 ou seja estamos estrangulados então nesse nesse patamar chamo aqui a atenção do catálogo de obras como aqui colocado por outros deputados e já que nós estamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico porque no catálogo de obras sugestivo para ser vendido a nossa bancada federal a nosso governo federal nós temos a maior obra de empreendimento nós temos apenas um limitado presídio na cidade de Pirapora ou seja o governo o executivo nossa Secretaria de Desenvolvimento está com a limitação de conversar com a Secretaria de Estado e Infraestrutura e isso é a segunda colocação que temos que rever de imediato sob pena de chegarmos daqui 4 anos daqui 3 anos que nos resta e ficarmos a sensação de que não valeu a pena ter trabalhado inclusive pergunto quem é o subsecretário de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais quando foi extinto a nossa Cedinó que aqui destaca o trabalho do nosso deputado Gil Pereira naquela ocasião fez um trabalho extraordinário para o desenvolvimento e mudar os índices no Norte de Minas criou-se a subsecretaria extinguiu uma secretaria mas criou uma subsecretaria e subsecretaria essa que até hoje não foi nomeada até onde nós temos conhecimento foi nomeado esse subsecretário para auxiliar na busca na atração desses recursos inclusive o FNE que é um fundo de 27 bilhões de reais pronto para financiar de meteoro caindo a construção de barragens para guardar água então deixo aqui o meu desafio a nossa CEMIG como aqui colocado eu gostaria de pedir uma atenção especial ao nosso presidente Cleodovino primeiro pelas questões aqui colocadas dos poços artesianos que estão aí três, quatro, cinco anos sem a sua ligação e automaticamente a população morre em de sede e da mesma forma as nossas residências pela universalização de ter energia efetivamente pauta essa inclusive chamada a atenção do governador Zema aqui por meio dessa casa quando a crítica a nossa companhia ora nós temos que consertar então se nós temos com problema de ligação se nós temos com problema de vender energia solar nós temos que consertar e não apenas todo dia falar que a nossa companhia não presta nós temos que buscar soluções e não apenas jogar o pau como se diz lá no sertão e denegrir a estrutura e aí chamo novamente o Adriano pois eu sei da resposta do nosso presidente que para resolver dentre a grande maioria 80% de solução da ligação dos poços artesianos e das nossas residências vai entrar na escritura na escritura que como conhecemos a grande região do norte de Minas é terras de poceiros ou de herdeiros que não tem a escritura então lanço o desafio mais uma vez nosso querido Adriano de criarmos por meio de uma portaria ou por meio de uma resolução ou que seja uma lei votada nessa casa um segundo dispositivo para facilitar o pedido dessa ligação desse poço artesiano ou que seja dessas residências para a CEMIG poder fazer essa interligação porque não dá para ficarmos a CEMIG querendo ligar o cidadão querendo receber e nós no meio deputado recebendo a cobrança mas com a sensação de inutilidade que algo não acontece que algo não efetivamente não resolve o problema de nossa população e por fim só para encerrar eu gostaria aqui de falar e da mesma forma ainda aproveitando a presença do nosso presidente da companhia CEMIG eu gostaria que fizesse um paralelo com a empresa Enel empresa de energia do estado de Goiás que foi privatizado e todas as justiças inclusive ouvindo os deputados parlamentares daquela região que virou um desastre no estado de Goiás faltando energia inclusive na capital e já que estamos falando de projeção de uma possível privatização da CEMIG eu gostaria que o nosso presidente fizesse o paralelo o que que deu errado na companhia Enel lá no estado de Goiás e o que que pode dar errado numa possível privatização da CEMIG para ficar mais claro e só para terminar Copasa pelo amor de Jesus vamos vestir uma nova roupa pois não dá para termos uma concessionária com tantas reclamações com tantas rescisões de contratos por parte dos municípios acontecendo a todo momento todos os casos aqui colocados eu aproveito prova disso que agora no dia 16 de agosto o IGAM declarou escassez hídrica na bacia do rio Pacoí ou seja a transposição que feita há dois anos atrás para alimentar água para beber a cidade de Montes Claros volta de novo no mesmo problema naquela ocasião já falávamos que o rio estava morto então pelo amor de Jesus veste essa nova roupagem de uma empresa preocupada com guardar essa água seja por barragem seja com as tecnologias de água da chuva feito pelo IDEN seja dos vários métodos que temos mas nós temos que guardar essa água da chuva concentrada na nossa região alto volume de água mas concentrada em dois meses três meses então deixo aqui o meu pedido encarecidamente a Copasa que redesenhe sempre bem atendido pelo Ricardo Simões ali um dos diretores mas pelo amor de Jesus refaça esse novo desenho da Copasa muito obrigado e parabéns Gil pela condução dos trabalhos com a palavra o secretário Adriano obrigado deputado Zé Reis obrigado pela consideração com a nossa equipe da secretaria estaremos sempre à disposição Nilson, Fernando e toda a nossa equipe continuamos lá juntos de portas abertas vale lembrar que quando nós propusemos essa minuta do PMDI foi olhando também com a capacidade de execução que nós temos então nós tivemos diretrizes internas em diversos setores em todas as dimensões e tentamos viabilizar um plano que fosse execuível também não adianta a gente colocar na mesa algo que o Estado em função da situação financeira não dê conta de executar lembrando que nós temos ainda 34 bilhões de restos a pagar ontem nós tivemos aqui a participação do secretário Marco Aurélio nós temos lá em torno de 109 obras paralisadas então ou seja a pergunta é se justifica iniciarmos novas obras antes de concluirmos essa quantidade enorme de obras que estão aí paralisadas ou seja nós precisamos só para essas obras em torno de 2 bilhões exemplo muito claro e temos sido muito cobrados o Fernando foi testemunha disso lá em Divinópolis de um viaduto que está em pé não liga nada a nada ou seja nós precisamos de iniciativa além de presídios escolas hospitais nós precisamos focar um pouco e tentar concluir recursos para concluir essas obras o que não nos impede de fazer uma discussão saudável do PMDI e olhar as demandas futuras ou seja nós trabalhamos em função daquilo que nós tínhamos de informação agora com a ampliação do debate do novo PMDI com a casa nós vamos com certeza receber novas demandas e avaliar a viabilidade e como executá-las e aí lembrando a importância que o senhor disse do próprio FNE ou seja vamos buscar recursos ver onde é possível principalmente a nível de governo federal porque é onde nós temos condições hoje de buscarmos investimentos ou seja do ponto de vista de infraestrutura nós hoje infelizmente não temos recursos para executar todas as obras e todas as iniciativas que são necessárias em Minas Gerais uma outra iniciativa importante e aí a questão da regularização fundiária o senhor volta a um tema que já tem sido discutido temos que aproximar ainda mais Fernando da Secretaria da Agricultura porque essa questão da ligação dos postos nós vamos entrar na dimensão da Secretaria de Agricultura porque envolve a questão rural ou seja hoje legalmente por competência nós estamos com a regularização urbana em terras devolutas aquelas terras que são de competência do município nós apoiamos com geoprocessamento com equipe estão contratando inclusive empresas para fazer isso estamos nesse processo de seleção de empresas que possam nos ajudar nisso que possam somar na nossa mão de obra mas com relação às ligações da CEMIG nós precisamos sim de um apoio maior junto com a agricultura e com o apoio dessa casa definimos o seguinte como que nós vamos fazer essas ligações que a CEMIG chega lá não tem a posse não tem documento ou seja vem o pedido o posto está feito foi perfurado ou caixa d'água e nós precisamos de energia infelizmente muitas vezes não conseguimos ligar então a CEMIG fica realmente limitada por questões legais como que ela vai fazer ou abre em terras não definidas de propriedade então esse é um desafio importante estou vendo aqui o doutor Ronaldo diretor de distribuição enfrenta esse problema todo dia então nós precisamos trazer essa discussão junto com o PL da regularização como vamos fazer esses casos que efetivamente nós não vamos possivelmente conseguir a regularização nos termos da lei posta que termo que nós vamos encontrar e achar que seja um meio termo que seja não sei se vai ser uma posse precária nós precisamos buscar uma solução para esse tema estamos dispostos estamos abertos para essa discussão doutor Bellini já respondeu não é doutor Carlos Eduardo boa tarde deputado Zé Reis o senhor toca em questões que para nós a preocupação de prestar o serviço são extremamente desagradáveis não da fala do senhor é a situação de acontecer de você saber que quem te contratou você não está conseguindo atender então nós temos tido muito essa clareza e foi por isso deputado a nossa preocupação do inicial de trazer as informações e compartilhar com a casa e aí eu volto ao que nós mostramos no início da própria apresentação que nós temos entre necessidades e capacidade de investir no primeiro momento a uma distância grande mas de novo nós temos que trabalhar e é o que essa direção está fazendo com toda a equipe da Copasa para se tornar mais eficiente e investir mais com relação especificamente ao exemplo que o senhor dá de Montes Claros esse é um projeto enfim já de nossa chegada acontecido dispendeu um recurso enorme e não resolveu o problema em definitivo eu não sei se o senhor sabe mas enfim existe um esse projeto ali foi uma parte que na verdade existe uma etapa complementar que nós estamos também discutindo isso que é buscar água do São Francisco com mais 90 quilômetros que é o que a gente chama até da doutora de BIAI que vai passar ali e aí com isso até também tentando resolver outros problemas vamos dizer assim de abastecimento no caminho mas a abordagem que o senhor coloca é muito pertinente hoje aqui outros colegas do senhor levantaram essa questão da vamos dizer assim da produção de água há uma linha tênue entre quem é o operador que é o caso Copasa e que é então remunerado pelo usuário e cliente e em paralelo nós temos o estado como gestor do recurso hídrico então temos toda essa situação o senhor colocou com propriedade a questão da manifestação do IGAM a respeito da restrição hídrica então nós temos nesse meio tempo buscado estar muito próximo desses órgãos seja o IGAM a própria SEMAD como nós temos operações em muitos locais inclusive a gente dispõe de informações informações essas que temos compartilhado com os órgãos exatamente para que eles possam estar fazendo seu planejamento e sua orientação então quero dizer para os senhores que temos nesse caso específico ali da região de Montes Claros e todos os efeitos estamos com discussões no momento sabendo do que está acontecendo das ações que temos que tomar para que a gente a cidade e a população não enfrente nenhuma situação crítica como a gente sabe que enfrentou no passado mas estamos discutindo inclusive essa outra solução que foi desenhada ainda num passado não muito distante que previa quase que em duas etapas e temos buscado sim, deputado não apenas eu mas toda a diretoria de estarmos onde o negócio da Copasa está então assim isso é algo que a gente tem feito e tem se dedicado exatamente para esse entendimento das especificidades é a matéria-prima literalmente para a gente poder aprimorar isso aí tá bom? Muito obrigado O deputado Zé Reis para a sua réplica Eu só gostaria do nosso presidente Bellini fazer esse paralelo da privatização da ANEL em Goiás e um possível cenário da privatização da CEMIG o que deu errado lá que pode dar errado aqui ou são questões totalmente distintas só para efeito de uma evolução de uma discussão aqui na casa e desafio topado Adriano da gente buscar uma solução da questão dos postos artesianos e da questão das residências seja um instrumento de alguma forma nós temos que achar a solução e por fim o último desafio a área da Sudene tem uma alíquota do ICMS praticada de 7% nós no estado de Minas Gerais nossa alíquota é de 12 15 18% significa dizer que um maquinário comprado na fábrica no Rio Grande do Sul aqui em Minas é praticado 12 15% na Bahia vizinho ali a 100 km alíquota de 7% ou seja eu compro na Bahia com o endereço da Bahia e vendo aqui em Montes Claros e da mesma forma eu crio um segundo endereço na Bahia para comprar e por exemplo emplacar meus veículos comprado para a região da Sudene no estado da Bahia então ou seja nós estamos perdendo competitividade quebrando os nossos investidores então deixo mais um desafio sabendo que é uma matéria federal mas nessa reforma tributária nós estado de Minas Gerais temos que cobrar essa cota parte que foi aplicada de uma alíquota em nove estados e nós ficamos ao longo do tempo com esse prejuízo então mais um desafio colocado para a gente rever essa alíquota do ICMS da área da Sudene o que vale para os nove estados do Nordeste tem que valer para os 168 municípios já que nós somos uma espécie de zona franca de Manaus dentro do estado de Minas Gerais porém a Sudene não tem efetivado a sua matriz a sua essência talvez por outros governos não entender a sua importância e a sua magnitude muito obrigado mais uma vez deputado sendo muito rápido antes da fala da Semig o comum da sua preocupação mas vale lembrar que às vezes nós não podemos confundir o que é destaque e nota com efetivamente recolhido porque muitas vezes nós temos destaque de 18% de 12% de 7% dependendo do setor nós estamos recolhendo efetivamente um, dois ou três o que é na maioria das cadeias produtivas em Minas Gerais então eu acho que essa análise ela precisa ser feita por produto por NCM nós estamos dispostos a ampliar esse debate esse discurso ok? quer fazer alguma cooperação? não? do Paralelo de Goiás se deu errado do Paralelo de Goiás honestamente eu não sei porque eu não conheço a Enel lá em Goiás eu conheço a Enel na Itália ela funciona bem mas eu tenho a impressão vou falar uma preparação pessoal que é uma empresa que ao longo dos anos não investiu e quem comprou caiu no colo todos os problemas e quando você olha a DEC FEC dados técnicos de atendimento a clientes você vê que realmente ela já estava ruim não e exatamente esse 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 é o ponto e aí agora estourou realmente em função disso minha opinião pessoal sem análises maiores Obrigado deputado Zé Reis com a palavra o deputado Guilherme da Cunha vice-líder do governo nessa casa Boa tarde senhor presidente os demais deputados parabenizo pela condução dos trabalhos boa tarde ao secretário Adriano presidente Pellini presidente Carlos Eduardo aproveito também para cumprimentar o amigo Ricardo Simões com este longa data que me alegra vê-lo aqui e também os amigos da imprensa que estão até sentados no chão em um esforço heróico porque é o que ocorre aqui hoje é um esforço heróico de pessoas que estão desde as nove horas da manhã respondendo a uma sabatina de diversos e variados temas e respondendo com muita precisão com muita qualidade porque é um grupo visivelmente muito preparado parabenizo portanto pelo trabalho que vem sendo realizado por essa secretaria e por essas companhias que assumiram numa situação de absoluto caos e desorganização vindos da gestão anterior e que tem feito um trabalho louvável para ajudar a recuperar a situação da economia mineira e dos serviços públicos para a população mineira aproveito para elogiar especificamente também o trabalho que tem sido desenvolvido pelo subsecretário Fernando Passalho com quem tenho conversado muito sobre os aspectos da desburocratização em Minas Gerais de desburocratização que é pauta absolutamente prioritária para o meu mandato através da simplificação do ambiente de negócios é através do combate à burocracia onde quer que ela se encontre que a gente vai poder enfim permitir que milhares de pequenos empreendimentos em Minas Gerais saiam do papel se tornem realidade se tornem serviços e produtos de qualidade para uma população que anseia por isso e se tornem oportunidades de trabalho de emprego e de renda para uma população que sofre ainda pesadamente com o desemprego então parabéns Fernando pelo trabalho que vem sendo realizado e e a secretaria como um todo pelo intenso esforço que tem feito para atrair investimentos para Minas Gerais com resultados expressivos já tendo assinado protocolos que superam o que foi atraído pelo governo passado em seus quatro anos se não estou enganado quase dobra o que foi atraído pelo governo passado em seus quatro anos é louvável que em apenas dez meses na verdade em nove meses a gente ainda está no meio do décimo mês de governo já se tem um resultado tão expressivo e num cenário econômico tão adverso isso é fruto de muito trabalho um trabalho digno de elogios e que tenho certeza poderia ser ainda melhor se a gente não tivesse no momento um entrave muito grande tanto a novos desenvolvimentos a novos investimentos no estado de Minas Gerais quanto ao desenvolvimento e instalação e ampliação dos empreendimentos já existentes e esse gargalo infelizmente o presidente Belin é a CEMIC Minas Gerais carece de uma infraestrutura energética que lhe permita que empreendimentos industriais se instalem carece de uma infraestrutura energética que lhe permita que empreendimentos da agricultura se instalem que o comércio se desenvolva e possa funcionar a plena capacidade e com custos acessíveis que não o forcem a repassar para o consumidor porque é sempre o consumidor quem paga a conta os custos adicionais de ter que confiar num gerador movido a diesel e a CEMIC infelizmente se transformou nesse gargalo para um maior crescimento de negócios de emprego de renda em Minas Gerais porque ela não teve os investimentos adequados ao longo dos últimos anos e hoje tem uma demanda reprimida por investimentos que me parece superar a sua capacidade de realizá-los e é por essas razões que eu gostaria de questionar especificamente ao presidente Bellini qual que é hoje ainda que em ordem de grandeza a quantidade de demandas por infraestrutura energética por conexão por carga parados na CEMIC e ainda não atendidos quantos são esses empreendimentos que desejam se transformar em emprego e renda em Minas Gerais e que não podem porque falta investimento falta capacidade de atendimento da CEMIC tanto na parte de investimentos de geração a gente tem vários empreendimentos de geração distribuída quanto também na parte industrial na parte do agronegócio para construção de consumo gostaria também senhor presidente de saber se a CEMIC tem uma estimativa de qual seria o montante necessário de investimento para poder atender essa demanda e por fim qual que é a previsão que a CEMIC possui de caixa próprio para atender esses investimentos em igual período imaginando aí nos próximos três ou quatro anos vou começar presidente Bellini eu vou começar a responder a sua pergunta o gap de atraso dos anos anteriores sete bilhões novos investimentos para colocar a infraestura do estado sem gargalos são mais seis bilhões então nós temos aqui 13 bilhões só que isso daqui não é suficiente ainda se você não modernizasse tecnologias principalmente a digitalização controles por satélite ah desculpa estou sempre então são mais dois bilhões e na geração se nós olharmos as outorgas de 2024 e 2025 são mais seis bilhões então o total são 21 bilhões nós já temos uma nós já temos uma dívida de 12 bilhões a dívida podemos rolar não consigo aumentar esse endividamento então eu tenho um déficit de investimento efetivo de 12.8 bilhões já coloquei que a nossa capacidade de caixa nossa capacidade de geração bate com os 8.2 bilhões que vamos investir esse investimento que vamos fazer vai desafogar mas não vai resolver esses 8 bilhões a quantidade de empreendimentos aí precisa da ajuda dos estagiários são 10 mil obras vem cá são 10 mil obras em execução dessas 10 mil quantos em atraso cerca de 200 estão em atraso e depois temos obras para de grandes são para todos os casos que o cliente solicita conexão a semidistribuição precisa de apresentar as condições para conexão só que em determinadas regiões do estado devido a falta de investimento no passado essas obras são de grande duro e demandarão um prazo maior ok é só para poder registrar posso presente já falou quebrando o protocolo são dados mais operacionais então vou complementar aqui a resposta do presidente nós estamos executando agora 10 mil obras são 6 mil obras de infraestrutura do sistema elétrico e 4 mil obras dos clientes negociadas com os clientes dessas 10 mil obras nós temos 200 obras em atraso e esse atraso a gente está entrando em contato com os clientes sempre para poder renegociar esse prazo agora o que eu comentei é que a semig como concessionária que presta cumpre a regulação ela para todas as solicitações de conexão ela tem que apresentar as condições de conexão só que tem algumas regiões do estado de Minas Gerais o norte de Minas é uma delas que devido a falta de investimentos do passado a condição que a gente apresenta para fazer a conexão ela é uma obra de grande vulto com grande valor e que requer um tempo para poder proporcionar todos os recursos para a execução dessa obra recursos ambientais licença ambiental a questão dos materiais da mão de obra de execução às vezes tem que mexer na subestação na linha e na rede tudo junto e aí algumas obras a gente apresenta as condições de conexão mas o prazo não é um prazo adequado em função da falta de investimento do passado ok? Muito obrigado senhor presidente isso para mim reforça uma impressão muito clara que tem e que demonstra a imensa necessidade de novos investimentos em infraestrutura energética no nosso estado somado infelizmente a incapacidade da própria companhia de arcar com tudo isso e a incapacidade do acionista o estado aportar recursos dada a notória situação de crise fiscal que vivemos e isso me faz pensar que necessário é uma solução alagoiana uma solução que nos permita viver um cenário como o que foi vivenciado em Goiás e que muito erradamente é rotulado aqui como sendo um cenário de fracasso porque quando analisamos a situação e aí deputado Zé Reis eu gostaria de fazer a comparação o que existe é que a Celg enquanto estatal ela era tão ruim mas tão ruim que ela era como se fosse o Paraná Clube do ano passado que fez 23 pontos no campeonato inteiro e ficou na lanterna e depois de privatizada ela continua na lanterna mas talvez numa situação mais parecida com o do Atlético Goianiense que terminou o campeonato com 36 pontos quase 50% a mais do que o que era antes da privatização porque foi isso que aconteceu em Goiás a Celg estatal ela ficou tão sucateada por anos e anos sem ter os devidos investimentos que ela se tornou a pior energia do Brasil e como a pior energia do Brasil ela foi privatizada o agente privado entrou e triplicou o investimento logo no primeiro ano a média de investimentos da Celg não mais a Celg agora da Enel privatizada é quatro vezes maior do que a da estatal Semig comparando-se faturamento e investimento quatro vezes maior o investimento em Goiás do que aqui em Minas Gerais com um investimento quatro vezes maior a gente tem hoje a previsão de oito não é presidente a gente iria para 32 seria suficiente para cobrir o nosso déficit de investimento atual seria suficiente para pagar a dívida da companhia seria suficiente para a Semig deixar de ser um gargalo para o desenvolvimento de Minas Gerais e um detalhe interessante com todo esse investimento que a empresa privada que adquiriu o açucateado estatal fez segue sendo a pior mas já com indicadores de qualidade energética 22% melhores do que os que haviam antes da privatização e vamos além tudo isso foi feito às custas de quem a preocupação é que isso seja feito à custa do consumidor jogando a tarifa para a estratosfera e fazendo com que tenha que pagar muito mais caro mas quando a gente olha a realidade a gente vê que não é isso que acontece esse discurso de que a empresa privada vai subir a tarifa vai espoliar o consumidor não é real porque lá em Goiás a Celg teve sim um reajuste nas suas tarifas de cerca de 15% no ano passado em igual período a estatal Semig teve um aumento tarifário 50% maior lá subiu aqui subiu 50% mais então quando a gente compara caso a caso a gente vê quatro vezes mais investimento onde é a empresa privada aumento de tarifa 50% menor acréscimo dos indicadores de qualidade em 22% isso é o que Minas Gerais precisa para poder sair de uma situação de gargalo ao desenvolvimento para uma situação de motor do desenvolvimento e quando a gente pensa não só nos números mas transporta isso para o aspecto humano aí a gente já não está mais falando só dos bilhões para cá bilhões para lá da quantidade de 22% de melhora na qualidade aí a gente já está falando das 10 mil obras aí a gente já está falando dos mais de 200 empreendimentos que hoje não saem do papel e não viram emprego e renda para o cidadão mineiro porque a Semig não dá conta de atender se a gente tem uma preocupação com o cidadão mineiro que está desempregado se a gente tem uma preocupação com o cidadão mineiro que precisa de conexão energética e eu tenho essa preocupação e tenho certeza que vossa excelência também tem a gente tem que apostar na privatização como sendo o melhor caminho porque olhando para a realidade foi ela que conseguiu atender essa demanda e já que a gente está tratando de Semig eu gostaria aqui também de desfazer alguns mitos que foram ditos aqui sobre a companhia sobre a atual gestão da companhia e que bem dei alguma sorte que na ordem de fala eu caí bem para o final eu tive tempo de pesquisar porque foi dito aqui e foi dito com o peso de quem afirmava que a discussão tem que ser aprofundada e sem frases de efeito mas foi dito aqui uma frase de efeito que lá de fora eu vi que repercutiu que foi uma beleza com a imprensa de que a Semig na gestão atual teria feito um reajuste de quase 50% na remuneração da sua diretoria da sua administração do seu conselho de administração e etc e essa informação assusta porque a gente vive tempos de austeridade a gente vive tempos em que é pregada a necessidade de uma maior eficiência e enxugamento da companhia e de repente um aumento desse para quem está no topo não é condizente com o discurso tanto não é condizente que fiz questão de pesquisar e ao pesquisar pude perceber que conforme ata da Assembleia Geral Ordinária de 3 de maio de 2019 realizada às 11 horas da manhã a Assembleia Geral Extraordinária da atual gestão houve a deliberação por aprovar por maioria conforme mapa final de votação anexo a seguinte proposta de fixação da remuneração dos administradores compreendendo o Conselho de Administração a diretoria executiva os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da companhia ponto número 1 destinação da verba global anual para remuneração dos administradores conselheiros fiscais e comitê de auditoria no valor de até 23.259.187,88 foco registrando que não haverá alteração da remuneração individual vigente incluindo o seguro saúde para os diretores a ser contratado no mesmo padrão do plano de saúde vigente para os empregados da companhia essa é a decisão da atual gestão então de onde vem esse boato do aumento bem vem do formulário de referência 2019 agora o que o pessoal talvez não perceba é que o formulário de referência é tipo a declaração de imposto de renda é uma coisa que você faz no ano falando do ano anterior o formulário de referência indica sim um reajuste mas com um campo de observação que foi devidamente negligenciado na fala de quem me antecedeu e que fez tão severa acusação a companhia previsão calculada considerando os critérios de remuneração das últimas atas da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária de 2018 da gestão Pimentel e esse foi o único aumento da gestão Pimentel não em 2017 a gente viu um aumento de 32% para o presidente de 40% para os diretores na gestão Pimentel em 2016 na gestão Pimentel a gente viu um aumento de 36% para o presidente 22,5% para os diretores e na gestão Romeu Zema na gestão atual mantida a mesma remuneração registrado que não haverá alteração da remuneração individual até o plano de saúde agora na mesma qualidade dos empregados e é destacando que com todos esses esforços que a gente tem feito para tornar a Semig uma companhia mais austera mais eficiente esforços que passam muito pela sua dedicação presidente que a gente reconhece os resultados ainda assim não é suficiente para colocar Minas Gerais com o caminho livre para o crescimento ainda assim a Semig é um gargalo porque está além da capacidade de esforços individuais de quem quer que seja produzir 21 bilhões isso é impossível com base apenas na eficiência da gestão e quando a gente fala de todos esses gargalos às vezes vem a acusação de que quem desdenha quer vender já ouvi isso aqui na assembleia e a esses eu digo que muito pelo contrário apontar as falhas as deficiências da Semig atual e principalmente sabendo que essas deficiências não estão na gestão que a gente já corrigiu que essas deficiências estão na capacidade de atendimento a gente não está desdenhando não a gente só está mostrando para o mercado o potencial gigante de crescimento que essa empresa tem se ela tiver a capacidade de investimento necessária a capacidade de investimento que o Estado não tem mas que um agente privado pode proporcionar é gigante a capacidade de crescimento da Semig aí a gente pulou para um último ponto sendo tão gigante a capacidade de crescimento da Semig não seria mau negócio vender não é melhor então a gente tentar crescer sozinho mesmo não porque sozinho mesmo a gente chegou nesse ponto em que a Semig precisa de 21 bilhões para poder investir e não tem sozinho mesmo a gente chegou num ponto humano em que mais de 200 empreendimentos estão parados no Estado sem gerar emprego para a população porque a gente tentou ser sozinho mesmo muito melhor mas muito melhor do que ser o único proprietário de uma empresa falida é a gente ser sócio de um negócio multimilionário e nesse ponto o sócio é o cidadão mineiro que é cliente que depende que é atendido e que vai ter a sua necessidade suprida pela companhia para poder crescer para poder se desenvolver o negócio no caso não é só a empresa o negócio é todo o nosso Estado que inclui essa empresa e inclui vários outros negócios e que está parado no tempo enquanto a gente discute ideologia nessa casa escapulir bastante do que seria o comentário sobre a companhia mas não podia deixar de fazer o registro da importância histórica do momento que a gente vive se a gente vai escolher passar fome tendo as joias guardadas em casa ou se a gente vai conseguir finalmente colocar esse Estado no caminho do crescimento abrindo espaço para quem quer investir ainda que esse investimento venha através da Italiana Enel ou através de qualquer outra fonte mas que nos permita como cidadãos mineiros ter uma infraestrutura de qualidade na área energética ter possibilidade de tirar do papel os nossos diversos projetos ter a possibilidade de gerar emprego e renda muito obrigado agradeço ao nosso vice-líder do governo Guilherme da Cunha que fez as suas colocações importantes um desabafo com a palavra do deputado Busco da nossa Araxá caro presidente deputado Gil Pereira através do qual cumprimento todos os deputados e deputadas presentes quero através dos nossos convidados nosso presidente da Semig doutor Bellini e também do nosso presidente da Copasa Carlos Eduardo e do nosso competente secretário de Desenvolvimento Adriano cumprimentar a todos os integrantes aqui das secretarias aqui presentes dizer senhor presidente da nossa satisfação de estar aqui participando pelo menos de uma parte desta reunião que é a segunda desse projeto extremamente propositivo desta casa legislativa idealizada pelo nosso presidente Agostinho que é o Minas que a Assembleia fiscaliza acredito ser este projeto a ponte de uma maior integração do poder legislativo com o governo coisa inédita projeto inédito que já temos aí vários resultados importantes aferidos através desse projeto desde a sua primeira edição e agora na segunda edição mas entre todas as audiências entre todas as reuniões que houveram de todas as comissões todas elas extremamente importantes a exemplo do Tobelino da minha lá que a qual sou presidente que é a comissão da cultura mas julgo esta aqui ser a mais estratégica porque se Minas Gerais está passando por uma das suas piores crises econômicas já vivenciada em todos os tempos nós não consigamos e não vamos conseguir enxergar uma saída que não seja no desenvolvimento econômico na captação de novos investimentos para Minas Gerais para que nós possamos gerar renda e gerar emprego não existe mágica não existe milagre ou nós perseguimos o crescimento do desenvolvimento econômico de Minas Gerais para sairmos dessa crise ou não teremos outra oportunidade e outro caminho e interessante de que tudo isso passa necessariamente através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico pela Semig e pela Copasa porque não há crescimento de desenvolvimento sem energia não há crescimento de desenvolvimento sem água em abundância e não há crescimento também sem estratégia econômica igual hoje está sendo desenvolvida através da Secretaria e do próprio INDI e a gente sabe caro secretário Adriano e isso não é segredo para ninguém que Minas Gerais é um estado estratégico pelas dimensões pelas rodovias temos hoje a maior malha rodoviária do país em termos de rodovias federais temos a grande maioria dos nossos municípios interligados através das MG em que pese muitas obras paradas paralisadas mas temos hoje muitos municípios interligados por asfalto e temos um solo rico fértil com riquezas naturais que hoje são exportados através de commodities e riquezas essas exportações essas que nós podemos agregar e muito tecnologia de ponto e avançado e nós temos inteligência para isso nós temos capacidade para isso é preciso que nós possamos investir cada vez mais no desenvolvimento de novas tecnologias para que nós possamos ao invés de exportar nossa matéria-prima nós possamos exportar o produto acabado equipamentos e aí por aí a fora e eu estou extremamente doutor Belino otimista muito otimista porque não desmerecer nenhum governo e não cabe aqui nós quer seja esse governo atual ou essa legislatura atual aqui na assembleia apontar dedo para quem quer que seja ou fazer qualquer julgamento de qualquer outra gestão não cabe isso a gente não é momento de se olhar pelo retrovisor e principalmente fazer referência àquilo que não deu certo porque certamente nós vamos perder tempo e Minas Gerais não se pode dar o luxo de perder mais tempo nós temos que ganhar tempo e eu fico feliz de estar aqui exercendo meu terceiro mandato consecutivo como deputado estadual e nas últimas duas gestões eu tive uma relação muito boa muito propositiva tanto com a SEMIG com a COPASA com as secretarias sempre muito bem atendido pela SEMIG pela COPASA não posso reclamar de forma alguma vejo o Riali que também fez parte do governo passado não posso reclamar de forma alguma da relação que nós tivemos e quero reafirmar aqui doutor Bellino e também ao Carlos Eduardo que uma das maiores demandas que nós temos aqui além da saúde educação são relacionadas a SEMIG e a COPASA por isso que os deputados estão sempre aí procurando pedindo audiência solicitando audiência com a COPASA solicitando audiência com a SEMIG porque nós principalmente nós somos do interior nós somos a ponte do empresário o cidadão que vê na gente a possibilidade de resolver os seus problemas ou de ganhar tempo já que o doutor Bellino falou aqui uma passagem aqui de que realmente as autarquias são muito burocráticas e a gente sabe que são muito mais além daquilo que deveria até ser mas eu gostaria doutor Bellino me fazendo aqui uma referência a SEMIG é é é extremamente importante a gente sabe que a ampliação de oferta de energia ela possa acontecer de fato não dá mais para a gente ver um empresário quer seja de indústria na área urbana quer seja da indústria de agronegócio gastar 70 mil reais 30 mil reais por dia com óleo diesel para fazer funcionar um gerador de energia como está acontecendo na maioria das regiões desse estado isso se torna qualquer negócio inviável isso é inviável então nós precisamos de fazer com que esses empresários possam ter a energia suficiente na sua porta para que ele possa fazer a sua parte e eu sei que isso está sendo trabalhado pelo nosso governador Zema e também pela secretaria para a Semig questão da conexão nós temos aí um potencial enorme e está aí o nosso líder aqui o Gil Pereira que é um baluarte que tem trabalhado nesta questão da energia renovável sobretudo da energia fotovoltaica eu que tive a oportunidade de participar nos outros mandatos da comissão de Minas e Energia e desde quando eu cheguei na casa o Gil já falava em energia renovável já falava em energia fotovoltaica só que hoje a gente depara com um potencial muito grande com sol em abundância com empresários com recursos suficientes para investir em Minas Gerais mas não temos linhas de transmissões capazes de conexão para poder receber essa energia então nós precisamos acelerar nesta questão da conexão e a questão também caro doutor Bellini que é uma coisa que eu vencio muito principalmente na minha região que eu sou lá de Araxá sou conterrano lá do governador então atuo muito na região do Alto Poranaíba do Triângulo Mineiro e a nossa regional da Semiga é lá em Uberlândia mas que troço difícil se não é o pessoal aqui para nos ajudar aqui do nosso apoio aqui legislativo porque a Semiga tem uma equipe aqui que eu tiro o chapéu toda hora não é de agora não desde as gestões passadas tem uma equipe que nos assiste aqui de gabinete em gabinete leva a nossa demanda se não são esses anjos de guarda para nos ajudar porque é um tal de empresário encaminhar processo no caso nosso lá para Uberlândia o técnico vai verifica um problema devolve-se o projeto faça a correção volta aí o técnico detectou o segundo problema volta o processo e assim vai três, quatro, cinco vezes ainda bem que agora vai para o mesmo técnico porque antigamente corrigia-se o problema voltava caia na mão de um outro técnico agora pelo menos de um tempo para cá é o mesmo técnico que inicia a análise de um processo e que ele continua até o final mas ainda continua com essa prática doutor Bellini a prefeitura de Araxá está com uma demanda de uma obra lá que vai realizar com recurso próprio na ordem de 15 milhões e que já está seis meses batalhando com a Semig o próprio governador sabe bem disso e está uma tal de vai documento e volta documento por quê? não é analisado o projeto no todo é preciso se analise o projeto no todo que seja apontado todas as irregularidades todos as faltas de uma só vez para que seja a prefeitura ou qualquer empresa possa fazer as correções no todo e assim a gente ganhar tempo nesse sentido e não é de agora também não já vem de muito tempo então fica essa sugestão essa questão dessa determinação para que o setor técnico da prefeitura principalmente das regionais possa avaliar o projeto um todo e apontar fazer uma nota técnica geral de tudo aquilo que realmente não está dentro dos conformes ainda na questão da CEMIG eu fui um dos que empunhei a bandeira em defesa da CEMIG de Minas Gerais com relação às usinas de São Simão Miranda Jaguara Volta Grande Viajamos lutamos batalhamos manifestamos muito mas infelizmente as perdemos e desde ali eu já falava olha já que está na iminência de perder estas hidrelétricas a CEMIG já deveria lá de trás não de agora lá de trás já está investindo nessa questão da energia renovável nós deixamos que outros segmentos que outros empresários tomassem frente num caminho que não tem volta de desenvolvimento e geração de energia que foi iniciativa privada mas enfim pelo menos a CEMIG sendo parceira criando a forma dessa energia chegar nas nossas empresas nas nossas casas já vai ser de grande importância para Minas Gerais mas num todo eu acredito e continuarei acreditando sempre que a CEMIG é um patrimônio um grande patrimônio de todos os mineiros de todas as mineiras com relação a questão da da Copasa caso Eduardo a Copasa também tem um papel preponderante nós sabemos que a grande maioria das cidades assistidas hoje pela Copasa não oferece lucro nenhum para a Copasa está aí o trabalho social da Copasa que muita gente pergunta até os próprios deputados cadê o social da Copasa mas ora social da Copasa além dos projetos que que normalmente são desenvolvidos na área cultural nessa área que foi dita aqui é exatamente garantir água de qualidade naquelas Carlos Eduardo em que pese eu ter tido uma relação muito boa na gestão passada com a Copasa ser muito bem atendido na Copasa eu até hoje não concordei com a mudança com a reestruturação que foi feito na estrutura administrativa da Copasa onde a regional de Araxá foi retirada foi mudada transferida para Divinópolis Araxá toda a estrutura existente da Copasa em Araxá é própria da Copasa a Copasa não paga um centavo de aluguel em Araxá a Copasa em Araxá tem o melhor laboratório de análise de Minas Gerais e nós tivemos a retirada da regional da Copasa de Araxá que atendia toda aquela região do Alto Paranaíba boa parte da região do Alto Paranaíba e do Triângulo Sul e que foi tirada de forma assim sem discussão sem trocar ideias com a gente ela foi mudada para parece para Divinópolis hoje nós temos que recorrer a Divinópolis que está mais para cá para Belo Horizonte do que para o Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro então numa mudança de estrutura aí numa reestudo de estrutura é preciso que seja reavaliada a questão estratégica de Araxá e a estrutura existente da Copasa em Araxá por fim caro secretário Adriano não sei aqui se eu me tornarei repetitivo porque eu não pude participar de toda a reunião mas e sei que é um assunto de certa forma mais direcionado para a Secretaria de Fazenda mas que tem muito a ver com a Secretaria de Desenvolvimento que é a questão da Lei Candir uma lei que foi criada em 1996 Lei Complementar 87 e que o Brasil ampliou muito as suas exportações por um lado foi extremamente importante mas os estados os municípios estão pagando um preço muito caro por isso pela questão do ICMS tanto é que já estamos aí com crédito com o governo federal na ordem de mais de 130 bilhões recursos que talvez poderiam nos ajudar a equilibrar o Estado e os municípios mineiros por muito tempo e dificilmente vai chegar a gente sabe disso mas eu perguntaria o senhor a gente está tocando um movimento trabalhando junto ao presidente da Assembleia junto a todos os deputados para sensibilizar o governo federal para renegociar essa dívida fazer um encontro de contas com o Estado de Minas Gerais mas se essa lei fosse suprimida causaria um grande prejuízo nas exportações de Minas Gerais para essa colocação gostaria de fazer presidente muito obrigado com a palavra o secretário Adriano muito bem deputado Bosco prazer reencontrá-lo e aqui nós pedimos separar em dois temas primeiramente com relação a lei Candir amanhã nós teremos a oportunidade aqui com o secretário Gustavo e ele tem conversado com o governo federal a respeito desse tema se eu me permite deixaremos para que ele aborde amanhã já que faz referência à pasta da fazenda mas é um tema importante ou seja ele traz impactos a Minas Gerais com certeza então nós tivemos nessa semana na reunião de secretários com o governador ele já abordou alguns temas nos posicionou como está essa negociação com o governo federal então vamos deixar que amanhã ele tenha oportunidade de dar essas notícias para nós ok e gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecê-lo e para parabenizá-lo por estar capitaneando lá há bastante tempo o investimento da Maquê em Araxá é um grande exemplo de agregação de valor na cadeia produtiva considerando que a região é uma grande produtora de batata nós atraímos recentemente um centro de distribuição para atender McDonald's e outras redes de fast food para Uberaba e agora o investimento de 250 milhões da Maquê em Araxá vem confirmar a importância desse trabalho de agregação de valor nas cadeias produtivas e o senhor tem sido um parceiro nos ajudou desde o início na interlocução com a prefeitura com os entes locais e aqui também agradecer a Semig que tem sido grande parceira nesse projeto estamos aguardando a finalização das revisões do orçamento e vamos aí final de outubro no máximo início de novembro está assinando esse protocolo que é um protocolo que já assinamos para início imediato de obra que é o que nós esperamos confirmar o máximo possível de compromissos assinados então parabéns muito obrigado presidente foi bastante breve só mais uma vez para nos colocar à disposição porque doutor Berlino essa tarefa de resgatar esse estado é de todos nós todos os mineiros todas as mineiras não só tão somente da Semig da Copasa da Secretaria não tão somente do governador mas de todos nós de todos os deputados dessa casa e a gente tem percebido aqui que na grande maioria todos os deputados estão comprometidos em poder colaborar com o estado não é com o governo com o estado para que nós possamos realmente colocar Minas Gerais nos patamares que ela sempre mereceu estar desenvolvendo e crescendo e agregando valor e sobretudo valorizando a sua gente e ao doutor Adriano mais uma vez doutor Berlino muito obrigado em nome de Araxá Araxá receberá nos próximos meses próximos anos aí uma multinacional que ela é líder de mercado a nível mundial na produção de batatas pré-fritas hoje a nossa região já produz 40% de toda a batata pré-frita consumida no Brasil através da Bem Brasil um empresário arrojado que é o doutor João Roqueto e a Maquinha agora com vista a esse mercado que está aí promissor e crescendo e vendo na região do Alto Pranaíba de Araxá e toda aquela região um potencial muito grande na produção da matéria-prima que é a batata vai se aportar em Araxá mas se não fosse a parceria do governo junto à prefeitura a gente sabe que seria muito difícil então por parte de Araxá e toda a região a gente agradece mais uma vez ao governo a SEMIG e a Secretaria de Desenvolvimento muito obrigado agradeço ao nosso colega competente deputado Bustos da nossa Araxá com a palavra o professor Inil ontem com o dia do professor parabéns pelo dia obrigado presidente deputado Gil Pereira que conduz esse momento importante que da Assembleia fiscaliza quero de maneira muito especial cumprimentar aqui os deputados os deputados presentes cumprimentar o Carlos Eduardo nosso presidente da Copasa Beline da SEMIG o secretário Adriano toda a equipe das autarquias também da secretaria aqui presente eu quero dividir aqui minhas três minhas três em três falas a primeira Adriano eu quero parabenizar pelo trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e como disse muito bem aqui os deputados e as deputadas eu acho que nós estamos vivendo um momento singular no estado para a gente poder unir as forças para poder sair da crise e o caminho que nós temos é através do crescimento econômico através da geração de emprego e através da busca da melhoria da qualidade de vida do cidadão nós estamos trabalhando muito aqui na comissão de turismo e gastronomia nós acreditamos muito na questão do turismo em Minas Gerais e da gastronomia nem se fala e a gente tem tido um apoio muito importante do estado também nesse segmento que a gente entende que pode ser uma parte da cadeia produtiva do estado de Minas Gerais o nosso turismo uma vez que o governo federal tem investido muito nesse segmento então acho que Minas não pode ficar de fora então que o desenvolvimento econômico também tem um olhar muito especial para as nossas para a nossa natureza para o nosso turismo natural que a gente tem no estado de Minas Gerais eu quero levar meus questionamentos presidente por uma outra um outro caminho porque o fato de ser professor começa aí pela CEMIG nós temos um problema presidente lá em Contagem muito sério e que é um problema que já se arrasta há mais de 20 anos que é uma comunidade que construiu debaixo de uma rede de alta tensão e as informações que chegam para a gente é que a CEMIG vai tirar esse pessoal que já tem inclusive a ordem de despejo mas eles não tem para onde ir e até recentemente encaminhei um ofício lá pedindo essas informações acho que na próxima semana através de outros deputados também vai ter aqui uma reunião com a CEMIG junto com alguns representantes mas como que a gente poderia dar um destino para essas famílias porque lá é um dos locais que tem isso mas tem é muitos lá é um dos que nós estamos com problema lá no bairro Vila Esperança em Nova Contagem e certamente é uma coisa que não deveria ter deixado acontecer mas aconteceu e que vai chegar uma hora que realmente tem que ser resolvido mas que essas famílias também não sejam penalizadas e prejudicadas porque quando eles construíram ninguém foi lá falar para eles que eles não podiam fazer lá ou até o contrário muita gente incentivou a invadir porque a história da região metropolitana passa muito por isso pelo incentivo à invasão invasão de terreno e sobretudo de terreno público então essas famílias agora ser colocada em qualquer lugar realmente é muito complicado e a gente tem que pensar a forma correta de fazer isso tem que saber se a CEMIG já tem um planejamento para isso aí em relação a Copasa e o presidente Carlos eu já estive lá com você lá uma vez junto com o deputado Arlen e na época eu vi o Arlen levando a questão de pedir pelo amor de Deus para furar a poça artesiana e eu falava na época que a gente tinha que preservar nossas nascentes e hoje eu continuo com essa mesma convicção que o caminho não é a gente descuidar do que pensar hoje só nós precisamos pensar amanhã e contagem continua naquela mesma situação nós temos 200 nascentes cadastradas em torno da represa de Vaz e das Flores estamos lá com o projeto de uso e ocupação do solo para ser votado projeto este que garante apenas 5 mil metros quadrados em torno da represa e que não tem nenhuma garantia que as nascentes serão preservadas então eu acho que eu sei que essa responsabilidade não é da Copasa mas essa responsabilidade é nossa ela é do estado de Minas Gerais e acho que a Copasa precisa entender que o produto que ela vende é a água e a água ela só vai ter essa forma vi o Zé Reis falando aqui que nós precisamos fazer barragem do norte de Minas tem que segurar a água da chuva tem que fazer não sei o que mais e aqui a gente tem as nascentes nós precisamos de pensar alguma forma de preservar isso sabe conversei ontem com o secretário de desenvolvimento urbano da cidade falei assim olha por que você não propõe no plano no projeto de fazer o fechamento de 30 metros quadrados em torno das nascentes preservar 50 metros dar alguma garantia dar o IPTU verde fazer alguma coisa mas parece que o desejo da venda e da ganância do poder econômico e do poder imobiliário é tão forte que a gente está vendo muito lá o pessoal entupindo as nossas nascentes então eu gostaria muito que a Copasa tivesse esse olhar sabe para ajudar a resolver essas questões de Minas Gerais estou falando de contagem que eu sou de lá e me preocupa muito a questão da vase das flores mas muito sabe acho que é uma represa que abastece muita gente da região metropolitana e a gente fica com que a nossa água fica cada vez mais distante cada vez mais cara recentemente também lá na cidade de Cláudio nós tivemos um problema lá minha família também é da cidade da minha esposa ficamos lá uma semana sem água e o pessoal reclamou muito mas a questão não é ficar uma semana sem água a questão é que as nascentes também lá foram todas plantadas em eucalipto e hoje nós estamos perdendo muitas nascentes e presidente nós temos lá lá na cidade de Cláudio uma represa onde faz a captação da água da Copasa uma delas que é a represa de gentios ela tem várias nascentes mas elas também precisam ser cuidadas eu queria também pedir que o senhor pudesse pedir a gerência da região que conversasse com os produtores rurais para que eles pudessem cercar essas nascentes porque a cidade essa é uma nascente onde a água vai por gravidade ela não tem nem custo e recentemente a cidade ficou sem água porque me parece o presidente que a bomba que faz bombeamento estragou queimou não sei o que aconteceu e ficou lá sem água três, quatro dias o povo ficou doido agora imagina se a gente ficassem sem água definitivo o tumulto que ia ser não é isso? então eu acho que se a gente fizesse um bom trabalho sobretudo nas escolas com as crianças sabe nós precisamos pensar daqui 20 anos sabe e hoje pensar daqui 20 anos não é só pensar em conscientizar os adultos é pensar em conscientizar as crianças para que elas possam realmente ajudar a construir e ajudar a preservar o que a gente ainda tem nesse estado de Minas Gerais então eu queria deixar ainda esse desafio para que a Copasa realmente coloque no seu plano de ação essa questão da preservação das nascentes que nós temos sabe acho que ela precisa fazer isso e a maneira talvez de fazer é incentivando a pessoa é dando algum benefício é alguma forma dessa natureza e a última pergunta da Copasa é se o senhor já tem aí já está trabalhando essa questão que os prefeitos reclamam muito que fazem o asfalto a Copasa vai e desfaz e depois faz aquela porcaria lá e deixa tudo mal feito se isso já está sendo bem tratado bem cuidado para que a gente possa ter mais tranquilidade então quero agradecer muito cumprimentar aí toda a equipe da Copasa o doutor Guilherme o Ricardo o Cristiano o Clóvis que tem nos atendido muito bem aqui o Clóvis parabéns aí pelo seu trabalho lá na diretoria e colocar que como disse o Busco aqui nós temos que estar todo mundo unido para poder fazer tirar o estado de Minas Gerais da crise muito obrigado muito bem professor Neu com a palavra do Tubelini deputado professor Neu a sua colocação foi excelente estou acompanhando de perto a questão do aglomerado de contagem o que que acontece os postes as invasões ocorreram encostado com as torres os postes nós não temos acesso a fazer a manutenção isso é extremamente perigoso então o que nós precisamos encontrar estamos conversando com a prefeita é encontrar uma forma pela eu minha casa minha vida o que for porque precisamos investir em políticas públicas de reassentamento para tirar essas pessoas da área de risco o risco é muito elevado então na realidade não estamos nesse momento atacando toda a linha nós precisamos fazer a como se diz a manutenção adequada o aterramento dessas áreas e isso daqui temos que encontrar a solução com a prefeitura que é que nós estamos conversando lá é uma situação crítica muito crítica agora no total mais crítico toda grande Belo Horizonte são cerca de 22 mil famílias que estão nessa condição há uma cidade secretário Adriano caro professor vamos dividir aqui a questão da copasa da água em dois temas eu vou abordar a varja das flores e passo em seguida ao Carlos para que ele possa se manifestar do restante vale lembrar que quando nós fizemos no passado aqui essa casa a discussão do PDDI infelizmente com relação a varja das flores foi encaminhado em vez do problema ser discutido a nível de governo o governo anterior o problema foi encaminhado para a Assembleia Legislativa ou seja o PDDI veio com essa área de varja das flores achurada e nós sabemos exatamente a importância que ela tem do ponto de vista de abastecimento de mananciais da área metropolitana então agora através da agência metropolitana nós vamos ter a conferência agora no mês de novembro vamos ter escolha dos novos conselheiros vamos fazer uma ampla discussão do PDDI em especial desse ponto esperamos e aí temos inclusive o compromisso com o Ministério Público com a doutora Marta Lacha de ainda esse ano estar encaminhando aqui para a Assembleia e esperamos encaminhar com esse tema já pacificado para a validação aqui da Câmara Boa tarde professor Ineu prazer em reencontrá-lo aqui na sequência do que o secretário Adriano falou apenas para situar a todos uma linha do tempo a verdade é Copasa em ainda acho que em 2018 contratou a Universidade Federal do Rio de Janeiro através da sua fundação Coptec para fazer os estudos ali do impacto do então projeto de revisão do ordenamento urbano do município de Contagem que ele poderia trazer a Vase das Flores dos sistemas da região metropolitana Vase das Flores é a única que a Copasa tem a gestão por assim dizer apenas do espelho d'água diferente de Serra Azul e do Manso onde você tem de fato uma área no entorno onde você pode controlar isso acho que o estudo a gente já encaminhou tive a oportunidade com a própria doutora Mila presidente aqui da agência metropolitana de também receber assim como o município acho que até com o senhor mesmo a gente teve a oportunidade de compartilhar acredito eu que com toda essa casa acho que o papel da Copasa nesse assunto e em outros correlatos do ponto de vista do uso da água ela como operadora ela tem que colocar as variáveis e os impactos que determinada ou alteração na legislação ou alguma indução por exemplo de investimento pode trazer do ponto de vista de abastecimento a Copasa é totalmente favorável óbvio como já foi dito aqui bastante em prol do desenvolvimento das cidades e do estado como um todo óbvio que determinadas situações podem trazer alguns impactos então ela como operadora dos sistemas acho que ela tem que colocar na mesa para devida tomada de decisão então o que a gente está buscando nesse assunto internamente é colocar à disposição de todas as partes os dados técnicos as simulações e cenários em cima disso para a devida tomada de decisão e obviamente em função do que aquilo representa de toda forma eu acho que o senhor trouxe aí questões extremamente relevantes do ponto de vista de incentivo identifica aqui em especial o próprio município de contagem no tocante ali as mais de 200 nascentes que estão lá no entorno de incentivos adicionais que acho que podem inclusive ser discutidos dentro do que está se falando aí da alteração do plano como disse o secretário Adriano vai ter aí o fórum específico e tudo então talvez seja uma das maneiras de equilibrar um estímulo a um adensamento responsável e ordenado em paralelo um compromisso uma obrigação por assim dizer de manutenção dessas nascentes acho que isso é extremamente importante se eu falo de educação ambiental a Copasa tem o programa nós estamos tendo a oportunidade de estar revisitando que eu acho que ele pode ganhar um protagonismo maior nós temos que sim formar a luz de consumo consciente de outras questões relevantes ao uso de recursos recursos hídricos em especial mas recursos naturais e a formação aí dessa nova geração a questão de Cláudio está aqui devidamente registrada por acaso assim a gente já tinha até informação teve um problema em uma elevatória enfim é uma questão aí muito precisando entrar em tantos detalhes mas acho que fica sempre aí o ponto e a questão da recomposição deputado esse é algo que eu ainda tenho ouvido reclamação dos prefeitos é o fato o senhor já me conhece um pouco aí sobre a postura de tratar o assunto com clareza mas estamos endereçando sim estamos mudando desde a forma de contratar e fiscalizar de tal forma que todos sejam atendidos usuário cliente que demanda o serviço e obviamente o próprio poder concedente o contratante o município para que a gente não tenha e vai pelo menos eliminando gradativamente essa fonte de desgaste muito obrigado por último agora outro professor professor Wendel também deixou para o final parabéns pelo dia de ontem a palavra ao nosso amigo professor Wendel pois é professor escuta mais né bem quero aqui parabenizar o presidente agostinho agostinho por essa iniciativa uma emenda constituição tão importante hoje os senhores estão aí há mais de oito horas acredito eu que o presidente deve ter preparado um almoço no 23 mas de toda forma a gente também nesses dias todos ficamos aqui sem almoçar mas eu acho que isso é muito valioso para todos nós deputados para o estado de Minas Gerais que nos acompanha na TV Assembleia onde a gente tem a oportunidade realmente de exercer com maestria a nossa função de legislar e também de acompanhar cobrar do Poder Executivo e entender como andam as ações de diversos órgãos e secretarias quero aqui dizer primeiramente um ponto positivo quero parabenizar tanto nosso presidente Berline quanto nosso secretário Adriano e também Carlos Eduardo que assume a Copasa mas já de uma experiência grandiosa pela escolha de suas equipes eu tenho orgulho de fazer parte da base de governo e de acompanhar de perto o compromisso do nosso governador de realmente colocar no nosso governo de Minas uma equipe capacitada uma equipe técnica e preparada para as suas funções e o que a gente tem percebido o professor Irineu nosso amigo deputado Bosco salientou muito bem ao citar aqui alguns nomes a equipe de vocês a gente teve a oportunidade de encontrar várias vezes e aqui eu quero parabenizar tanto a Secretaria de Desenvolvimento aqui a Semig onde a gente tem contato já estive lá com o Marco Antônio Laje um amigo de outras datas uma pessoa de extrema competência aqui os amigos que fazem a relação institucional da Semig conosco nos dão resposta no pronto atendimento sempre muito atenciosa e aqui eu destaco o amigo Eduardo que já está há tanto tempo nesse trabalho e tem todo o apreço dessa casa e o carinho pela função que desenvolve e pela sua conduta aqui na Copasa a mesma coisa presidente tive lá a oportunidade de estar várias vezes com o nosso diretor Guilherme Ricardo tive lá com o chefe de gabinete parabéns também pela escolha da equipe isso mostra a marca que vocês estão construindo e mostra também a importância de se escolher e escolher bem aqui eu começo pela Secretaria de Desenvolvimento não vou aqui usar 15, 20 minutos que eu sou o último a falar senão vocês vão acabar me expulsando dessa mesa mas sei devido ao avançar das horas vou resumir bem tinha aqui vários questionamentos mas tive que estar ali na Comissão de Cultura ao lado do deputado Bosco por isso não estive aqui antes e de manhã tive uma reunião também com o secretário de Cultura para tratar de algumas pautas importantes mas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico eu faço duas perguntas secretário estive presente na visita da secretaria lá no aeroporto de Goianá nós temos lá uma base construída qual que é o plano da secretaria para esse aeroporto que realmente é um aeroporto que está numa cidade que não é muito grande mas ao lado de Juiz de Fora e um polo importantíssimo para o desenvolvimento econômico da Zona da Mata e do Estado de Minas Gerais qual o plano do governo do aeroporto na cidade de Goianá e as WITEX é um projeto que a gente acompanhou hoje a Secretaria de Ciência e Tecnologia está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é um projeto nos governos que passam sempre tem o lado positivo e o lado negativo e eu vejo a WITEX como um lado positivo realmente implementou aí no Estado de Minas Gerais uma possibilidade principalmente para o segmento C de se aprimorar num desenvolvimento profissional então como é que fica as WITEX porque hoje a gente vê que elas ainda estão aí em funcionamento mas estão ainda sem um sentido como havia anteriormente para a Semig eu tinha aqui também vários questionamentos vou somente trazer uma sugestão que a gente tem acompanhado o trabalho de vocês Belin sabemos da sua competência de toda a sua história profissional e a gente fica orgulhoso de ter à frente da nossa companhia energética uma pessoa que desenvolveu um belíssimo trabalho por onde passou na FIAT então a gente fica feliz de tê-lo como presidente e tenho acompanhado os planos o desenvolvimento da Semig e só tenho a parabenizar pela conduta e pela construção e só faço uma pergunta a gente tinha um plano anteriormente eu até disse para o Marco Antônio na oportunidade quando estive com ele na Semig e eram os campos de luz a Semig nesse relacionamento com a comunidade além de fornecer energia ela tem alguns programas ao longo da sua história que são marcas e esse programa foi uma marca porque ele trouxe a possibilidade de levar e fortalecer a Semig nas comunidades mais simples todo mundo é apaixonado com futebol e de repente ele está paralisado e eu disse até essa sugestão ao Marco Antônio Lange porque não abrir essa possibilidade até os próprios deputados que se relacionam bem com a Semig todos nós temos indicações de comunidades de cidades deputada para que a gente possa fazer quem sabe abrir novamente esse programa que foi um programa que marcou a história da Semig e eu tenho certeza que vai trazer de novo uma satisfação do consumidor de energia que muitas vezes ele só sente o piso de pagar ali no final uma conta mas esses benefícios que é um marketing tão importante institucional que a Semig sempre realizou com maestria no apoio a diversos eventos que também é fundamental eventos culturais e a gente sabe o quanto a Semig apoia no estado de Minas Gerais mas fica então essa sugestão presidente Bellini para que o senhor possa avaliar o retorno deste importante projeto e com relação a Copasa também tenho acompanhado o plano de atuação sabemos dos desafios que são enormes com momentos críticos que a gente viveu a tragédia de Brumadinho e tantos outros que traz aí um novo marco um novo momento e a gente também parabeniza o nosso presidente que já tem uma experiência vasta no segmento então parabenizo também o governador pela escolha e aqui eu quero dizer também uma sugestão de se construir novamente na Copasa um projeto que teve anteriormente da educação ambiental e do consumo consciente eu me lembro que a prefeitura um tempo atrás está aqui nosso superintendente de comunicação da Copasa que passou pela Câmara Municipal também é um grande conhecedor dessas temáticas a Copasa já teve no passado um grupo de teatro que andava pelo estado de Minas Gerais levando esse tema de educação ambiental através da arte então fica a sugestão presidente porque eu acho que o investimento é tão baixo e o retorno é tão alto que a gente vê eu particularmente tenho uma filhinha de quatro anos então às vezes eu chego ela demorou muito no banho eu falei minha filha vamos preservar já vou ensinando na linguagem infantil então isso é fundamental porque a gente no mundo que a gente vive hoje de escassez de água da questão da degradação do meio ambiente essa conscientização vale muito então eu acho que a Copasa poderia retomar esse programa da educação ambiental e também fica a sugestão tanto para a Copasa como para a Semig eu não sei eu estava lendo o staff mudou algumas coisas sei que vocês estão reestruturando todo o staff tanto da Semig quanto da Copasa eu não me lembro se tem também um setor de qualidade na avaliação dos serviços que hoje são prestados por terceirizados o deputado Irineu falou aqui muito rapidamente mas isso é notório o cidadão percebe e isso chateia o cidadão mineiro os serviços que as terceirizadas fazem para as companhias e chega lá recentemente mesmo aconteceu isso em uma das casas da minha família foi lá a Copasa para fazer um concerto a água não saía mais ela ao invés de desentupir entupiu o encanamento e acabou criando ainda uma situação mais adversa e mais complexa trazendo uma insatisfação então que fortaleça esse segmento recentemente eu tive na Secretaria de Educação fiz uma sugestão à secretária hoje os diretores eu tenho contato com muitos diretores no estado de Minas e eles reclamavam que não tinha um suporte jurídico muitas vezes chegava da Secretaria de Educação um comando para que os diretores cobrassem o diário eletrônico do professor a diretora ia fazer essa cobrança teve uma professora que entrou com um processo contra a diretora dizendo que ela estava criando uma obrigatoriedade que não era possível e a secretária implementou o setor jurídico isso trouxe uma satisfação grandiosa então fica aí também mais essa sugestão se já houver esse setor que seja mais fortalecido para acompanhar mais de perto o trabalho das terceirizadas no mais parabéns a vocês contem conosco contem com essa casa deputado Gil Pereira a gente tem acompanhado o trabalho dele à frente da comissão movimentou aqui fez um dos maiores eventos dessa casa esse auditório aqui plenamente lotado de pessoas que estão realmente interessadas nas energias renováveis nessa nova situação que o estado precisa buscar então parabéns também deputado Gil pela condição dos trabalhos parabéns a toda equipe técnica aqui presente nessa tarde secretário Adriano primeiramente professor Wendel vamos abordar com relação as WITEC que são importantes para a realização de capacitações estão priorizadas nas iniciativas da ciência tecnologia e inovação importantes centros para a formação de mão de obra nós temos hoje lá em torno de 75 mil certificados emitidos são 249 capacitações presenciais 6.300 alunos em parceria com prefeituras então nós temos que continuamente fortalecer a interlocução nossa com as WITEC através dos municípios receber as contribuições dos senhores que tem essa interlocução também com as prefeituras mas o fato é precisamos manter ativas todas as WITEC e fortalecê-las então ao longo da gestão desse governo a gente espera que todas as iniciativas sejam no sentido de fortalecer e ampliar essas iniciativas que são tão importantes com relação ao aeroporto de Goianá realmente a gente tem que entender um pouquinho a questão da dinâmica de Goianá que foi um aeroporto criado aproximadamente 30 quilômetros de Juiz de Fora em função da dificuldade da pista que a gente tem com o aeroporto que é hoje dentro da cidade inclusive com acidentes graves que nós tivemos aí há pouco tempo o aeroporto de Goianá ele foi feito e eu tive a grata satisfação de participar lá atrás quando nós tomamos a sábado decisão de tirar esse curso do Estado e passá-lo para a iniciativa privada tivemos uma óvora enorme que foi tivemos que retirar um morro inclusive que tinha à frente do aeroporto é uma pista longa com uma grande capacidade com algumas limitações de carga ela não para o processo construtivo ela tem um pequeno problema do ponto de vista de carga por centímetro quadrado então a gente imagina que poderia transformá-lo num aeroporto de carga mas por exemplo a pista tem dificuldade para descer cargueiros hoje e nós identificamos isso quando nós começamos a conversar com a Selma que é uma empresa que está em Petrópolis e é uma empresa ligada ao grupo GR a GE pega as turbinas de avião que tem no mundo manda para vários censos de manutenção e muitas dessas turbinas vêm para Petrópolis descem em Viracopos vêm em cima de caminhão descem e é dado manutenção dessas turbinas em Petrópolis nós estamos fazendo uma iniciativa com a parceria do INDI que a ideia era trazer a manutenção dessas turbinas para o aeroporto de Goianá quando nós descobrimos que tem essa dificuldade de descer avião de carga em função da limitação de pista mas é um aeroporto que hoje está em pleno funcionamento nós temos voos para Campinas para São Paulo e agora na recuperação do voo em Minas e desses voos regionais sustentáveis nós colocamos um desafio para a Asta que é fazer essa integração com o aeroporto de Belo Horizonte em Confins para que a gente fortaleça a questão logística de carga aqui em Belo Horizonte estamos conversando com algumas empresas e aí as lideranças principalmente de Juiz de Fora sempre defendem muito o Goianá na visão do aéreo espacial e nós estamos mostrando para eles que a gente tem que olhar para outros setores setores de alimento por exemplo tem várias áreas já identificadas no entorno disponíveis no INDI então nós estamos efetivamente oferecendo essas áreas e disponibilizando essas áreas para o setor produtivo e já estamos efetivamente conversando com umas 5 ou 6 empresas então espero que logo a gente possa dar alguma notícia bem concreta para o senhor a respeito e aqui vale lembrar também a importância da CEMIG nós tivemos lá recentemente identificamos a necessidade de melhoria da qualidade de energia no entorno do aeroporto colocada pelo prefeito de Goianá e aqui prontamente fomos atendidos com a ajuda do doutor Ronaldo temos 3 milhões de obras em execução para que a gente tire esse gargalho de energia que tinha do ponto de vista empresarial no entorno então sanando essa pendência agora no curto prazo nós vamos estar efetivamente ofertando com mais uma oportunidade de investimento no Estado Caso Duarte Alô deputado professor Wendel prazer em reencontrá-lo aqui só toca dois pontos aí do ponto de vista até de educação ambiental e consumo consciente nós existe o programa até um nome sugestivo é chamado programa CHUAR mas o que a gente identificou que sem dúvida ele está tendo uma atuação tanto quanto tímida então representa uma oportunidade enorme são distintos grupos sem teatro músico e tudo para levar e percorrer o Estado os locais onde a COPAS atua de fato divulgando temas relativos a conscientização do uso de recursos cítricos e outras questões voltadas para a educação ambiental então vossa observação é muito pertinente que já tínhamos identificado que apesar da existência havia uma certa talvez timidez pelo menos mais recente do ponto de vista de atuação então nós estamos muito bem alinhados e aderentes à proposta no tocante aí o senhor não sabe como é que eu já falei isso mais cedo eu me envergonho quando eu ouço uma situação como o senhor descreve me envergonho como executivo da empresa como profissional da área de infraestrutura porque a empresa só se justifica pelo atendimento do seu cliente final isso eu me narra aí uma experiência ruim a respeito de uma situação então para a gente que é prestador de serviço é muito ruim dentro do processo que estamos ainda passando de reestruturação organizacional da companhia que começou inclusive no primeiro ato nosso nessa busca de eficiência da redução de oito diretorias para cinco que é como a Copasa está hoje e assim ela seguirá mas nós também estamos com isso mexendo em áreas fundindo outras e criando uma que vai estar absorvendo exatamente entre outras atribuições essa parte de relacionamento com o cliente que hoje a Copasa apesar de até então ter oito diretorias mas nenhuma delas cuidava especificamente de clientes e do negócio que é como a gente está se formatando agora e aí essa área vai ter especificamente uma visão cliente e uma visão prestação do serviço que ela obviamente elas tem total relação mas a gente precisa entender a prestação do serviço a partir do cliente que é a razão de existir acho que eu já trabalhando na infraestrutura e algum bom tempo também na prestação do serviço a empresa só existe por causa do cliente porque ela presta o serviço hoje nós temos uma discussão muitas vezes interna que a Copasa não existe na Mar de Espanha 525 a Copasa existe onde estão os seus contratos então essa visão de prestação de serviço de atendimento ao cliente é o que a gente está colocando então apenas aproveitando para falar com o senhor e para toda a casa que essa é uma questão de uma atenção especial que a gente está dando agradeço até o apoio de toda a diretoria e dentro dessa mudança nós temos certeza que vai melhorar e muito o atendimento lá ao nosso usuário final que é a razão da existência dessa companhia obrigado eu confesso que não conheço o projeto do Campos de Luz mas eu vou ver com o Marco Antônio vou me inteirar e vamos estudar só uma réplica que eu tenho só um manifesto a fazer para o nosso presidente da Copasa que levou a nossa Josi né Joyce desculpa levou a nossa Joyce mas foi uma boa atitude porque ela tem também eu falei da Semig não podia esquecer da Copasa tem sido feito um papel preponderante de interlocução com essa casa e eu acho que isso é muito importante porque os deputados representam o cidadão de Minas Gerais e nós somos porta-vozes dos mineiros então ter essa interlocução de forma bem feita então também parabenizo a Joyce pelo trabalho que ela vem desenvolvendo pois não se não me permita quebrar o protocolo que a partir da colocação aí do deputado professor Wendel eu gostaria então de agradecer a toda a casa pela generosidade conosco enfim e dentro de um processo que abrimos na ocasião e a Joyce poxa foi participar e tem contribuído fortemente aí pelo trabalho e hoje eu tive a oportunidade de falar com alguns colegas dos senhores aqui deputados e aí inclusive o senhor professor Wendel fala do ponto de vista da equipe falei para a gente vencer os desafios que nós temos pela frente nós precisamos montar uma boa equipe então essa é uma das razões exatamente de termos convidado a Joyce para estar conosco lá e é essa a intenção muito obrigado pela paciência presidente pois não considerações finais secretário Adriano caro presidente muito rapidamente obrigado pela oportunidade parabéns parabéns pelo debate um debate tão respeitoso de uma forma geral parabéns ao presidente da casa Agostinho pela essa iniciativa e aqui como bem colocado pela deputada a importância da gente fazer essa interlocução desse canal aberto a gente tem observado isso nas demais comissões que participamos e também no dia a dia no recebendo os deputados na secretaria nas vindas nossas aqui à assembleia e aí deputado Gil o senhor é testemunha da importância dessa interlocução o quanto fortaleceu como por exemplo o setor solar em Minas Gerais foi graças essa interlocução graças à legislação aprovada aqui que propiciou que o Brasil inteiro olhasse para esse setor em Minas Gerais e o tanto que ele tem crescido e tem oportunidade de crescimento então além de cobrar é importante também saindo daqui com as contribuições com as recomendações fazemos o nosso para casa e continuar melhorando o nosso dia a dia gostaria de deixar aqui presidente Bellini e para os senhores que estão fazendo essa discussão com relação a CEMIG apenas uma sugestão quando nós comparamos CEMIG e às vezes comparamos com empresas muito pequenas ou que estão focadas apenas em um negócio é importante lembrar que a CEMIG é uma empresa de geração, transmissão e distribuição de energia se eu comparar esse todo da CEMIG apenas com uma pequena distribuidora nós vamos ter números que não se equivalem não traduzem a realidade quando nós começamos a comparar CEMIG distribuidora que é aquilo que nos afeta no dia a dia nós podemos comparar por exemplo CEMIG com a Enel no Ceará podemos comparar CEMIG com a Energiza na Bahia ou com a CEMAR no Maranhão então nós estamos falando de empresas de distribuidoras que tem o mesmo papel com a sociedade presta o mesmo tipo de serviço e aí infelizmente quando nós comparamos A com A nós vamos ver que a CEMIG não está bem se nós pegarmos o custo de PMCO que é o custo de pessoal manutenção serviços e outros e compararmos a CEMIG com essas concessionárias nós vamos ver que a CEMIG está muito distante do primeiro quartil equivale a dizer o seguinte o custo de pessoal da CEMIG é mais ou menos o que representa para cada um de nós como cliente em torno de 300 reais do custo da CEMIG é como se cada um de nós clientes no estado pagássemos 300 reais a empresa melhor classificada do primeiro quartil é 197 então vejam a distância e oportunidade que tem de redução de custo na CEMIG e isso refletiria exatamente diretamente na tarifa então esse tipo de discussão é importante a gente ter quando olhamos outros indicadores por exemplo como o DEC a duração do desligamento nós temos a oportunidade entre a primeira colocada de melhorar em 28% quando olhamos a frequência do desligamento nós temos a oportunidade de melhorar em torno de 17% e temos outros indicadores como o preço da energia comprado os serviços prestados pela CEMIG a gente precisa comparar esses indicadores e vamos ver que a CEMIG já foi uma empresa do primeiro quartil e hoje está muito distante disso isso é apenas para contribuir com o debate ok agradeço a todos mais uma vez senhores presidente Bellini presidente Carlos senhores deputados presidente e aqui faço um último comentário e um agradecimento especial a toda a equipe do estado em especial a equipe da secretaria obrigado pelo esforço obrigado pela luta de vocês no dia a dia sou testemunha do quanto vocês têm contribuído por esse estado o quanto tem lutado para a melhoria da qualidade da prestação de serviço para implementar as estratégias que nós temos proposto sabemos que as demandas são muitas e aí uma recomendação do secretário Manuel Vitor a EPA para que a gente focasse na estratégia naquilo que era relevante naquilo que é importante então parabéns a vocês muito obrigado e o importante é que vocês tenham sempre em mente estamos trabalhando para recuperar o orgulho de ser mineiro muito obrigado agradeço ao secretário Adriano dá para não alongar também na linha do secretário para agradecer também obviamente agradecer a equipe Copasa e tudo e aí na sua pessoa deputado Gil a toda esta casa e que seguimos a disposição temos a consciência do desafio mas todos os esforços e o trabalho dessa companhia é voltado para isso como eu disse agora em uma fala recente a razão de existir dessa companhia é prestar o serviço então mais uma vez muito obrigado obrigado doutor Bellini eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês os deputados acho que é uma experiência de vida as coisas se resolve conversando se entendendo e é esse o caminho que eu acho muito bom parabéns seja ao presidente da casa seja ao deputado que tem feito esse trabalho de forma eficiente eficiente quero agradecer a minha equipe também que esteve aqui que se dedica todos os dias em fazer um bom trabalho oferecer os objetivos como o Adriano falou reduzir os custos para termos uma energia mais barata isso eu tenho certeza que é possível e acho que nós vamos chegar lá obrigado a todos agradeço doutor Bellini quero presidente de casa Eduardo parabenizar o seu trabalho dizer da felicidade do governador Zema escolher uma equipe competente dedicada que realmente está resgatando o estado dessas dificuldades nós estamos tendo uma dificuldade nacional muito grande o estado nem se fala mas escolheu pessoas competentes igual o senhor igual a equipe que o senhor tem na Copasa e em nome da Joyce aqui parabenizar em nome do Ricardo Simões também esse competente funcionário em nome deles dois eu quero saudar todos os funcionários da nossa Copasa então realmente que tem uma história bonita no nosso estado secretário Adriano parabéns pelo seu trabalho você falou aí do Manel Vitor e você hoje respondendo pela pasta parabéns pelo conhecimento que tem do estado pelo conhecimento que tem do desenvolvimento econômico da Semig da Copasa de todos os instrumentos do INDI que faz gerar emprego e renda no nosso estado então parabéns também pela escolha do secretário Zema e na sua pessoa também quero parabenizar o Fernando que está fazendo um belo trabalho o nosso Nilson também está lá no IDEN então parabéns a essa equipe toda a secretaria e doutor Bellini parabéns como foi bem falado aqui pelo nosso busco pelo professor Endo pela nossa deputada Selize nós estamos aqui há quase nove horas de reunião e o nosso governador Zema foi muito feliz em escolher o senhor para dirigir essa empresa também que é o orgulho de Minas Gerais a empresa referência nacionalmente internacionalmente isso a marca Semig é muito forte e na pessoa do Ronaldo vamos quero também saudar toda a diretoria do Marco Antônio pessoas fantásticas está ali o nosso Eduardo o Paulo que vem somar essa equipe também parabéns a Semig por esse trabalho o nosso aplauso reconhecimento do esforço que tem feito para atender nós temos essas dificuldades mas nós temos aí também a grata satisfação doutor Bellini de saber que nosso estado é um estado pujante pessoas querendo comprar energia da Semig quer dizer o estado sendo nesse novo momento as pessoas acreditando no governo Zema tanto é que tem esses empreendimentos vindo aqui para o nosso estado seja no comércio seja na indústria e agora nessa nova nova questão das energias inováveis bilhões de investimentos aqui no nosso estado e esse pessoal do nosso norte de Minas eu vou lá no doutor Ronaldo pedi a ele que invista primeiro esses 6 bilhões de 200 lá no norte de Minas porque nós temos o sol o tempo todo então para começar eu sei que o dinheiro é pouco meu pirão primeiro então para que a gente possa ter essas oportunidades nós temos lá esse investimento de Pirapora que já está energizado 411 mega agora vamos começar em um lá em na nossa cidade de Janaúba de 500 mega vai começar agora então são investimentos de bilhões com esse projeto de lei que nós fizemos aqui essa lei que fala que são do ICMS da nossa energia fotovoltaica nós já temos mais de 30 plantas eu acho que até mais já energizada tem mais 32 que a CEMIG More estão executando temos pedidos de 400 que coisa boa nós temos as pessoas acreditando em Minas Gerais as pessoas acreditando na CEMIG gerando emprego renda quer dizer para uma região que estava seca sem nenhuma perspectiva e agora nós temos essa grande perspectiva então quero agradecer ao nosso presidente Bellini por essa competência juntamente com o Ronaldo com o Marco Antônio com os nossos assessores diretores da CEMIG e que possa realmente já estar dando essa nova perspectiva de investimento para Minas Gerais eu tenho certeza que com a competência do Dr. Bellini vai vir mais investimentos e nós vamos colocar a CEMIG no lugar que ela sempre esteve sendo reconhecida nacionalmente e também internacionalmente quero agradecer também a assessoria da Assembleia aqui na pessoa do nosso amigo Júlio BD parabéns toda essa equipe maravilhosa também aqui da Assembleia desde 9 horas da manhã estão aqui e agradecer aos telespectadores da TV Assembleia que também está aí desde 9 horas da manhã nos assistindo e eu acho que o objetivo da reunião foi cumprida porque todos os deputados puderam fazer seu questionamento que foram respondido à altura as suas demandas eu acho que é com isso que nós vamos contribuir para o desenvolvimento do nosso estado mais uma vez parabenizar o presidente Augustinho Patrus por essa bela ideia e agradecer ao presidente Augustinho Patrus também por ter criado essa comissão de energias renováveis e recursos hídricos para que a gente possa avançar cada vez mais no nosso estado obrigado a todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado boa tarde a todos e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto